Hoje nós vamos trabalhar, é aquilo que eu falei ontem na apresentação. Nós procuramos dar uma ordem lógica para a sequência das disciplinas. Então hoje nós vamos, na sequência, nós vamos discutir a questão da regulação, que é uma questão muito cara para vocês e muito presente. Quem vai fazer a apresentação é a doutora Carla Bertocco. Ela deu essa mesma disciplina nas duas turmas anteriores. E ela é graduada em administração pública pela GV. É advogada pela PUC. E ela tem especialização em direito administrativo e setores regulados pela escola de direito também da GV. Ela participou da criação da Arcesp. Ela foi diretora da Artesp. E hoje ela tem uma função de governo. Ela é subsecretária de parcerias e inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. A Carla vai abordar hoje basicamente três questões. Ela vai apresentar para vocês o contexto de surgimento e a base legal da regulação de saneamento básico no Brasil. E especialmente no Brasil. Depois ela vai falar sobre as diretrizes da regulação na área de saneamento básico. E qual é a relação com o dia a dia de vocês. Então vai do mais geral, vai para o mais específico. E depois ela vai fazer uma análise do estado geral da arte, da regulação e saneamento básico no estado de São Paulo. E aí ela vai considerar o quê? Ela vai fazer essa análise do ponto de vista conceitual, do ponto de vista institucional. Os avanços que aconteceram e as deficiências que ainda continuam. Vocês receberam um papelzinho indicando auditório, anfiteatro, sala 401, sala 502. A divisão que nós fizemos dos grupos por trabalho da tarde. Ano passado nós dividimos os grupos, fizemos grupos de 15 pessoas. E eu fiz a mesma divisão este ano. Aí a Carla ponderou que ano passado realmente são sete, oito grupos, nove grupos. E a apresentação de cada um deles acaba sendo muito cansativa e repetitiva também. Então nós vamos rearranjar os grupos, nós vamos fazer 20 participantes por grupo. E à tarde, na hora de vocês assinarem a lista lá na Secretaria Escolar, vocês vão receber um outro papelzinho indicando o local onde vocês estarão no período da tarde. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Eu fico feliz de poder ver uma sala grande, uma sala cheia. Saber que vocês ainda estão conseguindo um tempinho na agenda para se dedicar ao curso de formação diante da crise que a gente está vivenciando, das dificuldades que eu imagino que todos vocês estão passando na ponta para dar conta dessa situação complicada, da escassez de recursos hídricos. Então, fico feliz de ter esse quórum tão recheado, porque a gente sabe das dificuldades, imagina, as dificuldades que vocês estão sofrendo. De certa forma, até colocar como usuária dos serviços, a gente que observa o dia a dia, vê com muita alegria, com muita satisfação, eu acho que o desempenho que a Sabesp está tendo ao passar por essa crise. Muito complicado, acho que ninguém tinha essa expectativa, mas é uma situação que afeta muito a vida das pessoas. A ideia hoje de conversar com vocês sobre regulação, como é um grupo muito heterogêneo, a gente não vai entrar no detalhe legal de dispositivos, porque senão fica muito chato e acaba, às vezes, interessando mais a um grupo e muito pouco a outros. Então, a ideia é passar de uma forma mais geral, obviamente sempre disponível para todas as perguntas que vocês entenderem necessárias, mas o meu objetivo maior é trazer esse conceito da regulação para o dia a dia de vocês, para ver o que isso atinge na rotina de trabalho e tentar explicar um pouquinho, quer dizer, como foi essa criação, por que isso surgiu, quais foram os propósitos e depois, juntos, a gente poder analisar se esses propósitos estão sendo cumpridos ou, de alguma maneira, desviados. E, no meio do caminho, a gente pontuar algumas questões mais recentes, quer dizer, essa questão da crise, como a Maritana falou, em 2013, quando a gente conversou, quando eu estive aqui com a outra turma da Sabesp, a gente não estava passando por essa situação, então é inevitável, a gente tem que comentar isso, nesse contexto da regulação, para que se insere essa crise. E também algumas outras questões, como as dívidas dos municípios para os quais a Sabesp vem de água ou não atacado, as reclamações dos usuários mais recentes, as discussões financeiras, quer dizer, como é que a gente mantém a receita, mantém a companhia viva nesse cenário de escassez hígrica e agora de recursos. Enfim, então é por aí mais ou menos que a gente vai. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho da regulação nossa, quer dizer, esse tipo de regulação made in Brasil, que não é muito comum em outros lugares, para variar, tem outras questões também no Brasil que são muito típicas do nosso país, como é que surgem as agências, o que nós estamos vivenciando hoje, as suas principais características e objetivos da regulação. Depois, explicar um pouco dos bastidores de como surgiu essa lei, que hoje em dia todo mundo tem que respeitar, então a 11.445, quer dizer, como é que se chegou até esse texto legal, a questão da titularidade, que sempre passa, teve julgamento, quer dizer, nesses últimos anos evoluiu um pouco, mas eu acho que ainda vale a pena comentar. Por fim, falar da Arcesp, quer dizer, como é que ela está estruturada, que tipo de atuação ela tem ou pode se esperar dela. Passar depois por um balanço mais nacional, quer dizer, vocês têm a visão do que está acontecendo em São Paulo, mas é importante também conhecer o que evoluiu no restante da federação. E aí finalizar com os comentários aí de alguns desafios e oportunidades que eu visualizo para a regulação de saneamento hoje. O que eu acho que é importante colocar? A regulação está no dia a dia de todo mundo. Por quê? Porque todos nós que moramos em cidades, a gente é usuário de serviço público. Então, de um lado, vocês trabalham em uma empresa que é prestadora de serviços públicos, num regime de monopólio, como a gente fala, não dá para optar, hoje eu quero a água da Sabesp, hoje eu quero a água da empresa B, você é servido por uma empresa só e tem que ser assim. Não dá, já imaginou, passar duas tubulações paralelas pela cidade inteira, é absurdo. Então, nessas situações, quando a gente tem um monopólio, quer dizer, quando o usuário não pode escolher de quem ele vai comprar o serviço, porque em outras situações a gente consegue. Hoje até TV a cabo você tem, em algumas situações, possibilidade de escolher. Quando você vai para um supermercado, você escolhe entre marcas de produto, com a água não é assim. Então, em grande medida, a gente até pode discutir nesse cenário de escassez, em alguns casos, alguns clientes até podem optar, às vezes a gente até tem esse interesse por água de poço ou de caminhão, nessa situação de escassez, tem algumas políticas da Sabesp nesse sentido, mas no geral, para a grande massa de clientes da Sabesp, não é uma opção. Eles têm que conviver com a empresa, porque eles só têm aquele emprestador de serviço. Em energia elétrica também é assim, pelo menos por hora. Se discute muito hoje em dia, não sei se vocês têm acompanhado pelos jornais, com o problema da escassez hídrica, isso também, obviamente, afeta os serviços de energia elétrica, e como a nossa matriz é muito baseada em energia gerada hidrelétrica, a gente tem essa dificuldade, esse custo tão alto quando a gente tem que comprar energia térmica, hoje o que está se discutindo é a cogeração individual. E é interessante isso, porque isso em água, talvez daqui a alguns anos, com essa crise, com o que restar dela na cabeça das pessoas, talvez sobre alguma iniciativa nesse sentido. Mas em energia já está acontecendo. Quer dizer, todo mundo compra a energia daquela distribuidora que atende uma região. Na nossa região, por exemplo, aqui na capital, é a Eletropaulo. Você não tem como falar, não, eu gosto da CPFL, quero a CPFL aqui. Não tem. Quem está aqui é a Eletropaulo. Contente ou não, mas é ela, é o que tem para hoje. Agora, você pode, aos poucos, caminhar com algumas ideias da geração individual. É dizer, é quando o usuário fala, olha, eu não quero depender tanto da Eletropaulo. Então, eu vou ter aqui a minha geração. Recentemente, eu fui visitar a minha sogra, que morava em Cotia, e tem um shoppingzinho aberto na Raposo Tavares, na beira da Raposo Tavares, onde, não sei se algum de vocês passa por lá, mas dá para ver da rodovia uma torre de energia eólica. Então, o shopping está lá, ele não consome toda a energia, essa torre não é suficiente para abastecer integralmente o shopping, mas está lá. Quer dizer, uma parte da energia que ele consome, ele produz. Outros players, outros usuários grandes que a gente está vendo hoje em dia, o que estão fazendo? Estava essa discussão até lá no Palácio do Governo esses dias. Ou implantando, vamos dizer assim, aquelas instalações fotovoltaicas para geração solar, ou, às vezes, comprando gerador. Muitas vezes tem gente que compra com medo, o receio de faltar energia, e aí, de repente, isso comprometeu o seu dia a dia e tem um prejuízo maior. Mas também tem muita gente que já começa a fazer as contas, e fala, bom, já que eu posso gerar um pouquinho de energia aqui. De repente, é interessante eu gerar no horário de pico, e aí eu baixo a minha tarifa média, porque a gente tem ainda, no caso de energia elétrica, a tarifa variando o valor conforme o horário do consumo. Então, o usuário, ele começa a buscar alternativa. Em alguns casos, isso é possível, dificilmente vai atender integralmente a ele, mas na maior parte dos casos, ele não tem tanta disponibilidade. O usuário residencial tem muito pouco. Em água, eu imagino que talvez daqui a algum tempo, a gente tenha, no caso, mais de indústrias, acredito pouco que o consumidor residencial possa manter essa iniciativa a longo prazo. Mas a gente começa a ver, de fato, alguns consumidores, alguns clientes mais de indústria, hoje se preocupando com outras alternativas. Então, a construção de cisternas, que também é importante. Outros indo atrás da questão dos poços, com todos os cuidados que a gente tem que tomar nesse caso. Mas, enfim, a parte dessas iniciativas, quer dizer, no grosso, é isso. Todo mundo depende da Eletropaula aqui em São Paulo, da Sabesp, com raríssimas exceções. Nesse cenário é que cabe a regulação. Porque hoje em dia, o que a gente tem, não é o caso, e aí a gente vai fazer uma distinção, no caso de regulação de operadores públicos, como é a Sabesp. Mas nos demais, imagine, você não poderia deixar a Eletropaula aqui sem nenhum tipo de fiscalização. É um operador privado, tem ações negociadas na Bolsa e tudo mais. E, obviamente, ele tem o seu papel, é legítimo, não é uma crítica entre o bem e o mal, entre o pobre e o rico, mas ele tem os seus objetivos de lucratividade. Então, tem que ter alguém olhando para isso, olhando para a qualidade do investimento, para a qualidade do serviço, para o valor da tarifa. Então, é nesse cenário que o Estado passa os serviços para terceiros administrarem, como é o caso do setor de energia elétrica, como é o caso do setor de telecomunicações, em muitas situações, o caso de petróleo, de transportes. E aí, fala, poxa, se eu passei eu, Estado, que supostamente sou eu que defendo o interesse público, quer dizer, tem um ser eleito, tem toda uma estrutura e um aparato burocrático, se o Estado passa isso por um terceiro, ele tem que assumir o papel de fiscalização. É nesse contexto, é com essa ideia, que isso surge. E aqui no Brasil, obviamente, surge naquele contexto das privatizações, porque antes o Estado mesmo operava, não tinha muito o que se falar em regulação. O Estado prestava sempre o serviço diretamente. E aí começou, quer dizer, pelo setor elétrico, pelo setor de telecomunicações, aí privatizando ou concedendo esses serviços, e aí dando origem às agências reguladoras. Isso principalmente no plano federal. No plano estadual, um pouquinho diferente. Mas a preocupação do Estado é isso, ele tem que influir nas relações econômicas, e ter que ter instrumentos aí de autoridade, para poder manter a prestação de serviço, dentro dos parâmetros que ele entendeu adequado. Então, o que eu queria colocar é que, embora vocês trabalhem em um setor específico, e são um setor regulado, vocês são usuários de todos os outros serviços públicos, que são regulados por outros entes, e que devem, que tem como objetivo, preservar os direitos seus como usuários, diante de uma empresa aí, que tem um contrato de concessão que tem que ser respeitado, que tem uma tarifa que tem que ser regulada. Então, é um pouco esse cenário. Se de um lado vocês prestam um serviço público regulado, e do outro vocês são usuários de serviços públicos, até como não podia ser diferente. Então, a regulação está no nosso dia a dia, com esses objetivos, e o que acontece? A regulação, ela pode ser, como a gente vai falar, do setor, por exemplo, de saneamento, mas é algo que existe já há bastante tempo. E ela tem, muitas vezes, dois tipos de objetivo. Então, o objetivo econômico, que é o quê? Então, vamos dar um exemplo, hoje em dia acho que todo mundo já está mais familiarizado com as funções do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Até recentemente tem uma discussão grande por conta da questão, seja do cartel dos trens, aqui em São Paulo, seja da Petrobras, aí, no âmbito maior. Então, o CAD está lá, é um órgão que se propõe a regular o poder das empresas, o poder econômico das empresas. Então, muitas vezes, não permitir que muitas empresas se juntem, porque aí o usuário fica sem a opção de comprar de um terceiro, porque elas ficam muito grandes, compram todos os concorrentes, e a gente fica com uma opção só em mercados que não precisam ser assim, ou quando eles percebem o que a gente chama de infração à ordem econômica, que é o caso do cartel. Então, tem vários prestadores de serviço, mas os prestadores combinam, olha, eu vou ficar com, por exemplo, a prestação de serviços aqui na região sudeste do Brasil, você fica no norte, você fica no nordeste, e todo mundo pratica um preço mais alto, porque a gente não vai ter concorrência. Então, atentar à concorrência é uma infração à ordem econômica, e o Cádio está lá e se dispõe aí a evitar, a reprimir esse tipo de comportamento. Controle de preços, como a gente já teve no passado, a admissão de novos agentes, a gente teve um caso interessante recentemente, onde eu estava trabalhando, que é a Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado, em meio do interior, possivelmente passou por uma das rodovias concedidas, então, essas rodovias que a gente fiscaliza, e foi muito interessante, a gente fez recentemente a PPP, a licitação da PPP da rodovia dos Tamoios, acho que a maioria conhece, a Tamoios foi duplicada pelo Estado, o Estado está fazendo os contornos ali na região de São Sebastião, mas falta a Serra, então, aí esse concessionário vai administrar todo o sistema, e tem que fazer a obra da Serra, que é uma obra super complexa, são mais ou menos 12, 13 quilômetros de túneis, e no padrão que a gente tem da imigrante, então, uma rodovia difícil de fazer, numa região aí, do ponto de vista geológico, também complicada, mas o que chamou a atenção? Quando a gente fez a licitação, tiveram cinco concorrentes, isso depois da gente ter passado por situações onde grandes concorrentes do mercado diziam que não ia ter ninguém, se a gente não atendesse os interesses deles, a gente se manteve firme e vieram cinco concorrentes. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, tocando nesse tópico da admissão de novos agentes de mercado, foi que o licitante vencedor, ele ofereceu um desconto mais ou menos de 39% do valor do conjunto dos investimentos, das despesas que o contrato vai ter ao longo de 30 anos. Então, um desconto extremamente significativo. E por que ele ofereceu? Lógico, deve ter feito suas contas, esses empresários de fato não são, não tem nenhum bobo por aí, mas o que a gente percebe é que esse que ganhou é uma empresa que não atua ainda na área de concessão de rodovias. Então, o que é interessante? Os outros licitantes que já atuam há muitos anos, que já têm expertise, eles tentam evitar que novos concorrentes entrem. E essa empresa nova, ela paga, quer dizer, ela deu um desconto muito mais expressivo. Por quê? Porque ela quer entrar nesse mercado. Então, em geral, quando você tem um player que não está no mercado, mas ele quer entrar no mercado, ele está disposto a ser mais ousado, mais agressivo na sua proposta. Porque ele sabe que já tem um mercado consolidado, para ele entrar, ele vai ter que pagar, quer dizer, ele vai ter que dar um bid, uma proposta muito agressiva. E foi o que foi feito. Era uma proposta, um desconto em cima de uma contraprestação, e ele deu ali praticamente 90% de desconto nessa contraprestação. Os licitantes, que já são operadores, todos falam, ah, ele não vai conseguir fazer, porque é impossível. E o que a gente percebe no fim do dia, quando vê o plano de negócios, é que não é impossível. É possível, sim. Mas você tem que ir cada vez apertando mais. Então, isso é algo que a gente só consegue fazer quando o mercado é aberto. Então, você tem que reprimir quando os agentes se unem, para evitar que novos players entrem no mercado. Por quê? Porque isso o objetivo é manter o preço lá em cima. Então, essas são as questões que tem de interface na regulação, mais com esse viés, que a gente chama de objetivos econômicos, que é para manter a concorrência, manter a competição, e supostamente, de acordo com os nossos teóricos economistas, a gente teria uma situação de bem-estar social, quando você tem aí a competição e a tarifa mais justa possível a ser oferecida para o usuário. Considerando um mercado tão grande como esse, um daréu, por exemplo, de rodovias ou de energia, é importante que tenha concorrência. Senão, a gente que tem pouca informação, mesmo a gente que trabalha nessa área, é difícil. Você vai participar de uma revisão tarifária da Eletropaulo? Um daréu de números, fatores de eficiência, valores de investimento, como é que a gente, como usuário individual, vai chegar a se colocar lá e dar algum palpite? Então, você tem que ter um terceiro olhando por isso. E também, outro tipo de regulação que a gente chama de são gerais, mas que tem repercussões aí na esfera econômica, que são as medidas ambientais. Então, a regulação empreendida por IBAMA, CETESB, urbanísticas, quer dizer, para a gente ter a aprovação dos empreendimentos, ou até a disciplina de profissões. O CREA, a OAB, enfim. Então, a regulação em si não é algo recente. O que a gente tem mais recente no Brasil é a instituição das agências reguladoras e o foco em determinados conjuntos de atividades, que é algo que veio aí depois, em geral, depois das concessões, das privatizações. Então, a gente começa, por exemplo, com o mercado de ações, a Bovespa, administrando isso, e a CVM regulando. O setor de telecomunicações, de fato, é inegável o avanço que a gente teve, se a gente for pensar de 1995 para cá, com a questão da telefonia celular no Brasil. Isso se deve muito à abertura de mercado, à possibilidade de competição, mas também tem que ficar de olho. Então, tem com todas as reclamações que eu tenho certeza que todos temos, até porque quando a gente vê no PROCON, as companhias de telefonia estão sempre em primeiro lugar. Mesmo quando o PROCON depois corrigiu, o que era um erro, obviamente, que eles praticavam antes, que era o número absoluto, e aí é natural que sempre os prestadores de serviço público iam se complicar, porque é prestador de serviço público que atende milhões e milhões de clientes. Mas hoje já é um número ponderado e mesmo assim as empresas de telefonia estão sempre à frente com as reclamações. Mas, enfim, é inegável o avanço que a gente teve. E depois o setor de saneamento básico, de transportes, de seguro-saúde, enfim. Então, são setores específicos, mercados que a gente tem hoje com serviços regulados. E o setor pode ser privado, atividades econômicas em sentido mais amplo, mais geral, ou setores, vamos dizer assim, que a gente chamava antigamente de reserva estatal, que eram aqueles prestados pelo Estado, os benditos serviços públicos, como saneamento, energia, telecomunicações, que passam a ser regulados. Também a gente tem a exploração de bens públicos, as próprias bacias de petróleo, que são bens públicos, são explorados por terceiros e são regulados. E aí um conjunto de monopólios estatais, que deveriam ser regulados, assim, no geral, a gente tem mais dificuldade nessa área. Um caso, por exemplo, são os correios. Então, discussões, essa BESP já teve discussões importantes com os correios, acerca da reserva, a gente podia entregar a conta diretamente, ou se tinha que, imagina, ir lá, mede, imprime, depois volta, processa aquilo, dá para os correios, o correio entrega, não faz o menor sentido. Mas os correios brigaram bastante para evitar que essa BESP pudesse entregar a conta diretamente na casa das pessoas, alegando que essa era uma reserva estatal, e um monopólio dele. Então, discussões desse tipo que a gente ainda tem. Então, quer dizer, a ideia é mostrar que a discussão em si, regulação, não é algo novo. Mesmo no setor de águas, você já tinha o bendito código de águas. O que é novo é essa figura das agências reguladoras. Então, isso vem aí, começa a surgir com a ANEL e a ANATEL, no âmbito federal, e depois, no âmbito estadual, vem aqui para São Paulo, a CSPE, que era a Comissão de Serviços Públicos de Energia, que foi criada na época da privatização da Congás, e também das distribuidoras de energia elétrica. E depois alcança hoje o setor de saneamento, com mais ou menos 10 anos de atraso em relação aos demais setores. E aí, para falar um pouquinho, essas agências reguladoras, o que elas fazem, o que elas deveriam fazer? Então, um papel que é importante é editar normas. Por que editar normas? Porque hoje, se a gente for olhar a Sabesp também, quer dizer, você atua com base em um contrato. A gente já tinha antigamente os contratos, hoje são contratos com uma outra configuração, mas, de novo, contratos. E esses contratos, é óbvio, eles não têm como ser extremamente detalhados. Eles não têm como prever todo tipo de situação que vai acontecer na prestação de serviço naquele município durante 30 anos. Então, essas normas, elas vêm para detalhar aquilo que está no contrato, para esclarecer e para estabelecer uma uniformidade. Hoje, uma coisa que a gente lembra sempre, quer dizer, e por enquanto tem funcionado no âmbito do Estado de São Paulo, é que a maioria dos municípios atendidos pela Sabesp são regulados pela Arcesp. Então, quando a Arcesp edita uma norma, com as críticas possíveis ou não, enfim, em relação a cada norma, é uma norma. E esse é um cenário extremamente positivo pela Sabesp. Porque, de outra forma, ainda mais que os serviços, a grosso modo, são municipais, o que a gente poderia ter? Como cada agência reguladora tem o poder de editar normas, você poderia ter uma norma, por exemplo, sobre, sei lá, faturamento ou sobre cobrança indevida de cada um dos municípios atendidos pela Sabesp. Quer dizer, um limite, por absurdo, isso poderia acontecer. Por quê? Porque cada uma dessas agências reguladoras, quando criadas legalmente, quer dizer, dentro dos ditames legais, no limite, cada uma delas pode editar a sua norma. E, às vezes, a gente pega uma turma que gosta de editar o seu, que é marcar a história, fazendo aquilo que ela acha a melhor coisa do mundo. E aí, a gente tem uma dificuldade muito grande. É impossível para a Sabesp cumprir uma norma em cada um dos municípios que ela atua. Mas, enfim, então, essa ideia, editar normas para justamente poder esclarecer pontos que não ficaram claros no contrato, porque o contrato não consegue prever todas as situações. O segundo papel, e o que é mais importante, até me parece, até o que as pessoas lembram muito, é a questão da fiscalização. Eu lembro quando eu fui para a Arcesp, a gente tinha uma dificuldade muito grande em convencer os municípios a adotar a Arcesp como agência reguladora. Quer dizer, cada município queria criar a sua agência reguladora. E a gente queria desestimular isso, obviamente, pela dificuldade, praticamente impossibilidade de aplicação disso. Eles falavam, não, mas, doutora, tem que fiscalizar a Sabesp, tem que fiscalizar a Saneágua. Quer dizer, o prefeito e mesmo o usuário, quando eles veem a agência reguladora, eles veem só o papel da fiscalização. Eles ignoram todo o resto. Quer dizer, o que eles querem mesmo é ver o circo pegar fogo. Então, é a coisa de fiscalizar, de aplicar a punição. É isso que está na expectativa e na cabeça das pessoas como papel de agência reguladora. E é fogo, porque isso, naturalmente, vai caminhar para um sentimento de frustração. Porque, na maior parte dos casos, as pessoas não têm a consciência de que, mesmo que seja para você, quando você fiscaliza, identifica algum problema e você vai aplicar uma penalidade, isso tem no Brasil e no Estado de São Paulo também, toda uma regulação legal. Então, você tem todo o processo administrativo, a defesa, a ampla defesa do contraditório. Então, não é assim. Às vezes, a gente reclama de uma coisa e vai ter uma resposta disso três anos depois. É um horror, porque você fica com a sensação de que aquilo não resolveu. Mas, ao mesmo tempo, é o respeito às leis, a ideia de dar o direito de defesa, porque as pessoas têm muito essa vontade, essa angústia, quer dizer, não, olha, me atendeu mal, eu quero mais que seja penalizado hoje e resolva todos os problemas. E a coisa não funciona exatamente assim. Mas, esse papel de fiscalizar e, naturalmente, de aplicar a sanção, é o papel que as pessoas mais têm na cabeça como papel da agência reguladora. E aí, um cuidado que eu vou comentar mais à frente é lembrar que a agência reguladora não é PROCON. O PROCON é um órgão que é montado, foi idealizado para defender os interesses dos clientes, dos usuários. para eles, o usuário sempre tem razão. Então, vai atrás disso. Agência reguladora, não. Porque a agência reguladora tem como papel fundamental, e aí a gente vai destacar aqui, é garantir o respeito ao contrato que foi firmado. E esse contrato, ele tem direitos e obrigações para todas as partes. Então, nem sempre, obviamente, aquela parte, seja o usuário, seja a concessionária, seja o governo, tem sempre razão. A gente tem sempre essa discussão. Bom, só para terminar aqui em cima. As agências, muitas vezes, também resolvem disputas entre os atores de mercado. Em saneamento, isso é menos comum, mas, por exemplo, em telecomunicações, a gente tem muita discussão nesse sentido, que é, por exemplo, a autorização de uma operadora de usar uma rede de outra operadora. Então, em saneamento, isso não acontece, mas em telecom, em energia, isso acontece bastante. E aí, a gente tem conflitos muito significativos, porque sempre aquele que é o detentor da rede, ele dificulta o acesso do outro player à rede dele. E, por fim, decidir aí sobre as reclamações dos usuários ou consumidores. Isso dentro do contrato de concessão, e, obviamente, isso varia de setor. Ainda tem, em alguns casos, algumas agências, principalmente as nacionais, as federais, elas publicam informações do setor e apoiam os ministérios no planejamento de novas outorgas. Então, isso acontece muito, por exemplo, na ANP. Então, a ANP tem todo o mapa, vamos dizer assim, da disponibilidade de petróleo no Brasil e ela orienta o ministério quando vai fazer novos leilões de postos de petróleo ou de fontes de outros tipos de energia. Mas, se tiver que resumir, é essa a ideia. Quer dizer, a agência surge para garantir o respeito ao contrato que foi firmado. No âmbito de saneamento, isso reflete muito na questão da tarifa, e na questão das metas. Então, quando a gente vai lá e assina um contrato com o dado município, a gente se compromete com metas. Então, olha, eu vou atingir, sei lá, 100% da distribuição de água, vou atingir toda a população até 2022. Então, está lá, está lá no contrato. A agência vai ter que checar se essa BESP fez isso. Na área de transportes, como a gente não tem metas de qualidade, hoje, o que está muito atrelado ao papel da agência? É garantir que os investimentos que o concessionário se obrigou a fazer no contrato de concessão sejam feitos da forma como eles estão no contrato de concessão e no prazo do contrato de concessão. O mais difícil é o prazo, principalmente pelo ambiente que a gente vive no Brasil. Então, algumas obras vão parar na justiça, algumas obras param no Ministério Público. Então, essa é sempre a dificuldade. E aí, cabem questões interessantes, que a gente vai falar um pouquinho no caso da Sabesp sobre a demanda lá na frente, mas que é o que a gente chama que aí é um pouco da inteligência de cada mercado, a inteligência quando você vai modelar uma concessão, uma PPP, que é a matriz de risco. Então, o mais importante é a matriz de risco. Como é que a gente vai fazer de quem é a responsabilidade de cada tipo de serviço, de risco no contrato de concessão? Então, no caso de, por exemplo, de demanda. De quem é o risco da demanda? Quer dizer, quantos clientes vão ter? Quanto vai ser consumido de água? Ou, no caso de transportes, quantos veículos vão passar na rodovia? De quem é o risco ambiental ao longo pelas obras, por conseguir as licenças ambientais para as obras que devem ser feitas? No geral, isso fica com o prestador de serviços. Lá na Tamoios, por exemplo, que a gente percebeu que era uma região onde tinha muita discussão da questão ambiental, a gente puxou esse risco para o Estado e só fez a concessão quando a gente já tinha a licença prévia emitida pela CETESM. Aí, depois, o risco de financiamento. Quer dizer, de quem é o risco de financiamento? Se o dólar subir, se o dólar cair, se o mercado tiver mais aberto, se o mercado tiver dificuldades, de quem que é esse risco? Isso tudo fica dentro do contrato de concessão. É a matriz de risco. E ela é interessante porque, como eu disse anteriormente, como a gente não consegue prever tudo o que acontece em 20, 30 anos, a gente tem que tentar estabelecer da melhor forma possível as regras do jogo. Porque depois, quer dizer, quem pensou no contrato, quem pensou na lei, quem começou com isso, não está mais lá. Aliás, invariavelmente, é isso que acontece. Até porque a gente tem muitos casos, não é o caso da Sabesp, mas a gente percebe que quando são empresas privadas, você tem uma área de novos negócios e uma área de operação. Então, o sujeito de novos negócios está lá e estuda a proposta, faz uma série de questionamentos, apresenta ali a proposta na licitação e quando o vencedor, ele abre uma champanhe, comemora e vai embora. Aí vem o pessoal da operação e ficou com a bucha na mão, porque participou da discussão toda. Nas agências reguladoras, por onde eu passei recentemente, em especial no caso de transportes, é muito isso também. Você tem uma área no Estado que faz as grandes modelagens, a ideia das concessões, não é o caso de saneamento, mas nos outros setores. Depois, essa turma vai embora e aí, ou o setorial ou a agência reguladora tem que se haver com o dia a dia da execução do contrato. E a gente sabe a dificuldade que é. Porque é isso, a gente literalmente, a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue descobrir nem as questões que vão surgir. Então, assim, você tem que ter o mínimo da regra do jogo estabelecida, que é essa matriz de risco. Então, de quem que é o risco de demanda, de quem que é o risco ambiental, de quem que é o risco de construção, de quem que é o risco financeiro, esse tipo de coisa. Então, isso é bem importante. Ixi, está atualizando aí. Eu vou passando para o próximo slide, depois vocês vão ver, mas qual que é, enfim, nesse contexto todo da regulação, quando a regulação surgiu, foi engraçado, porque muitos juristas, muita gente descontente com esse modelo, em geral, de partidos de esquerda, que também eram contrários ao próprio Instituto da Concessão, da prestação de serviços por empresas privadas ou de economia mista, questionaram muito a legalidade das agências. Isso foi superado, os tribunais pacificaram, mas ainda assim, a gente tem, hoje em dia, algumas dificuldades com relação à questão judicial, porque você tem, hoje, então, um órgão administrativo técnico, uma agência reguladora, que supostamente tem um pouco mais da expertise daquele mercado. Mas, no Brasil, a gente tem um artigo 5º na Constituição que diz que qualquer pessoa, se sentir lesada, se sentir prejudicada, tem o direito de recorrer à justiça, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. o que acontece muitas vezes? A agência reguladora, ela decide de uma determinada forma e aí, uma das partes não contente, ela vai recorrer. Como administrativamente não tem recurso, não tem um grau de recurso sobre as decisões dos dirigentes das agências reguladoras, invariavelmente, quando o concessionário se sente lesado, ele vai para a justiça. Então, é interessante a gente ter esse ponto que a justiça já reconheceu a legalidade das agências, mas, muitas vezes, ela, até por dever de ofício, não tem muito jeito, como a nossa Constituição diz, que em qualquer situação, quando você se sentir prejudicado, você pode recorrer à justiça, acontece muito isso. Então, supostamente, um ente, ou um órgão que era destinado a acelerar a decisão sobre divergências no cumprimento do contrato de concessão, ele não consegue sempre cumprir esse objetivo, porque, muitas vezes, ele toma uma decisão e aí o concessionário vai à justiça. No caso de saneamento, isso é menos comum, por quê? Porque tem uma situação, até de certa forma, que pode causar um melingre, que é, a operadora do serviço de saneamento, no caso aqui, nós, a Sabes, ela é pública, a agência reguladora também é pública, ambos do governo do Estado. Então, a gente não tem, assim, um precedente, tenta-se conversar, negociar da melhor forma possível, embora, lógico, sempre a questão da possibilidade da justiça remanesce. Nos casos, por exemplo, de transportes, isso é mais comum, de energia, isso é mais comum. Então, o setor privado, e aí, é engraçado, eu brinco, a gente que trabalha em agência reguladora, a gente tem que estar acostumado a ser criticado sempre. Então, o setor privado adora falar que é importante a agência reguladora que traz investimento, a independência, a autonomia e tal. E eles fazem mil elogios quando você decide a favor. Aí, quando você decide contra, vai para a justiça e voltamos ao tradicional no Brasil, que fica há 10 anos discutindo isso no âmbito judicial. Então, são questões que aparecem e que uma das formas que a gente tem mais recentemente de tentar se proteger um pouquinho disso, e eu acho bem interessante, é uma espécie de seguro. Então, no setor de transportes, por exemplo, o que a gente colocou? Não tem problema nenhum, pode ir para a justiça. mas a multa é paga antes. E no caso de não ser paga, você tem um seguro que você aciona e que é uma condição, vamos dizer assim, de manutenção do contrato e se descumprido, o concessionário perde a concessão. Então, pode ir para a justiça, mas vai pagar antes. Então, é um pouco isso, para tentar fazer valer, porque senão fica uma situação muito complicada. Às vezes, nem o valor do advogado que o sujeito vai contratar para entrar com a ação judicial, às vezes, o valor é menor até do que o valor que está em discussão. Mas, caminha um pouco para a justiça. Então, a ideia é tentar fazer com que isso seja estancado no âmbito administrativo. E aí, eu acho que, na medida do possível, isso tem sido feito com relativo ao sucesso e só o que eu estou vendo nos últimos cinco anos são as causas com valores muito altos irem para a justiça. E aí, é compreensível, até porque é uma estratégia da empresa. A própria Sabesp, vamos imaginar, está numa situação de dificuldade com recursos hídricos e financeiro. Se você tem que pagar uma multa e você não tem caixa para isso, você fala, bom, então, vou recorrer à justiça, ainda que, no final, eu perca, pelo menos, eu vou pagar lá mais à frente quando eu tiver como programado ponto de vista financeiro. Então, isso também acaba acontecendo. É um dos artifícios que a gente tem. Uma outra questão importante, que é, nessas questões um pouco polêmicas das agências reguladoras, é a relação com o CAD e com outras agências reguladoras. Então, como eu falei, a parte de concorrência, cartel, isso normalmente é afeto ao CAD. E as agências reguladoras, no máximo, representam ao CAD, como a gente fez na Arcesp recentemente contra a Petrobras, num caso específico de gás. A gente achou que a Petrobras estava exagerando no seu poder de mercado e representou ao CAD, que é o parceiro, é a agência que é responsável por esse tipo de coisa. Mas, a gente tem situações, como eu falei, que existem nas quais existem uma pluralidade de agências reguladoras. E aí, nesses casos, às vezes, fica um pouco no limbo de quem é a competência naquele caso específico. Não sei se vocês assistiram recentemente, teve num dos casos da nossa crise hídrica aqui em São Paulo, que foi parar na televisão, teve um programa do Fantástico, num domingo, que mostrava aquela questão antiga, do ar nas redes, se tem, se não tem, se bota eliminador, se não bota, aquela questão. Isso foi parar no Fantástico, não sei se algum de vocês assistiu. E me chamou muito a atenção que, no fim, teve uma moça da Sabesp que comentou, que falou lá o que achava, o que não achava, e aí, no fim, mostra um advogado, supostamente, um representante da OAB, dizendo que aquilo é um absurdo, blá, 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 e ele fala, e a Ana tem que resolver isso. Eu olhei, eu pulo na minha cabeça, eu não acredito, em Rede Nacional, Rede Globo, domingo à noite, o cara fala uma bobagem dessas. A Ana não tem nada a ver com isso. A Ana é que trata de recursos hídricos, quer dizer, que vai discutir a questão das outorgas, se vai, se não vai, quer dizer, discussões muito mais amplas e nacionais. Não tem nada a ver com o assunto. A discussão, se pertinente ou não, que eles estavam tratando ali, se a gente estava cobrando indevidamente os usuários ou não, quer dizer, ainda que isso seja uma coisa muito pequena, perto do universo da Sabesp, mas enfim, se o sujeito estava sendo prejudicado ou não, é algo afeto exclusivamente ao contrato que a gente tem entre a Sabesp e aquele usuário para a prestação de serviço. E isso é regulado pela Arcesp. Em cada estado é regulado pela sua agência. A Ana não tem nada a ver com isso. O objeto da Ana é outro. São os recursos hídricos. A Ana é o equivalente nacional do DAE. Não tem nada a ver com a Sabesp, não tem nada a ver com a Arcesp. Então você vê que mesmo supostamente as pessoas técnicas, que até a Rede Globo foi entrevistar, ainda fazem uma confusão brutal com o papel e o objeto de cada agência reguladora. Mas é de fato, existe essa pluralidade e você tem às vezes essas confusões. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento a isso. E um último ponto desse slide que eu queria colocar é uma questão mais recente que é a regulação de operadores públicos. Algo que eu acho que a gente tem que ter em mente no caso de saneamento porque é diferente dos demais casos é que no saneamento a maioria dos prestadores de serviços são públicos, são controlados pelos Estados. Isso ainda é a realidade do Brasil. Enfim, boa ou não, não vou entrar no método, mas é a realidade do Brasil. Então é interessante porque nessa ansiedade, nessa aflição de trazer todos esses instrumentos regulatórios, me parece que todas essas ideias acabaram sendo de alguma maneira importadas de outros setores para o setor de saneamento. Então quando você pensa em regulação, você pensa o quê? É um setor cujo serviço é monopolista e prestado pelo setor privado. Então é o caso de energia, é o caso de telecomunicações que a gente já citou antes, é o caso de gás hoje aqui em São Paulo, mas não é exatamente o caso da Sabesp, assim como não é em outros estados. Então o que está sendo discutido hoje em diversos encontros técnicos na área regulatória é um pouco isso, quer dizer, o que diferencia a regulação de operadores públicos da regulação vamos chamar tradicional. Então você começou, fez as agências, as privatizações, as concessões, tudo bem. Então quem veio prestar foi a AES Eletropaulo, que é o de um determinado grupo, foi a Congas, que é o de um outro determinado grupo, que são empresas privadas. E no caso de saneamento, não. Então é uma questão que assim, eu acho que todos os reguladores não podem perder de vista. Quando você aplica uma multa numa empresa privada, aquela multa sai do bolso do acionista privado. Quando você aplica uma multa numa empresa pública, de alguma maneira, aquilo vai ser revertido em uma redução de recursos para investimento daquele mesmo serviço que é prestado. Então é um cuidado que tem que ser tomado. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, assim, acredito em regulação, acho que tem que ter, é melhor que nada, quer dizer, temos que correr atrás, tem que melhorar a qualidade, mas você tem que fazer essa distinção. Quer dizer, são setores diferentes, o objetivo do prestador de serviço privado é um. O objetivo do prestador de serviço, ainda que a gente brinque, que existe uma certa esquizofrenia público-privado, como a Sabesp, que tem ações no mercado, mas ainda assim, óbvio que a Sabesp quer ter lucratividade, mas a Sabesp tem os seus outros objetivos, até porque senão ela não estaria prestando serviço em municípios pequenos que obviamente são deficitários. Então, são situações diferentes que há o que, assim, o que me parece, eu tive recentemente num congresso no Uruguai e a grande discussão lá era essa, até porque em outros países isso acontece em outros setores, mas que a gente deveria atentar nessa questão regulatória para as peculiaridades, para as especificidades dos operadores públicos. E em saneamento isso é evidente. Então, são só aí algumas grandes questões para pontuar com vocês e que estão sempre presentes na discussão aí regulatória. Como eu comentei, e esse slide a gente não precisa nem mudar, porque é impressionante, ao longo dos anos vão passando e a necessidade de investimento em infraestrutura permanece exatamente da mesma forma quando não pior. Então, a gente está numa situação muito difícil, como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar a aula, quem consegue prever daqui a seis meses, quanto mais, daqui a 30 anos na situação que a gente está vivendo? É interessante notar, eu fiquei feliz de ver a semana passada o resultado da licitação para a concessão da ponte Rio-Niterói, não sei se alguns de vocês acompanharam, a ponte foi a primeira concessão de rodovia que foi feita no Brasil, acho que até a primeira concessão mesmo que foi feita no Brasil, e ela vence agora em maio. O grupo que controla hoje a ponte Rio-Niterói é a CCR, que controla aqui em São Paulo a Autobahn, ali em Anguera Bandeirantes, a Castelo Branco, e eles administram há 20 anos esse serviço. E na hora de apresentar as propostas, então a semana passada, mesmo nessa confusão, manifestação, popularidade da presidente, crise econômica, tudo isso, e mais um pouco, essa imprevisibilidade, ainda assim apareceram seis concorrentes para a licitação, e a CCR acabou perdendo. E hoje quem vai, a partir de maio ou junho, administrar a ponte Rio-Niterói é o grupo Eco Rodovias, que está aqui em São Paulo na Eco Vias, nas estradas que vão para a Baixada, e nas que vão ali para a Ayrton Senna. Então, foi interessante, seis concorrentes, mesmo nessa situação, então a turma ainda acredita que em algum momento a gente vai ter um caminho mais seguro. Mas o fato é que hoje a gente está com dificuldade. Então, essa imprevisibilidade dificulta os investimentos em infraestrutura. Quer dizer, se em rodovia ele é muito seguro, até porque, pensa, quando a gente passa na rodovia, o sujeito recebe o dinheiro ali na hora. Quando é com o pagamento eletrônico ali, o sem parar, o coletivo de cara demora um pouco mais, mas ainda assim é muito garantido. Então, apesar do Brasil estar nessa situação econômica complicada, como eu falei no comecinho, nós estamos tratando, quando a gente fala de concessão, de serviço público. E serviço público ninguém pode prescindir, quer dizer, você pode diminuir o consumo. A gente está vendo isso com água, a gente está vendo isso com energia, até porque a tarifa subiu absurdamente. A gente pode fazer de alguma forma com telecom, embora cada vez as pessoas estão demandando mais na área de telecomunicações, mas prescindir, você não vai, você não tem como viver sem. Então, por isso, são ações que a hora que você vai negociar na Bolsa de Valores, no mercado, são ações seguras, ainda que a gente esteja passando por crise. Então, é por isso que, apesar dessa confusão toda, setores como saneamento, energia, telecomunicações e transporte, principalmente, quando a gente está falando de rodovias e de metrô, eles vão continuar sendo concedidos, prestados, sem grandes problemas. É difícil a imprevisibilidade, principalmente, para você poder calcular o custo de capital, para você fazer o seu investimento, mas, ainda assim, são prestados. Já serviços, como os portos, que até hoje não saíram do papel, quer dizer, tem decisões recentes, pelo que eu li no jornal ontem, o Tribunal de Contas da União segurou a licitação dos portos, inclusive de Santos, há 17 meses, se dá 18 meses, eles mandam voltar e refazer todos os estudos. Então, fatalmente, isso vai acontecer. Aí, são setores mais arriscados, porque você não tem um histórico. Pensa, para um prestador de serviço que está assumindo a ponte Rio Niterói, ele sabe exatamente quantos veículos passaram lá em cada mês de cada ano dos últimos 20 anos. Ele tem muita segurança para fazer a previsão para o futuro, muito mais segurança do que, por exemplo, os portos, que não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de regulação, enfim, são uma certa confusão. Então, o que a gente imagina para os próximos, pelo menos para esses próximos quatro anos, é que esses setores onde o concessionário recebe diretamente do usuário o pagamento de uma tarifa por serviço público, eles tendem a manter o interesse do mercado, porque eles são serviços mais seguros, e esses outros serviços, como os portos, esses outros setores, como os portos, vão ter um pouco mais de dificuldade. mesmo os aeroportos também, porque a gente teve aquelas licitações com valores de outorgas estratosféricas, não sei se vocês se lembram, aqui de Guarulhos, o concessionário ficou de pagar 16 bilhões de reais de outorga. Hoje em dia, é difícil imaginar que alguém esteja disposto a tirar todo esse dinheiro do bolso, até porque não tem mais os financiamentos, como o BNDES estava fazendo até o ano passado. Então, acho que vai ter menos, vamos dizer, vão ter propostas menos atrativas, mas o aeroporto ainda vai ter. E o aeroporto tem um diferencial importante, que é o quê? Apenas metade da receita, na média, dos aeroportos, ela é regulada pelo Estado. Porque no fim do dia, o privado está louco para ficar com uma receita que não tem ninguém que dá palpite ali, ele cobre o que ele quer, se o consumidor pagar, está bom, se não pagar, ele vai abaixar ou vai aumentar, enfim. Nas tarifas de serviço público, você tem regulação. Agora, os aeroportos são um caso interessante, porque aí, todo mundo que já viajou, já viu, que você tem uma série de lojas, de serviços prestados no aeroporto, a gente se assusta quando vai pagar a conta, às vezes você pede um pão de queijo e um suco, você dá 20 reais, esperando o troco e a pessoa fica te olhando. Você fala, mas eu já dei os 20 reais. Não, deu 21,70. Você fala, como 21,70? Um pão de queijo, um café, um pão de queijo, um suco? Mas o aeroporto é isso, tarifas absurdas. E isso faz com que eles tenham um retorno muito grande nas receitas comerciais. E essas não são reguladas, por isso que a gente paga 21,70, sei lá, o pão de queijo e o suco de laranja. Então, assim, é impressionante, mas esses setores, eles têm uma atratividade grande. E o que a gente vem estudando recentemente, nessa área que eu mudei aí, nesse governo, é como é que a gente pode incluir em serviços públicos outras receitas, que a gente chama hoje de receitas acessórias, para tentar ou diminuir a tarifa dos usuários ou diminuir, no caso de PPPs, a contraprestação do Estado. Então, essas receitas comerciais, elas ainda são muito expressivas. Lógico, num cenário de crise econômica, são menos. Você tem menos disposição de pagar um dinheirão ali por um serviço que você vai adquirir no aeroporto. Você prefere, então você come o pão de queijo antes de sair, você toma o suco de laranja antes de sair de casa, mas, num contexto de longo prazo, são receitas muito interessantes e não tão arriscadas porque elas não estão sujeitas à regulação. No caso dos aeroportos, a gente só tem sujeito à regulação às tarifas de embarque, às tarifas de permanência, o que é cobrado das companhias aéreas, que corresponde à metade da receita dos concessionários. A outra metade vem desses shopping centers que os aeroportos se transformaram. Enfim, mas aí só para dar um panorama, a gente continua com uma necessidade brutal de investimento em infraestrutura. Ninguém pode negar isso no Brasil. Então, se entende que, muitas vezes, é bom você fazer as concessões, as PPPs, para ter o privado investindo, principalmente quando o governo não tem dinheiro. Quando o governo tem dinheiro, é natural que, por exemplo, entre a opção de fazer uma obra pública ou uma PPP, a obra pública é mais barata. Por quê? Porque não tem o custo de oportunidade do dinheiro tão alto. O governo tem esse dinheiro no orçamento. Então, óbvio que isso é mais barato. Esse dinheiro, entre aspas, não custa. Ele custa, mas ele custa menos. Quando é o privado que vai captar esse dinheiro no mercado, para ele investir e tomar aquele risco, ele quer o retorno do custo daquele dinheiro e um prêmio por estar correndo o risco de estar entrando nesse negócio. Então, é natural que, nessas situações, qualquer tipo, por exemplo, uma PPP, uma PPP, alto Tietê, São Lourenço, ela tende a sair mais caro do que se for uma obra pública. Agora, se você está numa situação onde você não tem, você tem a necessidade, não tem dinheiro para botar ali imediatamente, a PPP vira uma fonte de, uma alternativa de financiamento. E você vai pagando como uma casa própria, de certa forma. quer dizer, você quer mudar e viver na sua casa, mas, às vezes, você não tem condição de dar o dinheiro ali. Estou dando 500 mil reais à vista. Não, eu vou pagar financiado isso ao longo de 30 anos. É mais ou menos a mesma coisa. Então, são as alternativas que a gente tem para tentar melhorar esse déficit de infraestrutura. O que eu quis colocar aqui é a questão dos grandes eventos, inclusive da Copa que já passou, porque é engraçado, a gente observa todos os discursos que houveram para a Copa do Mundo ou que ainda estão havendo para as Olimpíadas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas nos jornais as discussões sobre a limpeza da Baía de Guanabara, onde vão ocorrer as competições aquáticas e o pessoal no resto do mundo meio impressionado. Poxa, o Brasil se comprometeu a tratar o esgoto lá para a gente poder fazer a competição. E o prefeito já dizia não, veja bem, não é bem assim, não vai ter. Quer dizer, o pessoal vai sair, vai competir no meio daquela confusão toda. Então, é impressionante como a gente, mesmo ficando assim, como foco de atração de grandes investimentos mundiais por conta desses grandes eventos, ainda assim, a gente aproveitou muito pouco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar, mas tem outros países, quer dizer, Barcelona, por exemplo, é um caso. É incrível a mudança pela qual passou a cidade para receber um evento desse porte. e aqui em São Paulo, lógico, São Paulo é o mundo, então é mais difícil mesmo, mas se a gente pegar mesmo outros estados, outras capitais menores, a gente não vê uma modificação relevante por conta desses grandes eventos. Então, muito se vendeu que, olha, precisamos de rodovia, precisamos de monotrilho, precisamos de mais não sei o quê por causa dos eventos. Tudo bem, a Copa passou, os estádios, enfim, eu visitei um, achei lindo, maravilhoso, mas ficou um pouco por aí. Então, não sei se agora nas Olimpíadas a gente vai conseguir ter algo melhor. Então, o que a gente percebe é assim, não adianta essa empolgação, preciso de infraestrutura para atender um grande evento, isso não dá certo. A gente precisa de infraestrutura, a gente é carente, falta. Os grandes eventos é apenas um detalhe, espero que a gente se saia melhor na Olimpíada com relação à infraestrutura do que com o que a gente saiu na Copa. A participação do setor privado, obviamente, é importante, e nesse cenário de escassez que a gente vai viver agora, é ainda mais importante. Eu estava observando os números aqui do estado de São Paulo, felizmente o estado de São Paulo está em uma condição melhor do que todos os outros estados da federação e melhor do que o governo federal, obviamente. Mas ainda assim, uma situação muito difícil, porque aqui em São Paulo a gente sofre mais quando tem queda da atividade econômica, porque a gente tem a receita baseada na indústria, a gente não depende, a gente tem às vezes estados menores, ah, estado menor é mais fraco, é, mas a receita dele é sempre de repasse da União, estados que vivem, você tem muitos estados onde você tem tudo prestado, universidades federais, hospitais federais, rodovias federais, aqui em São Paulo não é assim, a gente se vira com boa parte, né, do investimento, a gente recebe muito pouco de fora. mas o que a gente vê agora é que com essas perspectivas de queda da atividade econômica, a arrecadação em São Paulo despenca, e aí ela cai mais do que a média do Brasil, porque a gente tem aqui, né, uma economia mais pujante, mas que também sente os efeitos dessa crise. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve um orçamento no ano passado projetado com o PIB, né, como referência, até porque ele foi projetado, né, setembro mais ou menos, é engraçado, como mudou tão rápido, com um PIB de 1,5 e uma inflação de 6,1. Bons tempos, exatamente, exatamente, todo mundo reclamou, vai faltar dinheiro e tal, e hoje aquele cenário virou um cenário fantástico, se ele viesse a acontecer. Quer dizer, hoje a gente está com uma inflação de 8 e um PIB negativo. Então, como é que faz? Quer dizer, e aí eu estive ontem com o pessoal de setores como saúde, né, estive lá conversando, muito difícil, muito difícil, quer dizer, vamos fazer o quê? Vamos cortar serviço de saúde, é muito complicado. E, de novo, lembrando que a gente está numa situação incrivelmente melhor do que os outros estados. A gente não estava perto do limite ali prudencial de pagamento com salários, estava com todos os, vamos dizer assim, os números ok, mas a receita está aí numa tendência e o problema é que a gente não chegou no fundo do poço. Então, de novo, essa dificuldade de prever, quer dizer, como é que vão ser os próximos meses? A receita vai cair mais? Vai estagnar? Vamos ficar nessa situação? Enfim, ou não, de repente vai aí ter alguma coisa bacana e a gente vai conseguir chegar no final do ano numa situação melhor do que a gente está vendo hoje. Literalmente, não dá para prever. Então, essa é a dificuldade toda. E aí, o que acaba quando você está falando de setor público? Eu vi nitidamente essa discussão ontem. Quando a gente pega o orçamento, seja da União, seja dos estados, o grosso hoje do orçamento, ele é comprometido com repasses, com decisões judiciais, com dívidas assumidas no passado. Você vê no orçamento da União, 1,13 trilhão de reais é para amortizar a dívida. Mais ou menos, acho que 500 milhões para pagar juros da dívida. E aí, sobram 292 milhões para mexer. No estado de São Paulo, isso não é tão diferente. Quer dizer, de um orçamento de custeio de 89 bilhões, a gente só pode mexer em 25. Todo o resto é comprometido legalmente. Então, precatório, dívida, enfim, ações judiciais, repasses para o Ministério Público e para a Justiça. Então, isso é complicado. E aí, você tem uma base pequena para atuar e aí os cortes acabam acontecendo. E quando acontecem, eles vão para onde? Para o investimento. Porque você não corta custeio, você não corta folha de pagamento. Quer dizer, daí que vem, para a gente, é importante, eu particularmente concordo com essa, acho que essa ideia é um pouco o caminho, então, o privado que vem a fazer investimento. Porque nessas situações e com esses ciclos que a gente às vezes sofre no Brasil, o Estado se compromete, não, vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. E na hora H, a coisa não sai. Com o privado, a tendência é de sair. Pode sair num ritmo menor, pode sair às vezes para ele mais caro, aconteceu isso no Rodonel, por exemplo, o privado achou que ia conseguir um financiamento e fazer a operação do Rodonel Oeste num dado valor, esse risco de financiamento era dele, e aí teve uma situação de crise, aquela época do Lehman Brothers, o dinheiro ficou mais caro e ele arcou com esse prejuízo. Acontece esse tipo de coisa, mas ainda assim eu acho mais garantido, porque no Estado, Estado, União, enfim, como você não pode cortar nessas decisões judiciais, você não pode cortar em folha, aonde você vai mexer? No bendito investimento. Então, acho que isso explica esses números horrorosos que a gente ainda tem, é dizer, de ter 1,5% só do PIB e infraestrutura, e aí estamos falando de média global, então, não estou falando de país estópico, uma média, e ter um estoque de infraestrutura também ainda bem pouco representativo. Enfim, aqui só para colocar, a gente sempre, e isso é antigo, quer dizer, isso é de um ano e meio atrás. Primeiro assim, o Brasil era o destaque, agora será que o Brasil pisou na bola e fez tudo errado? E agora é a certeza, não tem uma terceira capa aí, mas certamente seria já do desastre, do Cristo Redentor ali, enfim, porque a situação de lá para cá, isso é de um ano e meio atrás, essa segunda, e isso só piorou. Então, isso realmente a gente tem dificuldade. A regulação, ela é uma parte dessa equação, então ela sai como algo que supostamente, e de fato, eu percebo isso quando converso com analistas de mercado que cobrem o setor de rodovias, que é, enfim, o que eu estou atuando nos últimos anos. De fato, eles confiam, tendo um ser externo ao governo, por quê? Eles imaginam, não é, como eu posso dizer, não posso culpá-los por isso, que os governos, por serem agentes políticos, eles vão tomar decisões que não necessariamente vão respeitar contratos. Então, a ideia deles é, bom, tendo um órgão com terceiros que tem um mandato fixo, não podem ser demitidos pelo governador ou pelo presidente da época, de repente, com isso, eu tenho uma garantia de quando chegar na hora de analisar o meu contrato, eu vou ter uma certa independência, uma certa imparcialidade e não vou ser tão atingido pelos desejos políticos de um governante A, de um B, de um C. Então, é um pouco esse o conceito. Por isso que os dois aspectos mais importantes das agências reguladoras são esses, a independência decisória e a autonomia administrativa orçamentária financeira. E aí, é interessante, se você olhar, eu acho que hoje tem algum advogado presente, não, alguém jurídico? se você olha, você vê a redação da lei, então, se você observar, todas as agências reguladoras criadas têm, a agência, uma autarquia de regime especial dotada de independência decisória e autonomia administrativa orçamentária e financeira. O problema é que ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer. Então, na prática, a lei está linda e todas, repito, são idênticas, está bonito. São essas as condições que permitem que o regulador decida em situações em desfavor daquele que o ente político quer. Tudo bem. Mas o que que garante essa independência, essa autonomia? Então, isso não foi muito discutido e a gente tem que ver situações onde as pessoas que estão há muitos anos lidando com isso, por exemplo, aqui na administração do Estado, elas nem sabem o que é a agência reguladora, muito mais. Que história é essa de autonomia, o quê? Então, você fala lá com um funcionário graduado da Secretaria da Fazenda, a gente teve essa discussão agora por conta do, não sei se, talvez vocês tenham acompanhado, teve um decreto de redução de custos no Estado. Então, tem que reduzir custos em cargos comissionados e reduzir o custeio. E quem foi excetuado desse decreto? Mas foi depois de uma briga horrorosa. As agências reguladoras e as empresas não dependentes, como a Sabesp. Por quê? Porque se fosse depender da visão, às vezes, dos funcionários, por exemplo, nesse caso aí, alguns funcionários importantes, graduados, muito experientes, mas, ao meu modo de ver, equivocados nesse aspecto, era um decreto aplicável a todo mundo. Aí você fala, como é que eu vou dizer que o diabo da agência tem autonomia se eu faço um decreto do governador e tiro o custeio dele? Não tem autonomia nenhuma. A gente brigou para explicar isso para eles e dizer, olha, você não pode aplicar isso para um órgão regulador, até porque ele tem uma receita que vem de fora, não é a receita do seu orçamento. Não tem como você mexer nisso. Então, foi uma luta, assim, aí conseguimos um suporte jurídico e conseguimos manter fora do decreto. A mesma coisa no caso das empresas como a Sabesp. se depender da turma mais, poxa, lógico, a gente entende, o cinto está apertado, mas a empresa, uma empresa como a Sabesp, ela está sujeita a uma série de regulações de mercado e ela tem um conselho de administração, que é a entidade máxima, inclusive, acima da diretoria. Então, não dá, ainda que o conselho de administração, que a empresa seja uma empresa cuja maior parte das ações sejam do governo do Estado, não dá para o governo do Estado, por meio de um decreto, dizer o que a Sabesp faz ou deixa de fazer. A Sabesp vai reduzir tanto ou vai mexer em tanto, dizer isso se foi o caso de uma decisão da diretoria e do conselho de administração. Então, a gente acabou conseguindo excetuar nesse decreto essas duas figuras. Mas é muito difícil, por quê? Porque não tem algo muito claro no âmbito das agências do que significaria isso. E a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, no caso da Arcesp, a gente fez lá um plano de recursos humanos, de contratações, de cargos e salários e o governo ficou dando seus palpites ali, se achava que isso estava bom, se não estava. se eu tenho autonomia administrativa, eu não tenho que fazer essa discussão. Ao mesmo tempo, tem outra discussão importante que tem que fazer assim. Nesse cenário de escassez de recursos, com a receita do Estado caindo, o Estado está chegando próximo do limite prudencial de gastos com o pessoal. Então, nesse caso, eu já acho que é uma situação diferente. Quando a agência, por exemplo, vai fazer um concurso público ou quer propor um aumento de salário, o Estado tem que olhar, ao meu modo de ver, corretamente, porque a agência continua sendo um órgão público vinculado ao Estado, se aquela decisão e aquela majoração ou de salário ou dos benefícios ou da quantidade de pessoas vai impactar no limite do Estado. E aí, o Estado tem a obrigação de dizer, olha, de repente, se eu estou com um limite prudencial, eu não posso te autorizar a seguir adiante com esse concurso público. Aí sim, mas aí é uma coisa objetiva. Agora, porque eu acho que é melhor um profissional multidisciplinado ou eu acho que é melhor um profissional... Isso não. Então, o dia a dia das agências para tentar fazer valer isso que está na lei não tem sido muito simples. Aqui em São Paulo ainda é 200 vezes melhor. Por quê? Por exemplo, mesmo nessas situações de contingenciamento, de alguma maneira as agências, ainda que em alguns decretos tivessem contingenciado, conseguiam sempre descontingenciar quando necessário. No governo federal é interessantíssimo. A gente, quando paga a nossa tarifa de energia elétrica, a gente tem ali um percentual que vai para a ANEEL. Não sei se vocês já repararam nisso, mas a ANEEL nunca consegue usar, porque ele fica contingenciado, o governo federal contingencia 75% do orçamento da ANEEL. Aí depois ninguém entende por que não tem fiscalização da Eletropaulo ou da tal situação. É lógico, e não vai ter. E não é dizer que fez isso nesse ano. Isso vem sendo feito nos últimos 10 anos. Então, parte do superávit primário no âmbito federal é feito em cima dos recursos das agências reguladoras, que somos nós como usuários que pagamos e que ficam ali contingenciados para fazer a suposta economia do Estado, do governo federal. Então, no âmbito federal isso é super complicado, porque não tem muita essa distinção e se contingencia valores... Difícil? Como é que você... Ah, contingenciei 10%. Bom, contingenciei 15%. Como é que você faz contingenciamento de 75%? Aí é... Enfim, é outra discussão. Um outro ponto importante que eu já comentei é que você não pode ter a possibilidade de revisão das decisões do regulador, por exemplo, pelo secretário ao qual a agência está vinculada. Porque se for isso, toda aquela ideia da independência cai por terra, porque o secretário obviamente é um agente político nomeado pelo governador. Então, se ele pode rever a decisão da agência, então não tem que se falar em independência e autonomia. Então, isso também está na lei. E o foco de ter aí perfil dos diretores, em especial técnico, pessoas que têm experiência na área ou no setor ou, vamos dizer, na área econômica, na área de engenharia, na área jurídica. O que não pode acontecer é o que a gente vê em algumas situações onde o grande predicado do sujeito é ser indicado pelo partido A, pelo partido B, pelo partido C. A gente tem um caso específico na área de transportes onde o diretor-geral da agência, da NTT, era jogador de basquete. Ele conhecia o serviço de transportes como qualquer um conhece como usuário. A gente teve uma diretora na ANAC também que falava não, eu sou usuária, viajo para chuchu. Não, isso não é suficiente. Não é essa a ideia. Qual parte do tem que ser técnico que não está claro. Mas, isso acontece bastante e tem uma pressão grande dos nossos deputados nesse sentido. Então, enfim, cuidado que a gente tem que tomar e observar. Apesar de ter a sabatina onde supostamente deveria ser arguído o conhecimento técnico, essa sabatina acaba virando um ato ou de contrário ou a favor do governo. Eu mesma fiquei um pouco frustrada. Eu já fui sabatinada três vezes e fui preparada, estudei à noite as questões que eu imaginei que pudessem cair na sabatina e percebi que muito pouco importava do meu desempenho ali. Era muito mais uma questão dos deputados serem contra ou a favor do governo, contra ou a favor do seu nome. pouco depende do conhecimento, do que você está ali disposto, das suas posições sobre os assuntos. Você fala, puxa vida, eu tenho uma posição sobre isso, não sei se eles vão concordar ou não, se você está preocupado ali vai colocar. Pouco se leva a sério isso. Esse é um problema, a gente fez a ideia, teve a ideia de sempre tramitar pelo legislativo a indicação do regulador para ela não ficar sujeita só ao executivo. Não adianta só o governador, o presidente da república tem que indicar. O legislativo tem que sabatinar e aprovar. Então, tem que ser alguém que já constrange em tese o executivo de indicar um nome nada a ver. Puxa, vou colocar ele lá, mas eles vão ver que ele não sabe nada do assunto. Em tese, você ficaria constrangido de ter indicado alguém com perfil inadequado. E essa pessoa não deveria se sair bem numa sabatina por não ter o perfil adequado. Então, essa é a ideia, mas não necessariamente na prática a gente tem isso no dia a dia. Enfim, mas tudo isso para falar o quê? A ideia é a do objetivo. Para que surgiu a regulação desses serviços de monopólio ou concedidos? Então, como eu falei, é influir na prestação dos serviços que são relevantes, são serviços públicos, controlar a estrutura empresarial para evitar que a turma tenha uma concentração muito grande e com isso a gente tenha prejuízo ao valor das tarifas e à qualidade dos serviços aos usuários, ter órgãos que estão atentos aos interesses dos usuários e a melhorar a qualidade dos serviços, não com a ótica de PROCON, de atender um usuário específico, mas com uma ótica geral de falar, não, olha, o que a gente pode fazer em prol do usuário? E aqui tem um detalhe que é muito importante, que as agências não estão fazendo no Brasil ainda, mas que fora a gente já vê, não é simples de implementar e a gente tem que tomar cuidado porque isso pode às vezes desvirtuar, mas eu acho que tem que ser exigido, seja pelo poder concedente, seja pelo concessionário, que é a avaliação de impacto regulatório. Então quando a agência edita uma determinada norma, a ideia é que ela faça isso e pague por um processo ou de consulta ou de audiência pública, que haja uma discussão, quer dizer, que o texto não chegue pronto só para ser cancelado, que haja uma discussão, seja sobre o conteúdo da norma, se essa norma é adequada, se não é, os impactos, mas principalmente sobre os impactos que ela traz, porque o que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes o regulador se entusiasma, fala, puxa, mas seria muito bom que as pessoas não pudessem ficar duas horas sem água. Seria ótimo. Quanto isso custa? As pessoas estão dispostas a pagar pela possibilidade de não ficar mais do que duas horas sem água? Difícil, né? Então, assim, são questões desse tipo que a gente tem que tomar cuidado de controlar por meio de instrumentos como a avaliação de impacto regulatório. Lógico que, como dizem por aí o ditado, mas é de boas intenções, o inferno está cheio. Quer dizer, todo mundo, acho que é bem intencionado, gostaria, a Sabesp, o governo, o regulador, o concessionário, a gente tem o melhor serviço do mundo. Todos os tubos, a gente faria de aço inoxidável, zero de perdas, padrão japonês, tudo lindo. Tá bom, mas isso tem um custo. E as pessoas têm outros custos também. Elas têm custos de água, têm de energia, têm de telefonia, têm para alimentação, têm para transporte, têm para moradia. Então, não dá para falar, não, olha, vai ficar lindo, daqui a quatro anos, vocês vão ver, 3% de perdas, não vai ter mais do que duas horas sem água, tá bom, mas a tarifa vai custar 50 vezes do que custa hoje, dá para fazer? Não dá, então é isso que a gente tem que ponderar, eu entendo, na linha, é isso que a agência tem que ponderar, na hora de levar a alimentação, o interesse dos usuários, também aquilo do que é possível e a disponibilidade que eles têm à disposição de pagar por isso. em outros setores, em saneamento também, mas principalmente em outros setores como o Telecom, tem ainda uma preocupação muito grande de universalização, o saneamento também tem, o que a gente tem que prestar atenção é que nem sempre as alternativas de universalização, elas vão se dar pelo formato tradicional que a gente conhece e da prestação dos serviços, mas a gente tem que estar buscando sempre isso. e a manutenção dos mercados, como a gente fala, competitivos, quando for possível, para a gente evitar que um player abuse da sua posição econômica, um player, por exemplo, como a Petrobras, ele é muito forte, então a gente tem situações aqui em São Paulo hoje, onde a Petrobras impôs ao Estado de São Paulo que aqui a gente pague uma tarifa de gás mais cara do que em outros lugares e a gente ainda não conseguiu reverter isso porque ela tem uma posição econômica tão forte, um poder de mercado tão forte, ela falou, não, vocês compram, vocês do Sul e Sudeste, vocês compram o gás do Gasbol e o resto do Brasil compra o gás de outras fontes, então aí quando a gente vai lá na Congas, quem é servido para Congas ou vai num posto de gasolina, a gente tem um gás proporcionalmente mais caro do que o resto do Brasil e isso foi uma imposição de um agente de mercado, isso faz sentido? Não faz, mas a Petrobras é ainda tão forte que os órgãos reguladores, o governo não conseguiu trazer uma situação diferente do que essa. Então, todos esses objetivos por fim, para o privado em grande medida, é sempre esse discurso, quer dizer, de trazer segurança jurídica e investimento. Isso faz sentido, de fato, traz, você ter uma regulação independente, deixa o sujeito que vai investir mais tranquilo de que numa eventualidade dele ter uma discordância com o poder concedente, com o Estado ou com o município, você tem um terceiro que vai arbitrar aquela relação e vai buscar o cumprimento do contrato. Então, se o contrato é bem feito e aí, apesar da regulação, ao meu modo de ver, ser importante, mais importante do que tudo é o contrato, é porque no Brasil tem esse costume de se respeitar os contratos e o judiciário prestigia isso. Então, também não adianta ter uma regulação interessante se o contrato é ruim, se o contrato pende para um dos lados. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. aí falando mais especificamente do setor de saneamento, isso vocês conhecem melhor do que eu, mas enfim, só para relembrar, não é verdade que nunca teve regulação. De novo, não teve nesse formato a agência reguladora, mas regulação em si teve, por quê? Eram colocados compromissos, eram colocados metas e se buscava cumprir essas metas. Então, o Planasa teve isso de alguma medida, quer dizer, não era qualquer um que conseguia acesso a recursos, quer dizer, se tinha algumas condições para atender. E, ao meu modo de ver, é lógico, que os produtos da época foram extremamente bem sucedidos. A gente teve uma condição de melhoria importante dos indicadores, especialmente quando a gente fala dos indicadores de água, que saltaram de 50% para 87%, na época, enfim, média Brasil. Mas, a gente teve um modelo que, enfim, que entrou em crise e que, quando você tem isso coincidindo, e aí a gente não pode esquecer a vertente política, não estou falando de política partidária, mas você tem um Estado federado, então, município, Estado União. E o que acontece? Quer dizer, a gente tinha, então, companhias estaduais e num cenário aí, na época da ditadura, criadas nessa época, e a gente percebe que os prefeitos, principalmente quem foi prefeito nessa época, o próprio governador de Estado foi prefeito nessa época, eles ficavam, muitas vezes, muito frustrados, muito desapontados com a Sabesp, com outras empresas com esse perfil. porque eles entendiam que as empresas foram criadas num ambiente ditatorial e elas saíam fazendo e acontecendo e não davam muita bola para os prefeitos. Eu acho, eu trabalhei na Sabesp quatro anos, eu não acho que está errado, acho que foi feito dessa forma, até porque a gente tem dificuldades, às vezes, quando a gente faz conversas muito grandes com todo mundo, a gente nem sempre consegue cumprir todos os objetivos que a gente tem. Então, acho que não é uma questão de boa ou má intenção, enfim, é no modelo da época do que era possível fazer. O fato é que quando a gente parte, então, depois, décadas de 80 e 90, por uma outra situação política, a minha percepção vem do mais de fora é que a gente tinha uma vontade desses prefeitos, e muitos foram até partidos de esquerda, de se distanciar desse modelo da companhia estadual. Então, eles ficaram muito arraigados na questão que, olha, saneamento básico é municipal, porque eu quero ter a prestação de serviços, eu quero que a Sabesp vai para lá, sai daqui, eu vou ficar eu prestando meu serviço. Tudo bem, em alguns casos isso era possível, municípios de médio porte que tem uma condição e uma população com poder econômico relevante, em outros casos isso não era possível. Mas isso foi trazendo, fazendo com que houvessem discussões cada vez mais arraigadas, cada vez mais duras entre a questão do serviço e da titularidade de ser municipal ou estadual. Então, eu acho que parte do atraso que a gente tem, a gente vê que o serviço de telecom, de energia, ele foi concedido, foi regulado, de uma forma mais rápida do que o setor de saneamento. E em parte é isso, a gente tem essa questão da relação da titularidade municipal no interior e a discussão que perpetuou de 1998 até 2013 sobre a questão das regiões metropolitanas. Então, durante todo esse tempo, eu acho que muita coisa ficou travada, muita coisa ficou travada por conta dessas discussões que não evoluíam. E o próprio Supremo Tribunal Federal também demorou para fazer esse julgamento. Quando fez, a gente teve finalmente em 2013 o julgamento, muita gente esperava que ia ser uma decisão 8 ou 80, município, estado. E é óbvio que o Supremo Tribunal Federal não tinha como dar uma decisão 8 ou 80. Até porque ele não ia chegar e de alguma maneira bagunçar diversas situações consolidadas há tantos anos no Brasil. Então, ele faz essa questão, coloca essa questão da titularidade compartilhada. Nenhum dos dois lados saiu, sagrou-se inteiramente vencedor. Eu acho que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de estado federado, isso é muito bacana, mas é muito difícil, porque a gente tem interesses muito distintos entre os municípios e os estados, e mesmo dentre os municípios. Então, a gente pega aqui, região metropolitana de São Paulo. É super difícil colocar 39 prefeitos de partidos políticos distintos para sentarem juntos para resolver e deliberar sobre um tema. E, principalmente, quando você coloca para eles, quer dizer, temos lá uma questão, teve uma discussão sobre o rodízio dos caminhões, o acesso dos caminhões na cidade. O prefeito de São Paulo, obviamente, tem um poder muito maior do que os outros dos prefeitos. Então, se você cria uma espécie de um conselho, aí ele te pergunta, mas eu tenho direito a quantos votos? Aí você fala, bom, um município, o senhor é um município, mas aí ele levanta e sai andando. Quer dizer, eu tenho 10 milhões de habitantes, eu sou responsável por metade da população da região metropolitana, eu vou ter o mesmo peso, o mesmo valor que o Francisco Morato? Não dá. Aí você fala, não, tudo bem, é verdade, então isso representa 50%, vamos imaginar. Aí os outros municípios falam, não, mas peraí, somos todos unidades da federação. Então, temos que ter, é muito difícil, porque é uma discussão, é um não problema, porque não tem solução. Então, por isso que, assim, eu acredito que a gente tem que investir, tem que melhorar, mas, da decisão em 2013 para cá, lógico, ela ainda é recente, mas muito pouca coisa evoluiu nesse sentido, do compartilhamento, porque é difícil mesmo, se fosse fácil, já tinham resolvido. Então, a gente tem a obrigação da integração dos municípios, da participação do Estado, já deixou-se claro que não precisa ser paritário, que de repente o município de São Paulo pode, de fato, ter um peso maior que os outros, basta os russos concordarem. Enfim, então, tem discussões que permanecem, e tanto isso é verdade, que recentemente a gente teve aí o ingresso de ações judiciais pela Procuradoria-Geral do Estado, posso pedir só para mim? Obrigada. Nos casos aí de Paulínia, a gente tem discussões aí em Santo André e Mauá, porque esses municípios que integram regiões metropolitanas foram buscar a aprovação de legislação para tratar dos serviços prestados no seu município, obrigada, de uma determinada forma sem ouvir o Estado, sem ouvir a Sabesp. Lembrando ainda que esses municípios muitas vezes recebem água no atacado da Sabesp. Então, não tem como ele decidir sozinho como é que ele vai prestar o serviço. Então, a Procuradoria teve que ingressar com ações judiciais para falar, alto lá, não dá para o senhor aprovar uma lei aí sem ouvir o Estado, sem ouvir a companhia estadual. Então, eu acho que é uma discussão que a gente não pode esquecer que, embora tenha um acordo, quer dizer, do ponto de vista jurídico, ela teve um encaminhamento na prática, apesar de dizer, a gente teve de 98 a 2013, então 15 anos para ter uma decisão. E depois da decisão, a gente teve uma decisão que eu acho que é até correta do ponto de vista jurídico e tudo mais, mas de difícil implementação. A gente ainda não conseguiu evoluir. Aí está um espaço grande de oportunidades. A gente passa depois, então, e é uma forma, talvez, de solucionar esses problemas pela lei dos consórcios públicos, que criou os benditos convênios de cooperação e os contratos de programa que hoje a Sabesp tem firmado com os municípios. O que eu acho interessante nesse caso destacar é que isso resolveu um problema para a Sabesp, porque, na medida em que você tem uma lei específica que trata do compartilhamento das parcerias entre entes federados, você afastou a discussão que havia na época se era da possibilidade, se era possível ou não, um determinado município, acabou o contrato com a Sabesp, ele quisesse fazer um novo contrato, se ele podia contratar sem licitação. Então, essa lei, ela também alterou a lei de licitações e permitiu essa contratação sem grandes questionamentos. E isso é uma posição importante, de novo, não vou avaliar se positiva ou negativa, mas, assim, se de um lado dá tranquilidade para o gestor público, ela também dificultou enormemente a entrada de entes privados nesse mercado, porque aí, sem licitação, o processo corria mais rápido. e o município, às vezes, negociava com a Sabesp, negociava com o próprio Estado, olha, eu vou passar, quando era um município superavitário, um município interessante para a Sabesp, mas, olha, governador, eu quero também a quadra na escola municipal, não sei aonde, eu quero a pavimentação, é isso mesmo, do distrito industrial, do caminho para o distrito industrial, até porque a Sabesp não dispunha das mesmas armas para competir no mercado com operadores privados, que podiam pagar valores que, às vezes, a Sabesp não podia. Então, eu acho que isso tem esse lado que é positivo. E, além disso, cria essa situação que é, então, o bendito convênio, então, hoje a gente tem o Estado e o município firmando esse convênio e, com base nesse convênio, a gente tem, então, o tal do contrato, que nos outros setores se chama contrato de concessão, não tem nenhum nome particular, e, no caso de saneamento, virou esse nome do contrato de programa. E aí ele tem essa questão da licitação que eu comentei e a preocupação maior, e você percebe isso claramente na época da redação da lei, é o artigo 13. Então, esse contrato, ele é nulo se permitir que o mesmo sujeito possa fazer o planejamento, a regulação e a fiscalização dos serviços que ele presta. Quer dizer, esse contrato, ele foi nome e endereço, a gente fala, às vezes a lei, a gente tem supostamente um caráter mais genérico, mas é óbvio, é para, de alguma maneira, segregar as funções e, obviamente, diluir o poder das companhias estaduais. Então, esse projeto de lei que foi aprovado muito rápido e com esse artigo específico, ele falava, bom, as empresas como a Sabesp, a Copasa, a Caes, a Sanepar, sempre planejaram, prestaram os serviços, definiram suas tarifas, às vezes com algum decreto, mas de alguma maneira definiu, e não tinha uma fiscalização externa. Esse ambiente acabou. E ele acaba, então, em 2005, pelo menos do ponto de vista legal, impedindo novos contratos de seguirem esse modelo onde a gente tinha tudo concentrado num ente só. E essa discussão permeou muito a discussão do marco legal. É engraçado porque a gente, quando faz a faculdade de Direito, sempre tem algum professor que fala, não, você tem que entender o espírito do legislador. E foi interessante acompanhar, quer dizer, essa redação e aprovação, a gente está até, acho que hoje em dia, acompanhando mais de perto, porque tem até os memes, House of Cards, que o pessoal põe, que é a Casa do Cunho, então, aquela contusão, esse presidente aprovando uma porção de coisas, então, está chamando a atenção da gente. Mas o fato é que as leis, a gente, quem é da área jurídica, tem uma certa glamorização, porque a lei, a vontade do legislador, nesse caso, foi um pouco mais complicado. Quer dizer, o que a gente tinha era uma proposta do Ministério das Cidades, à época, e vocês vão lembrar, porque a Sabesp, de alguma maneira, se envolveu com isso, que era, a titularidade é municipal, a empresa estadual não tem que se meter, quer dizer, era bem difícil de lidar com ela. Cada município tem que ter a sua agência reguladora, tem que ter uma proposta muito difícil de digerir. E aí, ela recebe uma profusão de emendas, e um projeto mal escrito, enfim, cheio de artigos, e a União ditando para todo mundo o que a gente devia fazer ou não, quer dizer, como se não houvesse um ente federado chamado Estado, outro chamado Município, quer dizer, a União definia todos os encaminhamentos, coisa que às vezes acontece, extrapolava as suas competências. Aí teve uma proposta desse Fórum dos Secretários Estaduais de Saneamento da época, que obviamente para a gente do ponto de vista de São Paulo é a melhor, mais conciso, mais na linha das diretrizes gerais, que são o papel legalmente atribuído à União, e não de entrar no detalhe do detalhe do detalhe. E a gente chega, então, em uma comissão mista, que foi uma forma que se encontrou, de reunir todos os projetos de lei, e essa comissão, já assinada em Câmara, analisar tudo junto. E a gente, de fato, conseguiu explicar para eles que era mais importante que eles trabalhassem a questão das diretrizes, que era importante ter metas, quer dizer, todo mundo trabalha com metas hoje, a Sabesp e as outras empresas também trabalhariam. Que era importante para a gente essa figura da prestação regionalizada, para que a gente pudesse manter o modelo que a gente tem hoje, quer dizer, porque no modelo compartimentado proposto pelo Ministério das Cidades, não tinha, é isso, cada município, o seu planejamento, a sua tarifa, a sua norma, é muito difícil de você ter uma companhia que atendesse aí 300 municípios naquele modelo. E saindo fora da questão da titularidade, quer dizer, a gente percebeu que essa questão, a gente querer colocar na época, estava trabalhando ainda na Sabesp, a gente perceber que a gente insistir em colocar a questão da titularidade em regiões metropolitanas como algo estadual puramente, além de ser um problema, porque isso estava em discussão no âmbito do STF, então isso podia ser questionado, os deputados e senadores não iriam encaminhar, quer dizer, esse é um artigo que não tinha chance, então era algo que ficou esquisito, porque você fala tudo isso, mas não falava de quem era a titularidade, então você sempre se referia aos titulares, então a responsabilidade dos titulares de fazer isso, mas quem é o titular? Nos municípios do interior, então os municípios mesmo, nas regiões metropolitanas, você remetia para a discussão que estava havendo lá no Supremo Tribunal Federal, e essa foi de fato uma condição para que o projeto pudesse seguir adiante, então vocês já devem ter visto um slide parecido com esse, quer dizer, só rememorando, a gente teve essas modificações, então a gente tinha um modelo aí na época do Planasa+, que são os contratos antigos da Sabesp, nessa linha de uma concessão que hoje a gente qualifica meio como um convênio, passa para o tal do contrato de programa, ou de concessão como a gente tem nos casos, por exemplo, de Mairim, que é de outros municípios que tem prestadores privados, um ambiente onde você podia, pelo operador privado, fazer tudo com as suas regras, e agora tem que discutir isso com o regulador, tem que separar essas funções de planejamento, prestação, regulação, o financiamento não é mais tão subsidiado como era antes, quer dizer, a gente tem uma situação que a gente tem que buscar financiamento no mercado, e também muito criticada a questão do subsídio cruzado entre os municípios, uma necessidade de controle social, que é muito difícil, porque isso é muito levado para posições às vezes mais radicais, mas, enfim, a questão da transparência é importante, a gente só tem que ver como estruturar isso, a participação privada crescente, então tinha aí uma disposição maior dos prestadores privados, alguns que tinham saído do país voltaram para fazer novos investimentos, e a necessidade de fazer aí o planejamento e a regulação compartilhado entre estados e municípios, quando antes a gente tinha uma situação, vamos dizer assim, mais confortável do ponto de vista estadual. Então, a lei, ela é objetiva e alcançar a universalização, trata também de lixo e drenagem, foi uma discussão se isso entrava ou não, mas uma lei que entrou bastante na discussão de alguns aspectos mais específicos, técnicos e econômicos. Eu acho que ela trouxe alguns pontos positivos na medida que ela superou questões que estavam discutidas nos tribunais, então se você podia ter a tarifa mínima, se você podia cobrar o esgoto com base no consumo da água, então questões que a gente gastava muita energia para ficar discutindo e que de alguma maneira foram pacificadas aí nessa lei. E coloca a questão da obrigatoriedade de ter contrato, quer dizer, sem contrato, aí não dava para prestar o serviço. E aí a gente começa a ter uma situação difícil quando os primeiros contratos começam a vencer nessa BESP e a gente tem essa dificuldade de como renovar, quer dizer, com esse conceito novo, quer dizer, teve uma situação da SABESP ficar durante algum tempo em alguns municípios sem contrato. E isso é muito preocupante porque se você está sem o contrato e você vai lá e investe 500 mil reais numa ETE, vai ser difícil de você cobrar esse investimento depois, porque não tem contrato, quer dizer, aquilo está ligado ao quê? Então, aí a SABESP, como um operador quase privado no mercado, fala, não, peraí, eu também não quero investir se não tiver o contrato. E os municípios, sem muito bem saber como lidar com essa situação, e com aquela impressão que a gente sempre tem aí, que a SABESP era a prima rica do Estado. Então, todo mundo querendo tirar a sua casquinha. Não, eu quero assinar o contrato com a SABESP, perfeitamente, mas eu quero isso, eu quero o patrocínio da festa do peão, eu quero que corrijam não sei o quê, eu quero coisas assim, tecnicamente, algumas super coerentes, super corretas, e outras que saíam totalmente do foco, mas você percebia que os municípios falavam, poxa, agora eu tenho uma moeda de troca, eu posso negociar. Então, a SABESP teve que lidar com essa situação, nesse contexto mais difícil, e eu acho que saiu muito bem. Agora, bom, e esses contratos, a própria lei estabeleceu, e isso é interessante, quer dizer, não bastava ter um contrato, esse contrato, ele tinha que ter alguns pré-requisitos, senão ele não era válido. Isso é interessante, na medida em que, em alguns outros estados, a gente observou que não se evoluiu na questão da regulação, do planejamento, e, de fato, teve ações do Ministério Público em cima, seja do operador estadual, seja, enfim, dos municípios, questionando isso. Algo que chamou bastante a atenção foi em Minas Gerais, quando a Copasa, na época, foi fazer o reajuste tarifário, e aí o MP entrou com a ação da Justiça e falou, não, enquanto não tiver um ente regulador, a Copasa não pode fazer o reajuste tarifário, e aí foi criado um ente regulador para poder dar a base do reajuste tarifário, quer dizer, até os primeiros momentos desse ente regulador foram bem pequenininhos, acho que três ou quatro pessoas, que era com essa ideia, quer dizer, se não tiver esse, como na lei está escrito, tem que ter o reajuste tarifário, não é mais pelo Estado, não é mais pelo prestador, e aí foi sendo criado. Então, essa confusão, mas, enfim, você tinha que ter o plano de saneamento básico, que em qualquer setor faz sentido, quer dizer, esse contrato serve para quê? O que a gente vai buscar? Quais são as metas? O que você vai fazer? Então, um pouco essa ideia. E poderia ser feito no âmbito regional. Teria que ter o estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, e isso é interessante, porque você tinha muitos municípios deficitários, agora, ao mesmo tempo, é bom mostrar isso para o prefeito, porque, às vezes, o prefeito acha que tem na mão uma joia, e você vai mostrar para ele que a situação, principalmente em municípios que demandam um investimento muito ativo, a situação não é bem aquela. É sempre difícil isso. A gente vai vender carro, o seu carro usado para comprar um novo, e a gente fica chateado com o valor que querem pagar no nosso carro. Essa situação não receberam bem, necessariamente. E a questão do órgão regulador. Então, a gente tinha a obrigatoriedade de que no contrato já constasse não só quem era o órgão regulador, como também uma parte das normas que iriam ditar essa regulação. E esse é um ponto bem interessante, porque os municípios, no primeiro momento, eram muito preocupados com isso. E aí, a gente recebia muito na Arcesp, prefeitos que falavam não, 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 não quero o Arcesp, não quero o órgão estadual, vocês são muito próximos da Sabesp, então vamos fazer aqui, esse aqui é o meu secretário, esse aqui é o meu primo, está aqui o meu órgão regulador. Então, esse aqui é o meu órgão regulador. E a gente fala, prefeito, não é bem assim, então o órgão regulador também tem que ter. Então, tem que ter o órgão regulador e não é qualquer órgão regulador, ele tem que ter as características de um mandato independente, da autonomia, que tem que ter uma lei, e a gente ir explicando aí para o prefeito. mas o que de fato inibia alguns prefeitos em criar a agência municipal não era o nosso discurso, nem o fato dele ter que passar a lei para aprovar aí a agência municipal. É que a própria lei colocava que essa agência para ser independente tinha que ter receita própria. Então, ele tinha que criar uma taxa, uma taxa de regulação. E essa taxa de regulação, opa, essa taxa de regulação, a gente falava para ele, puxa, prefeito, mas o senhor vai criar uma taxa? E aí a nossa já está criada. O ônus da criação disso é do governo do Estado. E aí muitos prefeitos falam, bom, tá bom, então vamos caminhar por aí, porque aí eu não preciso, vamos dizer que eu criei a taxa tal. Então, você vê que é engraçado, no plano federal, no plano das grandes discussões, você tem um, vamos dizer, um perfil de questões que são levantadas, mas quando a gente vai descendo isso até o dia a dia das negociações, das conversas com as pessoas, com os entes, públicos, você vai detalhando isso de uma forma bem diferente do que havia sido pensado num primeiro momento. Enfim, os objetivos da lei estão claros, são bem específicos, quer dizer, ter padrão e norma para a prestação do serviço, então isso tem que ter, parece correto, garantir o cumprimento das condições e metas pactuadas, isso é uma questão difícil, porque a Sabesp, ela não tem a flexibilidade de um operador privado, então ela tem dificuldade às vezes em conseguir ainda, sejam os recursos, seja dar andamento aí no cumprimento das metas, mas, vamos dizer, essa é a regra do jogo agora. Então essa é uma discussão que a Sabesp ainda tem que trabalhar melhor dentro de casa, porque você tem cada contrato específico, então você tem obrigações para cumprir. Quando estava na Arcesp, muitas vezes a gente percebia que o superintendente ali de determinada região, ele até às vezes falava não, 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 me ajuda lá para a gente conseguir aprovar o orçamento na diretoria. Então essa disputa, mesmo dentro do orçamento da própria empresa, que é resolvida dentro de casa, em função dos compromissos de cada município, ela tem que ser ainda melhor equacionada, quer dizer, é difícil para o CHU, mas tem que ser. Bom, prevenir o abuso de poder econômico e definir as tarifas aí que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária e induzam aí a ideia da eficácia e da eficiência dos serviços. Esse é um conceito meio geral e aplicado a todos os serviços públicos, não é só saneamento. No que se refere à regulação, trabalhava, a lei determinava a necessidade de independência decisória, autonomia administrativa orçamentária e financeira, por isso que depois as agências criadas todas têm esse texto exatamente dessa forma na lei. Agências que deveriam ter transparência aí em emprestar contas e objetivar, objetividade, tecnicidade nas suas decisões e uma dificuldade que a gente tem até hoje que é que a tarifa que demonstre o custo, receita e investimento por tipo de serviço em cada município. Isso é muito difícil porque a gente vem de um passado onde tudo foi feito de uma forma regional. Então, assim, você perceber que essa era uma demanda que os prefeitos tinham muito, quer dizer, quando a gente ia conversar às vezes com um dado município, isso é algo da natureza humana, então é difícil de colocar, mas a gente chegava a discutir, eu me lembro uma vez que a gente foi bem para o interior ali perto da região de Presidente Prudente e eu fui na Câmara dos Vereadores e eles falavam, doutora, a gente já tem 100% de água, 100% de esgoto, então a gente vai pagar só pela operação. E aí a lei, de alguma maneira, dá respaldo para isso. O problema é que para ele ter 100% de água, 100% de esgoto, um outro município vizinho possivelmente não tem 100% de água e 100% de esgoto. Então essa é a crise que a gente tem, eu acho que a grande dificuldade é essa, é dizer, você saiu de um modelo regional, onde a Sabesp ia distribuindo os investimentos, não sei dizer com qual critério, enfim, de que forma isso ia acontecendo, mas o fato é que você recebia uma massa de tarifa, tipo um caixa único, e você tinha as suas despesas, então olha, eu vou investir, sei lá, em Taubaté e não em Tremembé, ou em São Jardos Campos e não em Pindamonhangaba, sei lá. E o fato é que aí os municípios que hoje, quando firmam um contrato e o município se depara, bom, eu já estou com 100% de água, 100% de esgoto, por que eu tenho que financiar o resto? Então essa é uma dificuldade que a gente acaba tendo, ao conversar com os municípios que colocam, ah não, agora, a partir de agora, a minha tarifa tem que ser suficiente só para cobrir o custo operacional. Enfim, é compreensível, mas é algo que é bem difícil de lidar. E essa foi uma discussão que a gente não conseguiu ganhar na lei de explicar, que não necessariamente você conseguia fazer essa distinção tão precisa de quanto custa o metro cúbico de água em Taubaté e quanto custa o metro cúbico de água no município vizinho. Mas de alguma maneira, eu acho que assim, ao longo do tempo, a gente vai caminhar para isso. Deixa eu só checar, a gente vai fazer o intervalo agora e eu posso começar como vocês preferirem. Faz um intervalo, pode ser, a gente começa o tópico. Gente, então intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. Bom, vou passar mais rapidamente por esse primeiro trecho desses primeiros slides, mas só para colocar, quer dizer, a Arcesp, ela vem então nesse contexto da política nacional, como a gente falou um pouquinho antes, e também de uma política estadual. Então você tinha um decreto que era o 50470, que ele teve até um ente regulador provisório que precedeu a Arcesp, que chamava Cor Sampa, que foi só utilizado nos dois ou três primeiros contratos de concessão, de programa, perdão, que a Sabesp fez logo que eles começaram a vencer. Então aquela preocupação que a empresa tinha de como que ela faz para investir num município sem ter contrato. E para ter contrato precisava do ente regulador. O ente regulador tinha que ser criado por lei. Mas nesse interregno todo, fez-se o decreto e a gente teve esse ente regulador que precedeu a Arcesp só para dar condições para a Sabesp seguir aí firmando seus contratos de concessão, de programa hoje. O que é importante? E aqui a gente vai vendo ao longo, a gente vai tendo mais experiência e aí vai podendo ver melhor o que parece acertado, o que parece equivocado. Eu acho que uma decisão acertada do Estado foi ter criado a Arcesp não do zero. Não foi assim, vamos criar uma agência reguladora para saneamento. Foi uma agência reguladora, ela foi adicionada ao setor de saneamento numa agência que já existia, que chamava CSPE, a Comissão de Serviços Públicos de Energia, que lidava com energia e gás. Por que eu acho que foi correto? Primeiro porque a gente sabe no Estado como é difícil você criar um ente a partir do zero. Aí você tem que ir atrás de lugar, de mesa, cadeira, funcionários, serviços de limpeza, demora muito, você tem toda uma estrutura para ser criada. Segundo porque você tinha uma economia de escala e de escopo também. Você já tinha uma agência com um corpo técnico, em geral, funcionários que trabalharam nas empresas elétricas do Estado, que estavam agora trabalhando na regulação dos serviços de gás, com gás, a gás natural e a gás brasileiro, e também por meio de um convênio com a ANEL, nos serviços de distribuição de energia elétrica, fiscalizando aí as 14 distribuidoras e mais as pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas aqui no Estado. Então, essa turma já estava trabalhando e eles já tinham editado normas sobre sanção, sobre formas de prestação de serviço, eles já estavam familiarizados com a regulação de serviços públicos, que eram monopólio e que eram serviços de rede. Então, você tinha uma expertise que, embora não fosse exatamente do setor de saneamento, você tinha, vamos dizer assim, você não estava começando do zero. Então, essa eu acho que foi uma decisão, ao meu modo de ver, correta, de não criar uma agência só para saneamento. Mas não, vamos trabalhar todo mundo junto, você ganha escala, você ganha escopo, ganha expertise. Então, acho que foi bom. Ela é uma agência que tem, vamos dizer, atende todos os ditames da lei, nem podia ser diferente, então é uma autarquia de regime especial, dotada daqueles requisitos que eu comentei com vocês, de independência decisória, autodomia administrativa, orçamentária, financeira. Então, cumpre, atende aquilo que a lei determinava e ela também trabalhava, então, com competências próprias e delegadas. O que é isso? Quer dizer, a única competência própria, inquestionável da agência é a regulação dos serviços de gás, porque a distribuição de gás canalizado é um serviço de competência estadual. Então, não há discussão sobre isso. A gente tem três distribuidoras e a Arcesp faz a regulação. Na parte de energia elétrica, essa é uma discussão que volta e meia ela reaparece, ela atua por delegação da ANEEL na distribuição do serviço de energia elétrica. Então, só na ponta, com o Eletropaulo, CPFL, Eletro, tem que fiscalizar a qualidade do serviço, os indicadores e alguma questão ainda financeira e também, como eu comentei, essas pequenas centrais hidroelétricas e termoelétricas. Por que eu estou comentando que essa é uma atividade delegada e a discussão sobre essa delegação sempre reaparece? Porque a gente passou muito tempo sem chuva, mas quando vieram as chuvas, a gente teve momentos de chuvas muito fortes que ocasionaram uma série de transtornos aqui em São Paulo, principalmente para os setores de energia elétrica. E o que acontece hoje? Como eu comentei com vocês, a Agência Federal responsável por energia, a ANEEL, e a ANEEL, ela tem muitas vezes o seu recurso contingenciado, ela tem uma dificuldade de previsão, e nem sempre ela repassa recursos e, vamos dizer assim, orientações para a Arcesp para poder sair fiscalizando todo mundo. Então, para vocês terem uma ideia, pelo convênio de cooperação firmado entre a ANEEL e a Arcesp para fiscalização de energia elétrica, você tem um foco muito importante nas pequenas centrais hidroelétricas e termoelétricas, que são mais de 200 espalhadas pelo interior do Estado, mas você tem pouco, vamos dizer, proporcionalmente pouca atenção à distribuição de energia. Então, por exemplo, você tem uma fiscalização comercial só a cada dois anos na Eletropaulo. Uma fiscalização técnica de indicadores só a cada dois anos na Eletropaulo. Então, a mesma coisa na CPFL, a mesma coisa na ELECTRA. Então, em um ano você faz, por exemplo, a fiscalização comercial, no ano seguinte a fiscalização técnica de indicadores. Então, isso gerou uma discussão no âmbito do governo sobre a conveniência de se manter essa delegação federal para a agência estadual. Porque a gente fala, puxa, é importante, é bom ter um órgão regulador mais próximo da vida das pessoas aqui em São Paulo ao invés de depender só de um órgão federal, mas a gente tem, até pelo tamanho, pela proporção, a dimensão do Estado, necessidades de ter também uma fiscalização mais dura, mais apertada, mais presente no dia a dia das empresas. E aí a gente tem muitas vezes essa discussão sobre se a gente consegue ter uma delegação maior ou não da ANEEL. E essa discussão, em alguma medida, ela também passa a acontecer no setor de saneamento básico, porque o saneamento básico também, principalmente aí quando a gente discute com os municípios do interior, por ser um serviço municipal, então foi firmado um convênio com o Estado que permitiu tanto a Sabesp prestar o serviço como a Arcesp regular. Em algumas situações, a Arcesp regula serviços que não são nem prestados pela Sabesp. Então, nessa discussão, o prefeito, quando ele vai repassar, ele faz um termo, um convênio, onde ele diz o que vai ser fiscalizado e regulado pela Arcesp. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui no âmbito do Estado, porque esses convênios, pela própria natureza precária desses instrumentos, eles podem ser rescingidos. Então, se o prefeito não estiver satisfeito, seja com a Sabesp na prestação de serviço, mas em especial com a Arcesp na regulação, a gente tem uma dificuldade porque o prefeito pode vir de um mês para o outro, rescindir, e aí passar a criar o seu órgão regulador municipal e a regular os serviços públicos de saneamento por meio de um outro ente. Ou pode, como a gente estava comentando agora no intervalo, delegar uma outra agência que exista. Então, a gente tem no âmbito do PCJ, acho que a maioria de vocês deve conhecer, tem um convênio ali, um conjunto, deve ser hoje o quê? Uns 30 municípios que a gente estava conversando, que estão lá e que tem um outro âmbito de regulação. Então, você tem uma situação que às vezes até estranha, mas enfim, ela é legal, de você ter um município regulado pela Arcesp com serviço prestado pela Sabesp, do lado de um município regulado pela Ares com serviço prestado pela Sabesp, de um lado de um outro município com serviço prestado por terceiros. Então, em municípios vizinhos, muitas vezes com normas técnicas, normas tarifárias muito diferentes entre si. Essa é uma discussão que a gente acaba tendo e que esse modelo traz, não tem muito jeito. Então, aí a preocupação também da Arcesp em prestar contas ao município, ao prefeito, eu falo que os prefeitos acabam sendo uma espécie de usuário VIP dos serviços, porque ele é o detentor da decisão de manter os serviços com a Sabesp, manter os serviços regulados pela Arcesp ou não, ou de criar os seus serviços municipais. Mas o fato é que essa é a estrutura com base na qual a Arcesp atua. Então, de competência própria mesmo estadual é o gás, competência federal trazida para o Estado, energia, ainda que dentro de certos limites e competência municipal trazida para o Estado, que aí é a de saneamento básico. O processo, assim como o da lei federal, foi super conturbado, muitas discussões, essas discussões sobre o setor de saneamento sempre são bastante aguerridas, bastante inflamadas, mas acabou se aprovando, então, o projeto, apesar de ter tido um substitutivo, um conjunto muito grande de emendas e as principais alterações que não foram, vamos dizer, tão relevantes, mas vale destacar, a Arcesp, ela tem um conselho de orientação, tanto para energia como para saneamento básico, e aí era um conselho, vamos dizer, menor, mais restrito, e os deputados solicitaram que esse conselho fosse ampliado. Tinham algumas situações onde se analisava se era necessário ou não a audiência pública e eles demandaram a obrigatoriedade de audiência pública em determinadas situações. também tiveram um pouquinho mais de detalhamento do processo de aprovação dos nomes, então, a gente tinha uma demanda de já poder colocar o diretor na cadeira para depois passar pela sabatina para poder já ir trabalhando, evitar perda de coro, e hoje aí isso é um pouquinho mais complicado. E sempre, esse foi um ponto bastante destacado, em todos os artigos eles sempre pediam para colocar essa expressão, respeitadas as competências e prerrogativas municipais. E como a gente sabe que os deputados têm uma ligação muito próxima com os prefeitos, quer dizer, esse é o tipo de coisa que nem eu comentei na discussão do projeto de lei federal. Você tem uma dificuldade mesmo com os parlamentares de você conseguir, ainda que a gente explicasse, olha, isso está na lei ou está na Constituição ou está na decisão do STF, quer dizer, não é uma questão que seja necessariamente matéria de lei estadual, mas, enfim, é algo que teve que constar. E, por fim, um aspecto que até foi entendido como uma espécie de um contrabando, mas, assim, eu, pelo menos, reputo como um contrabando do bem, que foi, nessa lei que criou a Arcesp, também se alterou a lei da criação da Sabesp e se fez um complemento para permitir a Sabesp constituir subsidiárias quando a Sabesp quisesse explorar, vamos dizer assim, algum outro serviço, entrar num outro mercado que não fosse do dia a dia da prestação de serviço público para a massa da população. Eu acho até que esse é um instrumento importante, a gente tem acompanhado o chamamento que a Sabesp fez para receber sugestões para ultrapassar essas dificuldades da crise hídrica e ali tem algumas questões que envolvem tecnologia, que envolvem, vamos dizer, experimentos, que às vezes você não consegue fazer isso no âmbito da empresa, até porque você não vai conseguir necessariamente diluir esses custos na tarifa, mas às vezes você quer, por exemplo, fazer uma parceria com uma empresa, sei lá, de Singapura, você quer fazer uma parceria com alguém que desenvolveu uma tecnologia, você quer entrar num dado mercado fora de São Paulo, então você pode permitir isso agora por meio dessas subsidiárias da própria empresa, cuja autorização legal para isso você já obteve quando passou o projeto da Arcesp e que teve essa autoração na lei da Sabesp. Aqui só o detalhamento, mas enfim, então, dos limites de competência da Arcesp, então ela compete a ela os serviços de gás e aí na época a gente chamou do serviço de saneamento básico de titularidade estadual, puramente estadual, essas serão as competências típicas dela e os demais ela depende de convênio, então aí ela pode celebrar convênios, acordos, instrumentos para poder cooperar, colaborar com os municípios ou com a União, tanto sobre a regulação, controle e a fiscalização dos serviços. Então, essa é a base que a gente tem institucional para a Arcesp poder atuar e por isso que ela se preocupa também em prestar satisfações, seja para a União por conta da delegação de energia, seja para os municípios por conta do saneamento. E os objetivos que constam aí das atribuições da agência, contribuir muito em linha com a 11.445, contribuir com a universalização da prestação de serviços, aí buscar a melhoria da qualidade dos produtos e serviços, a eficiência dos prestadores, isso acontece muito nas discussões de revisão tarifária, onde a agência tem o papel de sempre apertar cada vez um pouco mais o prestador de serviço, imaginando que ele tem condições de ter um ganho de eficiência aí que permita ele ser mais eficiente e transmitir, repassar essa eficiência ou parte dela para o usuário e também aproximar a sociedade da prestação de serviços. Eu acho que para a maioria de vocês, os dois primeiros objetivos, eles são mais fáceis de entender, de identificar no dia a dia. Quer dizer, quem trabalha com saneamento está sempre ocupado em ampliar os serviços, quer dizer, para ter a universalização. Você não quer ter na sua área de atuação alguém ainda, por exemplo, que não recebe água e cada vez mais, quer dizer, com a consciência acerca das questões ambientais mais evidente e também com as preocupações junto ao Ministério Público e tudo mais, a gente também busca expandir os serviços aí de esgoto. A questão da qualidade, acho que é uma busca constante, mas da eficiência e dessa aproximação da sociedade são papéis que eu acho que a agência desempenha aí com destaque, acho que tem um diferencial de existir uma agência e de existir um ambiente para essa discussão. Quer dizer, o quanto a Sabes pode ser mais eficiente e aí o quanto a tarifa pode ser eventualmente reduzida, isso num cenário como a condições normais de temperatura e pressão, depois a gente fala da crise hídrica. E a questão também da sociedade, porque a gente estava comentando um pouquinho agora no intervalo, você tem às vezes muita dificuldade em comunicar essas questões um pouco mais técnicas com a grande massa da população. E eu lembro que você tinha nas primeiras audiências públicas lá na Arcesp, quando você pedia a participação dos usuários, vinha muitas vezes um órgão como o IDEC, o Proteste, e eles colocavam questões do tipo, não pode cortar água, porque água é um direito fundamental. Mas, olha, desculpa, não dá para ir por aí, não dá para esse seu pleito do usuário. Por quê? Porque se tem um que não paga, tem outros 20 que pagam. E esses 20 que pagam não podem ficar pagando eternamente por aquele que não paga. Então, você teve um primeiro momento onde, que eu acho que, vamos dizer assim, os usuários, os órgãos de defesa do consumidor não tinham tanto conhecimento da legislação e insistiam em teses que já estão até ultrapassadas do ponto de vista jurídico, e já de jurisprudência. A gente sempre viu que os prestadores de serviço tiveram sucesso em reverter decisões desse tipo na segunda instância. Mas o que você percebe é que eles tinham pouco conhecimento da regulação, pouco conhecimento do dia a dia, da rotina, dos problemas na prestação de serviço. Então, o papel da agência em alguma medida, e eu acho que isso ainda tem um caminho longo para percorrer, é de capacitar essa turma para, de fato, elas trazerem questões mais relevantes possíveis dentro da legislação e que possam aí repercutir de alguma forma positiva para os usuários dos serviços. Então, é um trabalho de conscientização que eu acho que a gente vem aí aos pouquinhos desempenhando. A Arsas, esse é um quadro que você já deve ter visto, mas, enfim, de fato, ela tem esse trabalho de mediação e daí ser uma posição difícil, porque, obviamente, você nunca tem todo mundo contente, não tem como ter. Então, se você está falando que vai ter uma tarifa mais, você está sempre buscando uma qualidade maior dos serviços, uma tarifa justa, o usuário, por sua vez, ele quer serviços melhores e pagando o menos possível, o concessionário quer o cumprimento do contrato, mas quer ter a sua lucratividade, também maximizar o capital que ele investiu, o governo que está sempre pressionando para expandir os serviços, mas tem limites por conta, até financeiros para essa expansão. Então, é uma tensão constante. Agora, tem que ser uma tensão controlada, tem que ser uma tensão regulada, porque senão a gente fica aí só na discussão mais superficial. Hoje, a situação que a gente tem é que 269 municípios firmaram convênio com a Arcesp, então a Arcesp tem esse poder aí de regulação com relação aos contratos firmados, seja com a Sabesp, seja com operadores privados, e aí no âmbito de 269 municípios, e ainda atua nas regiões metropolitanas, nem sempre regulamentadas, mas ainda usando como base aquele dispositivo que eu comentei com vocês, da titularidade estadual, da titularidade em regiões metropolitanas. E dentro desses convênios, ela tem aí essas obrigações, então de regular e fiscalizar os serviços, nos limites estabelecidos na lei ou convênio. Poucos municípios, poucos prefeitos atentaram para isso, então, isso eu acho até de alguma forma positivo quando a gente pensa em ter uma norma mais homogênea. Mas a gente teve situações, passamos por situações onde a gente teve prefeitos que queriam, insistiam em alguns pontos específicos não atendidos à época pela Sabesp, pelo prestador de serviço. Então, eu quero uma tarifa mais barata para baixa renda, eu quero uma outra qualificação para baixa renda no meu município. Eu quero, vamos dizer assim, no caso de tapar os buracos ali depois da prestação do serviço, eu quero um prazo mais rigoroso. Então, na medida do possível, a Arcesp foi tentando fazer uma norma geral, porque senão a gente imaginou, não tem como um prestador de serviço falar, puxa, aqui o município eu tenho que fechar o buraco em 48 horas, aqui eu tenho 24 horas, aqui eu tenho 12 horas, aqui eu tenho 3 dias. Não dá, é muito difícil de gerenciar isso. Então, daí a preocupação de você ter sempre, ou sempre que possível, uma norma mais homogênea. Mas a regulação se dá nesse limite. Então, o prefeito em algumas situações pode sim falar, olha, aqui a tarifa média vai ser tanto, mas eu quero uma outra condição para essa categoria de usuário. Então, ele tem esse poder como titular dos serviços. Nem todos usam, na verdade a maioria não atentou para essas especificidades, e aí a gente ainda consegue ter uma norma tanto técnica, como a deliberação 106, por exemplo, como econômica, mais geral, o que facilita a vida do prestador de serviço. Enfim, aí tem diversos relatórios de acompanhamento, enfim, e você pode em todos os convênios prever com um ano a possibilidade de rescisão. E aí, por que um ano? Porque nesse um ano, se o prefeito opta, não, não quero mais contar com a regulação pela Arcesp, eu vou criar minha agência municipal, ele também precisa de um tempo para criar a agência municipal, porque ele vai ter que mandar uma lei para a Câmara Municipal, vai ter que disponibilizar recursos no orçamento, vai ter que eventualmente cobrar uma taxa, então tem a discussão tributária também, então também não se consegue fazer de um dia para o outro, mas é possível, enfim, isso pode de fato acontecer. Entrando em questões um pouquinho mais técnicas, mas também a gente vai ter um detalhamento disso à tarde, nos exercícios que a gente vai fazer junto com vocês, aqui só destacando algumas normas, hoje a maioria das normas da Arcesp, e está acontecendo, é algo que acontece também em outros setores, ela está mais voltada para a questão econômico-financeira, quando você vê as últimas deliberações, e são números altos, a gente está com 550 deliberações, um pouco mais, as últimas são majoritariamente relacionadas à questão financeira, a gente já vai falar, de questões técnicas, eu acho que mais relevantes são essas, então daqui a ideia é destacar a deliberação 106, ela foi inspirada sim no setor elétrico, e tentou-se adaptar às suas, às especificidades do setor de saneamento, a ideia é fazer uma revisão para ver, quer dizer, a gente já tem aí um período de cinco anos, para ver o que é possível, teve uma outra alteração hoje ainda muito pequena, mas eu acho que tem questões que podem ser aprimoradas, mas é ela que dá as condições gerais que a Sabesp tem que respeitar na relação com o usuário quando ela vai prestar o serviço, e o usuário tem que respeitar também, porque aí é para os dois lados, direitos e deveres de cada uma das partes, isso está até mais detalhado no contrato de adesão, então a Sabesp tem um contrato que ela firma com os usuários, quando um usuário pede a ligação de água, ele está aderindo a um contrato, obviamente não podia ser um contrato para cada usuário, então por isso um contrato de adesão. E aí a última mais recente que a gente tem, e você vê que ela já vem inspirada aí na questão da crise, é uma disposição sobre os prazos de reparo para os vazamentos visíveis, e tratando também da recomposição do pavimento, ou enfim, do calçamento, daquilo que, do ambiente onde você teve que agir para reparar o vazamento, então essa é uma questão bem delicada, do que eu me recordo, tem muito, vamos dizer, uma parte importante do estresse com os municípios, com os prefeitos, vem muito por conta disso, hoje a população está muito atenta à questão do vazamento, então quer dizer, quando a gente vê alguma reclamação na mídia, olha, eu alertei, ficou três dias ali vazando, então assim, essa é a preocupação, você vê que a agência está atuando nesse sentido, mas também estão estabelecendo prazos para o reparo, um prazo mais enxuto, em prazo também para o reparo do pavimento, então uma coisa é reparar o vazamento e depois é recompor o pavimento, e aí prazos um pouco mais, um pouco mais flexíveis, até porque nem sempre você tem, por exemplo, aquele pavimento é mais trabalhado, você tem às vezes um calçamento diferente em cada município, ou você não conseguir autorização da CET aqui em São Paulo para ir lá e corrigir o que é necessário, então tem essas especificidades, mas é uma preocupação que já aparece. e essa questão da descontinuidade que teve aí discussões muito importantes ao longo do tempo e que a gente tem aí uma situação mais, uma situação de suspensão. Aqui os principais pontos da deliberação aí, mas eu acho que vocês conhecem bastante, então tem as responsabilidades aí das partes, isso, o segundo ponto é uma mudança muito relevante e eu acho que por mais que a Sabesp no primeiro momento tenha reagido, a gente como usuário de serviço também entende que esse é o caminho acho que mais natural, mais correto, então a ênfase antigamente, me recordo, a Sabesp cobrava sempre do imóvel, então você não tinha grande preocupação em combater a fraude, em combater o inadimplemento, porque num dado momento quando aquele sujeito quisesse, vamos dizer assim, se desfazer do imóvel, vender o imóvel, passar por um outro inquilino, ele teria que em algum momento ir até a Sabesp e equacionar o débito dele, porque aquele imóvel sem água não valia nada, então isso dava muita segurança para a empresa, a empresa depois veio perdendo essas ações na justiça, porque aí alguns proprietários começaram a questionar, tinha um embasamento para isso, mas não era um embasamento tão forte, e aí hoje você tem uma outra situação, quer dizer, hoje é a ênfase no usuário, não no imóvel, porque se não a grosso modo seria uma comparação, guardadas as proporções, é como a gente que às vezes muda, hoje em dia você tem a portabilidade do número do celular, mas antigamente não tinha, então você mudava ali, mas aí ficava atrelado àquele número, um outro sujeito está usando o seu número e você que vai pagar a conta, também não dá, então eu acho que esse é um ponto importante, exigiu uma série de movimentos dentro da empresa para tornar mais rigorosa a cobrança, que antigamente você deixava, olha, esse imóvel não pagou dois, três, quatro meses, hoje não dá, porque você vai ter mais dificuldades, se você deixar esse débito crescer, você não tem mais tantas garantias de receber como você tinha antes, então isso é uma questão importante que eu acho que veio para melhorar, traz aí uma série de dificuldades para a empresa no primeiro momento de cumprir, mas depois eu acho que isso vai sendo mais encaminhado. Também aí é uma questão de prazos, então a gente tem que ter, acho que hoje o que as pessoas mais querem quando demandam alguma coisa é saber, mas quando que eu vou poder contar com isso? Então tem que ter essa definição aí dos prazos e algumas outras questões, como compensar faturamento incorreto, a questão do pagamento em duplicidade, para os usuários deixar mais claro o que ele não podia fazer aí nas instalações prediais, porque a gente tem usuários que são bem criativos também, e a questão do lacre, enfim, foi um detalhamento de algo que muitas vezes já estava no dia a dia da empresa, mas que precisava estar regulamentado e também levado a público, teve audiência pública, teve discussão sobre isso, então, corretas ou incorretas, mas isso é fruto de um processo, não é uma coisa que alguém acordou com um dia, com uma ideia na cabeça, pôs aquilo no manual e isso passou a valer, a ideia quando você passa a ter uma regulação técnica é justamente evitar isso, até porque tudo isso tem um custo, como a gente comentou antes, às vezes a pessoa pode estar super bem intencionada, mas ela tem uma ideia que tem um custo absurdo, quer dizer, seria ótimo para o usuário, mas se aquilo não é possível, tem um custo muito grande e o usuário não pode pagar, a gente também não consegue seguir adiante, então, a ideia de você ter essas normas técnicas, submetê-las a consulta e audiência pública, eu particularmente acho melhor consulta pública para esse tipo de assunto do que a audiência, porque audiência é uma grande discussão, mas como ela tem questões muito específicas, é na consulta pública que você pode escrever a sua sugestão, justificar, na audiência pública acaba sendo uma coisa que passa mais batido, e normas detalhadas como essas, aí fica mais difícil. Bom, e aí, então a gente falou de norma técnica, vamos falar de fiscalização e depois a questão aí mais financeira. A questão da fiscalização é interessante, porque a Arcesp, ela faz cinco tipos de fiscalização, então, teoricamente, você tem a primeira, a inicial, que vai aferir como estão os ativos daquele município, antes, no momento em que a Sabesp está entrando, depois você tem a fiscalização anual, então, em geral, ela é feita por meio do encaminhamento das informações do dia a dia, das metas para o ente regulador, não é necessariamente ela presencial, aí você tem a periódica, então, você vai aí numa questão mais específica de prestação de serviço, você faz um calendário e aí a Arcesp vai fazendo, acho que o ano passado, 2013, que é o último dado disponível, tiveram 1.212 fiscalizações, então, o pessoal foi aí mais de mil vezes, ou foi a campo, ou foi atender uma determinada denúncia, alguma questão, você tem a específica, como eu falei, às vezes o poder concedente, então o prefeito reclamava, olha, a SESP, a Sabesp aqui fez alguma coisa, quer dizer, não cobriu o pavimento, não reparou o vazamento, alguma questão desse tipo, ou às vezes sai na mídia, quando são coisas maiores, é comum sair na mídia, então, um grande vazamento, um rompimento de uma adutora, esse tipo de coisa chama atenção, nos dias de hoje, mais ainda, mas foi algo que sempre deu, principalmente no interior, uma repercussão grande, então a agência reguladora vai até lá verificar, e afinal, que obviamente nunca foi feita, até porque é uma entidade recente, mas seria o seguinte, bom, comparando aquele primeiro momento, aí ao longo do prazo da concessão, qual é a situação que a gente tem hoje, no momento da reversão dos ativos, porque agora esses ativos, quer dizer, a gente às vezes fala, um ativo da concessionária, tal, os ativos, eles são do poder concedente, eles são do município, eles voltam para o município, ao término do contrato de concessão, ou no caso de saneamento, no término de contrato de programa, então, em que situação eles vão voltar a esses ativos, essa é uma discussão super difícil, porque como as concessões são instrumentos novos, como eu falei para vocês, a primeira concessão que vai voltar para o Estado, aí no caso é para o governo federal, é a ponte Rio-Niterói, então você teve aí algumas discussões, que teve mesmo no caso de saneamento, mas ainda decorrente de contratos assinados, antes da lei de concessões, então antes desse modelo mais detalhado, os próprios contratos que a Sabesp tinha, na década de 70 com os municípios, eles não tinham muita clareza em como isso ia acontecer, você vai pagar esses ativos, qual é o valor deles? É o valor contábil? É o valor da reposição? O município dizia o seguinte, olha, mas eu não autorizei esse investimento, então eu não tenho que pagar nada, situações onde você tinha tanta discussão, que fica impraticável, então hoje você tem um ambiente mais regoado, tanto que em tese, não se tem notícia de nenhuma ação judicial, que suspenda o retorno da ponte Rio-Niterói para o governo federal, para essa nova licitação que ele já fez, e que já tem um novo vencedor, então se tudo correr como estava no contrato, agora em maio desse ano, a CCR vai então passar os ativos já para o grupo Eco-Rodovias, que assumiu a concessão, que ganhou a licitação e assume a partir de junho. Então essa situação que a gente tem hoje, que é diferente do passado, mas que também ainda não é algo 100% ok, porque a gente tem poucas experiências. Bom, então 1.212 fiscalizações e 90 autos de infração no último ano. Uma coisa que eu acho interessante, que foi feito, é um roteiro da fiscalização, porque como vocês devem estar observando, a gente tem muitos atores nesse processo, então a gente tem o prefeito, o prefeito e a gente fala que o prefeito é a prefeitura, quer dizer, todo um aparato, então às vezes é o prefeito, o secretário, o ex-presidente do Serviço Municipal Autônomo, o vereador, o presidente da Câmara, todos os envolvidos aqui querem saber alguma questão. Você tem, obviamente, o prestador de serviço, você tem o governo do Estado, você tem um usuário, que pode ser um denunciante, olha, eu quero vir aqui acompanhar a fiscalização. Então a Arcesp estabeleceu um roteiro, ela informa os interessados, inclusive ao concessionário, e isso foi muito criticado à época, porque todo mundo achava, quer dizer, principalmente as prefeituras, não, a fiscalização tem que ser surpresa. Mas não existe isso de fiscalização surpresa, até porque você não tem como você vai aparecer do nada, não, vou entrar aqui na ET, vou entrar aqui na ETA, mas quem é você? Como é que a segurança vai deixar entrar? Quer dizer, são instalações com, tem que ter um nível de segurança, vai lá sabotar ali a estação de tratamento, vai lá ali, então não é assim, você precisa desse controle, desse acompanhamento. Além disso, ao contrário, por exemplo, do que eu tenho na área de, que a gente acompanha de rodovias, em rodovia a fiscalização é muito mais fácil. A gente até desenvolveu um aplicativo, que a gente vai entrar e chamar Eu Vi, então é um aplicativo para smartphone, que o usuário pode, ele mesmo, ele vai lá e fala, olha, em geral, não ele dirigindo, essa é a grande questão, mas assim, estou aqui do lado parado, num trânsito, olha o buraco dessa rodovia. Ele tira a foto com o celular dele, já tem a coordenada de GPS, já vai para a agência reguladora e para a concessionária. Pela coordenada de GPS, eu já sei qual concessionária atende aquela região. E aí começam a contar os prazos contratuais, 24 horas para tapar o buraco, X horas para limpar uma pichação, coisa do tipo. Por quê? Porque é visível. É fácil de você fiscalizar, certo? Você olha, todo mundo vê um buraco. Às vezes você não vai saber entender por que aquele buraco formou, se é só um buraco, se é uma drenagem, tudo bem, mas você viu que tem problema ali. Com saneamento não é assim. Primeiro que as redes estão enterradas, então não é exatamente, não é visível. E nas estações, você tem um conjunto de questões que precisam de uma melhor compreensão. Tem que ter alguém ali te acompanhando. Então daí que teve, apesar das críticas que houveram na época, olha, não, a fiscalização do serviço de saneamento não é uma fiscalização surpresa. Ela pode ser, no caso de uma fiscalização eventual, por conta de um incidente, algo meio assim, estamos indo para aí agora. Mas no geral você tem um rito, você avisa com dois dias de antecedência, manda um ofício e tal, e depois que faz a visita, você senta junto com o concessionário para fazer o relatório. E nesse relatório você vai apontar as benditas não conformidades. Então, olha, a gente entendeu que isso é possível, já que o concessionário, muitas vezes ele já argumente, fala, olha, mas isso não é bem assim, isso a gente, quer dizer, você tem uma discussão ali. Pode ser que algumas questões você já entenda e arquive ali, e outras de repente você não concorde, e aí você vai fazer o que a gente chama de termo de notificação de saneamento, que é o início do processo administrativo sancionatório. Quer dizer, é esse termo que, caso a Sabesp, ou caso o prestador de serviço, depois de recebido, aí tem os seus prazos legais todos, por isso que essas coisas demoram um pouco, mas apresente os seus esclarecimentos, e o órgão regulador entenda que esses esclarecimentos não procedem, aí ele pode ir lá, lavra o alto de infração. Pode, às vezes, no caso de saneamento, e eu acho que de energia também, fazer um TAC. Tem situações que são muito interessantes. Não é o TAC como se faz, por exemplo, com o Ministério Público, é um outro tipo, mas é interessante, na medida em que, para a agência, a agência não tem o cunho arrecadatório, ela já tem uma fonte de receita, ela não precisa da multa para colocar no caixa da agência mais recursos. Então, aquela multa, normalmente, ela tem uma função de desestimular o comportamento. Mas, o que é interessante, quando é possível fazer TAC, é que aí aquele valor que você pagaria a título de multa, na verdade, você faz um reinvestimento para solucionar, para ajudar a mitigar os impactos daquele problema que foi encontrado. Então, é melhor do que a multa em muitas situações. É que, às vezes, dependendo do setor, dependendo da legislação, essa conduta, esse TAC não é possível de ser feito. Em transportes, a gente tem um pouquinho de dificuldade. E aí, vai para o alto de infração. E aí, esse alto de infração tem situações onde, como a gente estava conversando um pouco antes, você pode até ser judicializado. Mas, historicamente, o que a gente tem percebido é que, quando são questões com valores menores, em geral, o concessionário paga. E aí, quando são valores, sei lá, uma multa de 20 milhões, aí vale a pena ir para a justiça. Até para, às vezes, postergar o pagamento. Então, aí, a gente acaba vendo desse tipo de comportamento. No caso de transportes, é um pouquinho diferente porque a gente tem um seguro. Então, se o concessionário não paga, você assona esse seguro. Então, você acaba desestimulando ter recursos judiciais sempre. A questão econômica, que eu acho que é um ponto importante para a gente comentar. A gente não teve, esse ano ainda, o reajuste anual. pelo que eu acompanho, está previsto agora para o próximo mês, para abril, o reajuste anual da Sabesp. E a gente vive uma dificuldade porque você tem uma situação onde a receita da empresa caiu, seja porque a empresa está pedindo para os seus usuários economizarem, e as pessoas estão, de fato, respondendo, seja porque só pedir não adianta. A turma gosta quando, de fato, tem um impacto, nesse caso, positivo no bolso. Então, a empresa pediu, e aí as deliberações que a gente tem aí, tanto a 469, que é do bônus, e depois a 514, que, de certa forma, amplia, porque a primeira, a intenção é quem conseguiu 20% da economia. Depois você já falou, olha, não, quem conseguiu, aí você foi escalonando para dar mais incentivos para a economia. Bom, essa é uma questão que a gente tem que é, ela é complicada, porque a tarifa regulada pelo Arcesp, no caso da Sabesp, enfim, mas, em geral, a gente também na Artesp, com relação às concessões de rodovia, é a tarifa teto, é a máxima. O concessionário sempre pode cobrar menos do que isso, mas ele não tem direito de pleitear um reequilíbrio. Então, se, por exemplo, vamos imaginar, a Autobahn quisesse, olha, está muito trânsito, está o tráfego muito congestionado, das 5 da tarde às 8 da noite, então, eu vou dar um desconto para os caminhoneiros para passar da meia-noite às 4 da manhã. Ela pode fazer isso. Ela chega e fala, vou fazer esse desconto, porque aí eu vou pegar alguns caminhões e jogar num horário que a rodovia está vazia e tirá-los do horário que a rodovia está mais cheia e onde eu estou com mais dificuldade. Isso é possível fazer. Aqui a mesma coisa. Então, embora a gente tenha uma tarifa teto autorizada pela agência, a Sabesp pediu, então, à agência a autorização para praticar aí uma tarifa diferente dadas as condições da crise que estava sendo criada. E aí instituiu o bônus. Então, a gente tem o bônus que foi criado para ajudar nessa economia, tinha um prazo inicial de permanência, que até era interessante, quer dizer, até tal data ou enquanto se mantiverem as condições de gravidade da crise hídrica e essas condições têm se mantido e o bônus e a economia têm sido anunciados como aquilo que ajudou de fato a Sabesp a poder conseguir operar os sistemas numa condição melhor, mas você tem um problema sério com relação à queda da tarifa, à queda da arrecadação, perdão. Então, você tem, com essas duas bonificações, desculpa, não é 1514 de 2012, não, é de 2014, você tem duas deliberações que já deixam no seu texto que o bônus pode ser feito, mas é uma liberalidade da empresa. Então, a empresa não pode depois falar, puxa, a minha arrecadação caiu, sei lá, 600 milhões e aí eu quero um reequilíbrio, eu quero um reajuste para compensar. Você fala, mas você não deu um bônus? Você não pode depois ir lá e falar, então, sabe aquele bônus? Agora eu vou te cobrar uma tarifa mais cara para recomprar o bônus. Você não consegue fazer isso. Então, você tem dois movimentos interessantes para a gente estudar, para a gente discutir aqui. Quer dizer, um é essa política que a empresa adotou. Isso é algo muito comum para quem já acompanhou um pouquinho o setor fora. A gente vê casos interessantíssimos, nos Estados Unidos isso é muito comum, onde o concessionário de fato, ele dá uma série de incentivos para a redução do consumo, porque no custo-benefício muitas vezes faz sentido você reduzir o consumo, apesar de ser uma coisa estranha para a maioria das empresas, que dizem, olha, por favor, não consumam o meu produto e se você consumir menos você ainda paga mais barato. O oposto de qualquer comportamento empresarial que a gente tem. Mas muitas vezes para você dar conta daquele consumo novo, às vezes você tem que fazer um grande reservatório, um grande investimento, você não tem recursos no momento ou que os recursos estão muito caros, então até financeiramente em algumas situações faz mais sentido para a empresa reduzir o consumo, segurar a demanda para poder postergar o investimento. Isso muitas vezes é uma decisão e um processo de planejamento, é um processo onde se fazem a avaliação econômica financeira, isso faz sentido. Nesse caso não, quer dizer, não foi fruto de um planejamento, foi fruto de uma situação super crítica que veio e que aí foi a forma encontrada para lidar com isso. E de fato com um resultado extremamente positivo do ponto de vista de redução de consumo, mas com dificuldade do ponto de vista de arrecadação. Então você tem uma redução da receita porque reduziu o consumo e você tem uma redução da receita porque você deu um bônus, você deu um desconto na tarifa. E aí a discussão do bônus eu acho muito difícil de você depois conseguir falar, não, então essa redução da receita eu vou cobrar dos usuários depois. Ficaria até complicado de justificar para a população que num momento ela teve um bônus mas isso foi cobrado com um aumento de tarifa lá na frente. Então isso não daria. Mas a questão, a discussão acerca da redução do consumo é algo para ser estudado. Porque a gente faz uma estimativa que a demanda com todos os serviços ela é sempre crescente. Cresce às vezes mais ou menos do que a gente imagina. Mas é difícil em serviços públicos e considerando que a gente tem ainda que vegetativo mas você tem um crescimento de população é difícil imaginar que você tem um aumento de demanda. Mas a situação que a gente tem é em função da crise uma redução drástica. Então esse é um ambiente onde é possível argumentar com a agência e inaugurar algum tipo de discussão nesse sentido. Não ao meu modo de ver pelo bônus mas talvez por conta da questão de demanda. Ao mesmo tempo uma outra questão importante aí é a tarifa de contingência e em relação a isso não sei se o senhor estiveram em condição de acompanhar mas foi muito interessante o processo de aprovação disso lá na Arcesp. Uma que eu acho bacana essas decisões essas recomendações sugestões sendo propostas pela Sabesp e foram apreciadas por um órgão regulador tiveram audiências públicas ou consultas públicas nesse caso às vezes audiência e consulta porque matéria tarifária ela tem aí uma discussão maior e aí a agência apoiou tanto a discussão e a implementação do bônus como depois a tarifa de contingência e da tarifa de contingência vocês devem ter acompanhado teve até uma discussão judicial teve uma liminar que depois enfim foi cassada porque você tinha um ambiente até político muito crítico e uma discussão muito grande sobre a implementação ver como são as coisas da palavra racionamento então existiam órgãos de defesa do consumidor que ingressaram judicialmente para dizer o seguinte olha essa tarifa de contingência na nossa leitura da lei federal 11.445 ela é possível até porque é estranho é difícil defender que ela não seja possível você está lá vendo o seu vizinho se matar de gastar água você sabendo a situação então até a população acaba sendo favorável lógico que você não quer pagar mas conceitualmente é difícil ser contrário fica complicado para as pessoas defenderem então do ponto de vista vamos dizer assim de conceito eles não eram contrários mas não não nós entendemos que então a Sabesp ou algum outro órgão do governo do estado tem que declarar oficialmente o racionamento para que essa tarifa legalmente possa ser cobrada e essa discussão foi levada para a justiça infelizmente depois a decisão da liminar revertida mas ela é interessante porque aí você não sei se você tiver oportunidade de acompanhar mas vendo o processo dessa discussão na Arcesp você vê que o parecer jurídico que deu sustentação para isso ele entendia que já existia um racionamento não o racionamento como popularmente se conhece mas na medida em que os órgãos que autorizam a autorga a ANE e o DAE reduziram a disponibilidade reduziram a possibilidade de retirada dos recursos do sistema cantareira esses órgãos estabeleceram uma espécie de uma ração de uma quantidade e uma quantidade por definição inferior àquilo que se entendia necessário para manter o abastecimento em condições regulares em condições normais então os procuradores lá da Arcesp já tinham analisado essa questão e tinham essa interpretação olha não é necessário que algum órgão que a Sabesp até porque eles entenderam como eu mal de ver muito corretamente que não é a competência da Sabesp falar de racionamento que não é a Sabesp que faz a gestão dos recursos hídricos isso não é um papel de competência acho que como a empresa aparece muito mais do que o próprio DAE do que a ANA as pessoas vem a empresa na ponta então as pessoas acabam direcionando essas demandas para a Sabesp mas não são papéis da empresa então não competiria não seria a competência da Sabesp virar e dizer não, agora existe um racionamento quem teria que dizer isso então a ANA ou o DAE enfim algum outro oro mas ainda assim eles não disseram com essas letras mas de fato foi reduzida a capacidade de retirada pela Sabesp então com esse argumento esse argumento foi levado a juízo e aí se entendeu por bem que dizer a situação de escassez a situação crítica já estava instalada não precisava alguém chegar e dizer oi, bom dia então a partir de hoje estamos em racionamento já estava a situação configurada e aí enfim se suspendeu a eliminar em favor dessa associação e existe aí a tarifa de contingência é uma tarifa que tem uma discussão secundária que houve você vê na própria liberação porque na proposta da Sabesp essa tarifa ela seria com valores de incremento menores então ela seria ali 20% e 50% e esses valores depois na decisão da Arcesp eles foram dobrados para justamente excluir o serviço de esgoto não faria sentido você cobrar 20% em água porque está faltando água no esgoto então não daria para justificar a cobrança em cima dos serviços de esgoto então houve a própria Arcesp com essa interpretação recebeu a demanda da Sabesp e o meu modo de ver fez corretamente quer dizer o impacto financeiro é o mesmo mas a forma e a justificativa de cobrança é em cima da água que é o que está escasso que é o que está em crise então acho que foi uma decisão acertada enfim e por ora nessa situação é mantida agora hoje se discute muito as condições de reequilíbrio de uma eventual revisão tarifária da Sabesp aí até extraordinária em função dessa crise então seja em razão da redução da demanda que é algo que comporta alguma discussão acho que é possível discutir mas não é algo tão claro mas tem também a questão do custeio e dos investimentos então você tem uma situação onde outros investimentos que não eram projetados para serem feitos agora tem que ser feito para garantir a prestação dos serviços de água então todas essas obras emergenciais esses últimos investimentos que a Sabesp vem fazendo e que como se costuma divulgar por aí são essenciais para que não haja um rodízio para a população esses investimentos não estavam no plano de ação previstos para nenhum dos municípios então são investimentos novos que a empresa vai fazer eles são passíveis de reequilíbrio é uma discussão que tem que ser colocada lá para a agência reguladora então alguns vão entender sim porque são investimentos que não eram previstos não estavam no plano de ação tem outros que eu já ouvi dizer olha como a Sabesp se comprometeu com indicadores de prestação de serviço de continuidade não esse é um risco da empresa então são discussões e aí são discussões muito difíceis porque não é não é uma coisa a resposta não é óbvia e aí você tem ao mesmo tempo uma situação orçamentária e financeira da empresa mais difícil em razão aí de todas essas despesas excedentes própria questão de custeio temos um agravante aí no meio que também comporta essa discussão que é o impacto dos aumentos de tarifa de energia elétrica então energia elétrica é um custo muito importante para a empresa e teve um acréscimo impressionante de lá para cá recentemente na área que eu trabalho hoje a gente recebeu o interessante uma proposta de uma MIP a MIP é a manifestação de interesse privado de um player do mercado que quer propor ao Estado ou alguma das suas empresas algum tipo de parceria e era a ideia da dessalinização então o privado foi lá e fez ali um estudo encaminhou para a gente depois para a Sabesp a proposta olha, todo mundo está dando sugestões para a questão da crise a gente vê imagino vocês que trabalham na Sabesp deve ser que nem médico todo mundo quer dar um palpite mas por que não fazem isso deve estar nessa situação e a gente recebeu nesse caso um estudo e era interessante porque a gente sabe da dificuldade com a questão da tecnologia para dessalinizar o custo das membranas enfim mas o que é interessante notar é que a água está lá embaixo está lá em Santos então além de você implementar então é um investimento inicial previsto de um bilhão e meio de reais numa planta de dessalinização para atender praticamente três metros cúbicos por segundo investimento alto e aí também outra discussão interessante como é que você compara agora num cenário de crise o custo desses investimentos com o custo atual de produção de água da Sabesp é difícil porque é lógico que a água que a Sabesp produz hoje sempre vai ser mais barata do que qualquer dessas novas tecnologias porque você já tem os ativos amortizados você tem uma estrutura que você conhece vocês sabem operar da forma mais eficiente possível quando você entra num novo mercado é natural que você tenha até um custo de aprendizagem então é um novo investimento é um ativo novo e ainda você tem que aprender a lidar com ele e nesse caso de salinização que usa as membranas qual que é o grande custo além das membranas que hoje em dia já estão mais em conta mas enfim energia e aí foi interessantíssimo porque quando esse privado ele insistiu e foi recebido pela nossa equipe técnica a gente colocou pra ele a gente não tem nada contra obviamente eu acho que assim é complicado você dizer essa água é cara ou é barata um investimento de um bilhão e meio pra três metros cúbicos é cara ou é barata não dá pra fazer assim não é assim que você vai comparar mas o problema que nesse caso que a gente tem a dificuldade é imaginar tudo bem investir um bilhão e meio tá linda a planta aqui ótima montada tal hoje em dia essas plantas são mais eficientes elas conseguem recompor 30, 40% numa situação ótima da energia produzida mas como é que a gente sobe essa água pra São Paulo e a gente vai viver com essa situação de saber ele ainda brincou ele fez não o investimento eu acho que não é o maior problema porque investimento se financia hoje em dia tá todo mundo quer ajudar essa área mas como é que você mantém essa operação e mantém essa água subindo pra São Paulo e aí ele fez lá uma conta dava 450 milhões de reais por ano pra gente fazer isso eu ainda brinquei eu falei isso foi antes ou depois desse último aumento de energia e qual é o nível foi antes pior que foi mesmo qual é o nível de segurança que você tem pra entrar num processo desse é difícil a decisão do gestor da Sabesp é muito difícil porque qualquer água a qualquer preço ela acaba sendo mais barata do que não ter água também é essa complicação quer dizer o que a gente conhece o que a empresa costuma fazer a forma de tratamento quer dizer a água superficial a gente depende da chuva a gente pode interligar tantos sistemas quantos forem possíveis mas se não chover em nenhuma dessas regiões a gente não tem água e aí é lógico como usuário puxa não tem um plano B né o usuário vai perguntar como assim então se não chover não tem água mesmo não interliguei alto Tietê tá bom mas se não chover não se não chover não tem água vai demorar um pouco mas se não chover não tem água no limite é isso a nossa fonte do produto é o que me dá chuva então é natural que você pense aí faça uma analogia com o setor elétrico onde apesar do grosso da energia vindo da água também o que que se percebeu bom às vezes isso não é suficiente e aí se tem no caso do setor elétrico as termoelétricas então as termoelétricas que teoricamente só são acionadas em situações de escassez hídrica não era a ideia pelo menos original elas ficarem acionadas ao longo por exemplo de um ano inteiro como foi agora com a tal agora bandeira vermelha então agora a gente tem até que entender quer dizer de novo a questão e a influência da regulação no dia a dia das pessoas então hoje em dia você tem a bandeira verde a bandeira amarela a bandeira vermelha para a energia elétrica talvez a gente tenha para a água também por que não em situações normais por que poxa então em situações normais o que seria o ideal a Sabesp produzia 72 metros cúbicos por segundo até um tempinho atrás hoje a produção da água a gente acompanha acho que todos os usuários no gráfico a Sabesp disponibiliza todo dia você está falando do que? de 50, 52 metros cúbicos por segundo quando que a gente vai voltar para os 70? não sei vai levar um tempo porque as pessoas vão mantendo de certa forma o costume de economizar mas o problema é que se não tiver chuva não tem nenhum 50 para fazer então é essa discussão seria interessante a Sabesp ter uma outra alternativa para acionar em casos como o setor elétrico então não choveu a energia gerada pelas hidrelétricas não vai ser suficiente nem para chegar no setor de saneamento porque sem energia a gente também não tem água então eu tenho um plano B meu plano B são as térmicas daqui a pouco sei lá as eólicas eu começo a diversificar a fonte a gente não tem isso na empresa não tem porquê enfim não foi necessário até hoje não tem porquê se tem uma expertise muito grande de uma outra forma mas o que eu acho que aos poucos a gente tem que pensar e é super delicado porque já pensou como é que você explica para um tribunal de contas para um ministério público que você optou por investir dando por hipótese não estou falando que concorde mas com a planta de salinização está linda lá em Santos linda a planta tal e eu só vou acioná-la quando necessário quer dizer ela tem um metro cúbico por segundo bem mais caro eu não sei os valores da Sabesp hoje mas vamos imaginar o valor do metro cúbico por segundo da Sabesp em uma condição normal é sei lá 1 1,40 e o valor dessa planta é 3 reais mas 3 reais é melhor do que não ter água se você perguntar para as pessoas se você prefere ficar sem água durante 3 meses ou vão pagar sei lá 50% mais de tarifa durante 3 meses as pessoas vão reduzir o consumo mas vão querer ter para o mínimo para a subsistência vão querer ter um pouco de água ainda que ela custe mais caro agora dá para fazer isso é fácil esse investimento hoje a gente com dificuldade para manter os investimentos naturalmente exigíveis além que a gente está esquecendo estamos pôs todo mundo só de água agora o esgoto está lá do outro lado e todas as essas os compromissos área ambiental então a gente também tem os investimentos em esgoto que são muito relevantes mas o que eu acho que é importante colocar para vocês e colocar para para a discussão mesmo será que então apesar da Sabesp conhecer dominar totalmente o processo de produção de água ter uma água proporcionalmente barata hoje a gente vai manter isso para todos sempre ou de repente faz sentido ter uma outra reserva ali ou não ou vamos então investir incentivar as pessoas a terem reservas ou cogeração como eu brinquei no caso de energia individuais então é melhor o que então em vez de gastar um bilhão e meio lá vamos comprar vamos incentivar as cisternas em N áreas não sei aí é uma discussão o que eu queria colocar é que essas discussões são super relevantes nesse contexto e que depois em algum momento elas tem que se dar também com a agência reguladora porque tudo isso depois você vai querer olha eu vou investir mas eu quero remunerar esse investimento na tarifa e aí o regulador vai dizer não mas o seu investimento foi prudente essa é a pergunta que o regulador faz o seu investimento foi prudente não quer dizer que ele não vai te dar mas por exemplo a gente teve situações no passado onde teve a Sabesp e outras empresas às vezes assim tinha uma expectativa e se fez por exemplo ETS então vamos pegar o caso aí das estações exatamente da ETS ABC você fez estações grandes que visavam receber uma determinada quantidade de esgoto e como os municípios do ABC não encaminharam enfim não se fez então esse é um investimento hoje em dia que seria questionado agora o investimento desse tipo quer dizer de ter uma alternativa como é que ficaria no âmbito de uma revisão tarifária não sei é algo que a gente precisaria colocar então eu acho que é interessante porque você já tem aí há algum tempo as agências reguladoras mas as questões não param de inovar não param de se colocar e a crise traz bastante seja sob a ótica financeira seja sob a ótica da opção do investimento ou de algumas novas medidas que eu ouvi o pessoal da Sabesp comentar quer dizer algumas outras medidas operacionais então essas outras medidas tem que ser trazidas para a agência para ver bom disso o que eu consigo colocar na tarifa até porque na hora que você for optar para o gestor então vai ser prudente também depois dessa conversa para bom o que eu consigo colocar na tarifa é esse tem uma opção que você põe na tarifa uma opção que você não põe você vai ter que financiar de alguma outra forma obviamente você vai acabar adotando aquela que é possível ser remunerada por meio da tarifa enfim então essa discussão acho que é relevante e nesse contexto eu trouxe só um outro detalhe até que também comentamos aqui um pouquinho no intervalo e que me chama muita atenção porque já tive na empresa e antigamente existia essa questão das dívidas dos municípios que compram água no atacado incluía Diadema e São Bernardo lá atrás São Bernardo houve um processo de compra dos ativos que hoje em dia eu acho que não é mais possível porque naquela época ainda não existia a decisão sobre a titularidade então se interpretou como titularidade estadual e o Estado de fato adquiriu os ativos hoje qualquer discussão acho que ela vai mais na linha da concessão dos serviços mesmo então é muito mais um exemplo parecido com Diadema do que com São Bernardo o que é possível imaginar hoje é isso mas me chamou muito a atenção porque saiu no jornal aí essa semana e a semana passada algumas notícias do advogado da Sabesp comentando então essas dívidas monumentais quer dizer Santo André 2 bilhões e meio Guarulhos 2 bilhões e 400 e Mauá 1 bilhão e 700 isso é obviamente impagável a gente está falando de 6 bilhões aí em 3 municípios a vida dos municípios assim como do Estado da União também não está fácil e aí é interessante que metade desses 6 bilhões já está em precatórios e aí ontem inclusive saiu uma decisão importante da justiça dizendo não sei se isso vai de fato ser respeitado mas que a partir de agora haverá prazo para pagamento dos precatórios qual que é o problema embora a metade dessa dívida a Sabesp já tenha ganho na justiça o direito de cobrar e já tenha sido transformado em precatórios e alguns deles estão sendo pagos essa é uma das coisas que os prefeitos tem medo porque se não paga e pode ir preso ele paga o precatório mas quanto por ano quantos anos vai levar adianta receber esse dinheiro em 2040 de repente está com problema em 2015 quer dizer em 2040 é meio complicado de outro lado olha que situação Guarulhos por exemplo pagavam um pouco da conta de água assim que saiu esse precatório maior aí tem um precatório grande de 800 milhões lá em Guarulhos assim que saiu esse precatório o que o município fez? como o município não devia ter dinheiro ele pegou o que estava no orçamento destinado ao pagamento da Sabesp e transferiu para o pagamento do precatório e aí a dívida cresce quer dizer e numa situação difícil porque poxa você tem uma demanda por investimentos adicionais e você está preservando aí esses municípios quer dizer ninguém caminhou para uma medida de corte até porque como é que você vai explicar para o usuário não sei se algum de vocês mora lá mas a gente tem amigos mora em Guarulhos ele paga a conta dele o problema é que esse valor não é repassado para a empresa e uma coisa interessante a notar nesse aspecto também tive um questionamento no intervalo como que a tarifa da Sabesp frente a tarifa desses municípios a Sabesp muita gente fala a tarifa da Sabesp é cara é muito relativo é caro e barato mas comparado com esses municípios então é interessante a tarifa média da Sabesp é praticamente igual a tarifa média de Guarulhos de 17 reais muito parecida com a de Santo André e ridiculamente superior a de Mauá então vamos dizer assim você está falando em Guarulhos é interessante o prefeito as pessoas pagam e pagam o valor como se fosse a Sabesp tanto que se a Sabesp entrasse em Guarulhos ao contrário do que aconteceu por exemplo em São Bernardo onde a gente teve a Sabesp por 5 anos tendo que levar a tarifa acima da inflação para poder igualar as tarifas do município isso não seria necessário no máximo você faria se fosse o caso um ajuste nas duas primeiras faixas quer dizer lá as duas primeiras faixas são mais em conta e as faixas seguintes são mais caras mas é uma questão de ajuste também poderia ser mantido até porque a tarifa média é a mesma agora em outros municípios a tarifa é irrisória ela é metade da tarifa da Sabesp e aí como é o caso de Mauá então não se paga nada para a Sabesp e sob o argumento de que não se concorda com a tarifa que hoje em dia não procede por várias razões então aí a gente tem uma ação judicial quer dizer a Sabesp ganhou o direito de cobrar por meio de ações judiciais tanto que viraram precatórios e esses municípios entraram com ações judiciais contra a Sabesp questionando a forma de cobrança e a Sabesp já ganhou no caso de Guarulhos com uma perícia bastante detalhada então mostrando que é sim possível cobrar além disso essa é uma discussão mais antiga a gente traz aqui para o universo da lei federal de saneamento então você tem uma situação e foi pensada para esses municípios à época que é no caso da prestação regionalizada do serviço só tem um regulador e é interessante porque Mauá tem o seu regulador mas como é que a gente pode ter o regulador de Mauá se quem fornece água é a Sabesp e a Sabesp está sob a égide de outro regulador então são situações desse tipo que começam a se agravar principalmente num cenário de crise às vezes quando você está com os recursos equacionados você não dá tanta atenção para questões desse tipo e agora para mim chamou a atenção porque essa questão estava de certa maneira morta não aparecia na mídia há tantos anos e só na última semana últimos dez dias apareceu umas três vezes em jornais grandes então começa a ficar algo que chama mais atenção e aí o argumento do prefeito de que pura e simplesmente não concorda com a tarifa não faz sentido até porque a gente paga um monte de coisa que a gente não concorda muito com o preço mas não tem jeito tem que pagar então você quer o bem você vai acabar pagando ainda que você não concorde com a forma de cálculo do valor mas são valores muito expressivos e que nesse momento também a Sabesp está lógico avalia como é que se endurece com essa turma porque eu preciso desses recursos então que outras medidas possíveis podem ser tomadas pela empresa e falar no corte é bobagem porque como as pessoas estão pagando qualquer juiz daria uma liminar não tem como cortar não adianta ir por aí então tem aí um desafio grande para a turma da Sabesp tanto do ponto de vista jurídico como econômico financeiro em pensar em montar soluções para essa questão até porque esse problema é um problema sério para os prefeitos os prefeitos estão ficando muito expostos do ponto de vista jurídico alguns prefeitos às vezes querem se candidatar de novo e aí podem ter problemas por conta dessas dívidas então eles às vezes até tem interesse em solucionar mas também assim como é que você soluciona uma dívida desse tamanho também é isso quer dizer não é simples lógico você tem a condição sempre possível da Sabesp assumir os ativos ou assumir o contrato mas nem sempre isso é fácil nem sempre você consegue aprovar isso no âmbito legislativo municipal então é uma solução possível mas compete aí a empresa de alguma maneira também é analisado do ponto de vista jurídico econômico o que mais dá para pensar porque se a solução não for proposta quem tem interesse em receber esses recursos e equacionar esse problema é muito a empresa então tem que trabalhar aí numa solução mas é algo que me chama atenção de colocar porque ele estava mais sem tanto destaque e aí agora por conta da crise é um assunto que mereceu um destaque maior inclusive na mídia mas a ideia era mostrar que essas questões que estão no dia a dia de vocês também passam pela regulação e o regulador pode ser um outro ente que tem condições até de tomar decisões de promover discussões que são discussões difíceis e que nem sempre é fácil para a empresa quando você pede um incremento de tarifa você está pedindo em seu nome então você tem um outro ambiente que é utilizado para essa discussão e isso é muito importante o que eu quero destacar também é a questão que a gente chama de aproximação com a sociedade é um papel da agência reguladora como eu falei é um papel que eu acho que tem que ser aprimorado porque senão você fica com temas muito supérfluos e que nos últimos anos tem de fato melhorado bastante você fez aí a Arcesp tomou algumas iniciativas de cartilhas de reuniões de esclarecimento que eu acho que tem surtido efeito você tem um conjunto muito grande de ligações de manifestações para a Arcesp mas uma coisa que me parece interessante que eu acho que vale a pena ser estudado seja pela Arcesp seja por outros entes reguladores é uma forma de aprimorar a capacitação técnica dos órgãos de defesa do consumidor então se você não ajudá-los a entender o problema é difícil de contar com eles na solução eles vão vir sempre com as soluções mais óbvias mais simples que dificilmente são aplicáveis em situações tão complicadas tão complexas quanto essas então uma das alternativas que hoje se estuda até no âmbito da BAR da Associação Brasileira de Agências Reguladoras é como seria possível de alguma maneira fornecer até uma espécie de uma assessoria técnica como se fosse um consultor independente que pudesse ajudar essas associações dos usuários a entender melhor os conceitos de eficiência o conceito de modificidade tarifária a dinâmica dos investimentos da remuneração dos investimentos para que eles pudessem de fato se manifestar porque vocês vão lembrar lá no começo a gente falou de um tripé então o regulador no meio o usuário o poder concedente e o concessionário e esse tripé é meio manco porque o concessionário ele tem dificuldade o usuário tem dificuldade de se colocar e aí assim principalmente em serviços como o de vocês onde o grosso dos usuários são residenciais mais difícil ainda quando você fala de energia é um pouco diferente porque você tem muitos usuários industriais usuários de grande porte esses contratam estudos pareceres vão defender sua posição a Fiesp isso para eles não tem dificuldade mas para a dona Maria ali tem então é de alguma maneira isso que eu acho que falta aí um pouquinho que os órgãos reguladores estão buscando aprimorar como é que eles conseguem melhorar o entendimento do problema eu lembro que numa oportunidade a gente ligou o pessoal do PROCON para convidar para uma audiência pública e eu lembro que o moço do PROCON que respondia na época ele falou não dá eu só tenho dois economistas não dá para eu ceder dois economistas para o PROCON inteiro eu não tenho como ceder um deles para acompanhar o processo de revisão tarifária a gente tinha um conjunto de audiências públicas discussões de notas técnicas super complexas mesmo e ele falou não dá não tenho estrutura para isso então de alguma maneira a ideia seria aprimorar levar esse suporte técnico e porque de repente daí viriam soluções mais razoáveis sugestões mais palatáveis que poderiam ser implementadas do ponto de vista sob a ótica do usuário um outro ponto que eu queria colocar com vocês mais rapidamente é uma espécie de um balanço quer dizer que a gente tem aí da regulação então é interessante então até a lei 11.445 a gente não tinha praticamente agências reguladoras de saneamento tinha algumas discussões algumas comissões mas a agência nessa acepção não e aí a gente já tem 50 agências no Brasil então a gente teve um número muito grande de agências então a gente tem obviamente uma agência distrital a DASA lá em Brasília e aí um conjunto grande de estaduais eu acredito que hoje todos os estados eles tenham a sua agência estadual um conjunto importante de agências municipais que estão cada vez crescendo mais e aí a novidade quer dizer as agências consorciadas e aí o que a gente tem de destaque nesse ambiente das agências consorciadas são o PCJ a Ares aqui em São Paulo acho que essa é a que de alguma maneira com todas as dificuldades ainda é um pouco mais estruturada e em Santa Catarina que por alguma razão não sei explicar Santa Catarina já tem três agências agora até tem que atualizar é interessante quer dizer assim já tem aí além da agência estadual ele está agora com três consórcios acabaram de formar então para a companhia estadual é uma confusão porque aí você já tem cada hora um conjunto de municípios então municípios de dadas regiões do estado estão constituindo agora as suas agências reguladoras e aí cada um está editando um conjunto de normas vamos dizer mais específicas para os municípios da sua região então para o prestador de serviço isso é um cenário você tem que ter pelo menos um checklist eu estou em tal município aqui os prazos são esses as normas são aqueles é difícil de prestar o serviço então você tem aí as 50 agências um destaque que eu queria dar e as agências são multissetoriais mesmo exemplo do que a gente fez com a Arcesp esse é o caminho que a gente tem visto até porque não faz muito sentido ficar com um serviço só o que eu acho só interessante algumas vamos dizer o aprimoramento aí dessa troca entre os setores que são regulados então em geral elas tem energia gás e saneamento e aí você tem às vezes alguma especificidade do município você tem lixo hidranagem às vezes você tem até tem lá em Pernambuco uma situação um pouco pitoresca tem até a questão do serviço funerário tem uma atribuição lá para a agência reguladora então tem questões que fogem um pouco aí da regra mas enfim então muitas municipais muitas estaduais esse número agora eu soube ontem que é de consorciadas também passou para 5 e aí um conjunto grande também de prestadores regulados obviamente a maioria estadual mas a gente já começa a ter os privados e uma discussão que está aí quando você vê 107 municipais é interessante porque aí é uma outra questão que se coloca bom a gente falou de regulação de operador público a Sabesp é uma empresa de capital aberto acionistas estado majoritário mas uma presença expressiva do setor privado mas você tem também os operadores públicos municipais e aí nesse caso para os SAIs cabe regulação não cabe regulação é uma discussão que se coloca porque como é que um ente regulador vai aplicar no SAI uma penalidade que é o SAI e a prefeitura são quase a mesma pessoa então a própria prefeitura vai criar e ela vai pagar sou estranho ao mesmo tempo como é que a gente não vai cobrar a meta deles como é que não vai cobrar o acompanhamento da tarifa então é uma situação que não está muito clara ainda mas que eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter então a gente já tem aí alguns prestadores municipais regulados a ideia do custo quer dizer então regulação tem um custo daí a preocupação em cobrar dos reguladores que esse custo vale a pena então assim os reguladores eles têm que perceber que a regulação tem que servir para alguma coisa tem que ter um fim não é a regulação pela regulação então ou você conseguir uma tarifa mais módica ou você consegue uma melhoria na qualidade do serviço mas por quê? porque isso custa para o usuário e aí daí em grande medida a razão de por que que você tem tantas agências reguladoras estaduais o custo da regulação na agência estadual ele acaba sendo um quarto do custo praticamente da agência municipal porque como na municipal não tem escala é razoável para ele compor o salário de um funcionário ele precisa aí de um custeio maior e o grosso aí das despesas de fato se dá com fiscalização isso chama bastante atenção acho que é o setor que mais dispende com fiscalização e o que tem mais dificuldade até porque como a gente falou então assim não é um serviço fácil de fiscalizar a gente por exemplo na agência reguladora de transportes aqui em São Paulo a gente tem aí empresas contratadas que nos apoiam e a gente roda os 6 mil quilômetros da malha concedida entre uma e duas vezes dentro do mês quer dizer você consegue ver todos os seus ativos no mínimo uma vez e às vezes depende da situação quando são algumas concessionárias mais difíceis duas vezes ao mês para os atores de saneamento não tem isso quer dizer você vai acompanhar a rede você vai visitar essa sem número de dietas de etes de elevatórias então é mais complicado então é natural que o dispêndio seja maior aí com a fiscalização e o número de delegações vem crescendo e a regularização vamos chamar assim dessas atividades desses contratos quer dizer à medida em que eles passam a ter a regulação por agências estaduais também é também é maior então acho que é um cenário de consolidação acho que está caminhando e mostra que você começa a ter um desenho institucional agora eu acho que o próximo passo é fazer com que esse desenho institucional ele mostre de fato os seus resultados sejam resultados de redução de custo de melhoria da qualidade dos serviços de ampliação da participação popular em discussões mais concretas e de solução de questões difíceis quer dizer é um ambiente de compartilhamento você precisa colaborar porque não tem resposta muito fácil para as grandes questões que se colocam no setor de infraestrutura aí alguma outra questão que vale a pena destacar é que a lei também tentou colocar aí um requisito dos planos esse requisito foi postergado N vezes o atendimento dele a gente ainda tem poucos planos a maioria deles está concentrada em São Paulo que fez uma contratação que deu suporte para muitos municípios então é complicado porque é uma situação muito diferente dos outros serviços que a gente presta que normalmente vem com plano de negócios muito mais detalhado e as agências têm focado muito em atender sobre situações que vem de ouvidoria como segunda instância quando a concessionária não resolve as questões colocadas aprovar os reajustes tarifários essa parte em tese mais simples as normas então as normas técnicas realizar audiências e consultas públicas aplicar fazer fiscalização e aplicar as penalidades e aí o que eu acho que é mais difícil o que está mais incipiente é a parte da regulação econômica então essa é a mais difícil essa ainda que precisa ser eu acho que melhor debatida a questão das revisões tarifárias de fato até pelo perfil dos ativos tão espalhado tão antigo é difícil de quantificar então acho que nos outros itens eu acho que a coisa até vai mas na parte econômica financeira a gente precisa de uma atenção maior até por ser um assunto tão crítico enfim e aí sobre a gente finalizar essa primeira parte a ideia aí dos desafios e oportunidades da regulação quer dizer no que se refere a relação com o Estado é a dificuldade de explicar para o Estado que a agência reguladora é um ente um pouco diferente dos demais entes onde o Estado determina por meio de decreto o que pode o que não pode você tem que ter essa questão da autonomia isso é difícil para um técnico da fazenda entender para um do planejamento para a procuradoria geral do Estado então é um trabalho que tem que ser constante e ele aparece muito em questões específicas como esses exemplos que eu estou citando para vocês então se autoriza ou não um concurso público por exemplo soa estranho ter na Arcesp como consultoria jurídica a PGE que é subordinada ao governo do Estado que é o controlador da própria Sabesp enfim então isso decorre de uma emenda que a gente tem aqui na Constituição do Estado que diz que tem a PGE em todos os entes do Estado a exceção de algumas empresas mas eu acho que nesse caso específico é um pouquinho complicado mas enfim a questão de instalações de orçamento então por exemplo passa pelo governo um pedido da Arcesp para poder alocar um prédio quer dizer acho que isso é uma questão que acaba prejudicando um pouco a autonomia do órgão mas enfim tem procedimentos dos quais as agências até pela falta de conhecimento mesmo do papel do perfil da forma como elas são estruturadas as agências não foram excepcionadas e a questão que eu acho de todas a mais sensível que é a indicação do corpo diretor não adianta os diretores é que vão dar o tom e aí por isso a importância de indicar pessoas com perfil técnico com competência com conhecimento na área não estou dizendo que precisam ser sempre específicas do setor regulado mas às vezes não é do setor mas é um economista muito qualificado é uma pessoa que conhece muito da área administrativa direito administrativo ou do planejamento ou trabalhou em engenharia enfim mas tem que ser uma pessoa com perfil mais técnico no corpo diretor e mesmo abaixo do superintendente então isso é uma coisa que ainda precisa ser bastante aprimorado já na relação com os municípios temos essa dificuldade que pode ser uma oportunidade se a gente conseguir evoluir um pouquinho nessa diluição do poder entre cada um dos municípios das regiões metropolitanas municípios grandes pequenos no próprio STF e cada vez mais não só e aí vale falar não só no setor de saneamento essa questão da governança metropolitana está mais presente então hoje a gente discute por exemplo a questão do transporte então assim dá para um município dizer que naquele município depois de até esta hora não entra caminhão como São Paulo fez o que aconteceu? os caminhões começaram a ficar nos municípios vizinhos invadiram os municípios vizinhos e ficam estacionados ou na rodovia não sei se tem gente que já reparou que na castelo acontece muito isso aí antes do horário que dá para entrar no acostamento para um monte de caminhão quer dizer é uma falta de conversa não dá para ter isso então assim a obrigação a necessidade existe dessa conversa mas é uma governança que não é simples pelo que cada um representa então São Paulo fala não vou discutir eu sou tão maior que os outros então nem sempre consegue se colocar numa situação de discutir com os outros municípios então a gente tem um pouco essa dificuldade mas acho que é uma oportunidade que transcende aí a gente está falando não é só de saneamento acho que é aplicável aí uma quantidade grande de serviços públicos de assuntos do âmbito estatal a relação com os municípios também quer dizer você tem que ter a habilidade de por meio dos argumentos das suas competências técnicas dar argumentos políticos para eles também quer dizer os prefeitos são agentes políticos e são eles que decidem se mantém a regulação com a agência estadual ou se criam ação municipal se aderem a outro então você tem que aí usar de todas as justificativas técnicas para conseguir explicar para eles e dentro do possível ver como que eles podem usar isso no universo político uma coisa que a gente estava comentando antes é muitas vezes a divergência da tarifa da Sabesp quando comparada com algumas tarifas do interior então a gente tem essa dificuldade até porque muitas vezes algumas tarifas do interior são sustentadas seja por recursos do próprio orçamento do Estado no caso de programas como o Água Limpa que repassaram dinheiro a fundo perdido e a Sabesp não tem em geral acesso a esse tipo de recurso seja em função muitas vezes até da própria demagogia e algum subsídio do próprio prefeito então essas discussões as tarifárias são acho que as mais complicadas que o prefeito fala como é que eu justifico que a minha tarifa é mais alta do que a do meu município vizinho que não é Sabesp então é um pouco essa questão que a gente tem que ajudar a regulação como eu comentei antes de departamentos e serviços autônomos eu acho que é uma questão a ser enfrentada não dá para a gente fingir que eles não existem que não devem ser regulados mas de fato assim como a regulação de uma empresa estatal como a Sabesp de uma empresa economista como a Sabesp já comporta algumas diferenças em relação à regulação dos operadores tradicionais privados do setor mas ainda quando a gente fala dos serviços autônomos mas não é por isso que a gente não tenha que prestar atenção regular colocar meta cobrar mas é lógico que isso fica mais difícil aí nesse ambiente e a relação com os outros reguladores porque ainda que isso seja um movimento meio que incontrolável depende da vontade do prefeito do viés político que ele tem da relação passada que ele teve com a Sabesp não tem prefeitos que por alguma razão ficaram chateados com a Sabesp e falam não vou trabalhar com a Sabesp e aí não vou trabalhar com a Arcesp que também é um ente estadual e que tem dificuldade tem que mostrar que consegue aí fazer valer a sua atuação apesar de ser também estadual assim como a Sabesp e aí quando o município opta por isso você tem que lidar com isso e aí eu acho que o melhor caminho é tentar aproveitando que as agências municipais e consorciadas às vezes tem uma estrutura muito reduzida é que a agência estadual consiga passar as normas para essas agências municipais para que essas normas que já existem sirvam de base para eles não partirem do zero em outras normas e tentando uniformizar para que o prestador de serviço também não tenha essa capacidade de encana para ver onde vai cumprir qual data daqui a pouco ninguém sabe qual é o parâmetro em cada lugar então acho que aqui a gente tem um conjunto importante de questões e em relação aos concessionários no geral percebo isso também para a Sabesp é difícil mudar é difícil ter um terceiro dando palpite quer dizer muitas vezes nem sempre esse terceiro goza do prestígio da reputação que você gostaria que gozasse a dificuldade grande porque o concessionário é quem está na ponta prestando serviço então a gente sempre tem que lidar com aquilo olha mas eu sei o que é o dia a dia eu fui lá consertar o vazamento eu enfrentei a população e o regulador em geral tem uma postura que está lá mais dentro do seu escritório então essa dificuldade a gente percebe que tem então as agências elas precisam ganhar o respeito técnico e a compreensão no papel de cada parte até a ideia do exercício na sequência com vocês é um pouco isso todas as partes são importantes nesse processo e cada uma tem que desempenhar dentro do seu limite se a gente conseguir entender que cada um tem o seu papel principalmente nessa legislação que veio justamente para segregar e dar uma certa função para cada um dos players o usuário o planejador o regulador o poder concedente o prestador de serviço no PROCON então assim é isso a gente tem que entender que cada um tem uma função respeitar a competência de cada um nesse processo acho que às vezes a gente falha e as empresas falham falo isso até muito tranquilamente no setor de transportes recentemente porque a gente às vezes abre algumas oportunidades para discussão de melhorias nos contratos e você percebe que tem muita dificuldade de contribuição então às vezes os concessionários falam não vou nem propor isso porque aí vai entrar numa discussão mais complicada ou então vai ter alguma discussão política mais difícil enfim e a gente deixa de evoluir na regulação do setor eu acho que esse é um outro ponto que dá para fazer que dá para melhorar e assim é muito difícil de esperar que essa melhora venha só do regulador porque de novo quem está com a mão na massa é o prestador de serviço então tem coisas que às vezes vocês veem que o regulador não vai ver ou se vai ver daqui a 10 anos entendeu não tem como pela própria dinâmica do papel de cada um que eu falei há pouco então é importante é importante colocar as questões e defender seu ponto de vista mas colocar essas questões vale super a pena e aí por fim na relação com a sociedade a maioria das pessoas quase não sabe da existência das agências reguladoras quer dizer acho que no máximo talvez a Anatel que tem uma divulgação maior que é algo que como muita gente tem problema com telefonia acaba se envolvendo com isso mas então poucas pessoas ainda sabem então as agências têm esse trabalho mas eu acredito que muitas agências às vezes ficam reticentes em fazer uma divulgação maior porque na medida que você faz a divulgação naturalmente você aumenta a demanda se você sabe que tem um serviço ao qual você pode recorrer mais gente vai ligar para falar olha eu tenho um problema e nem sempre as agências têm estrutura para lidar com isso então acho que a gente fica com essa situação e outra que é difícil explicar de novo de uma forma mais ampla qual que é o papel de uma agência reguladora então assim você liga para reclamar a agência em geral vai dizer o seguinte mas você já ligou na empresa? a pessoa fala não estou ligando para você já ligou na empresa antes? aqui é segunda instância então tem questões que são vamos dizer assim mais difíceis de você fazer de uma divulgação de massa mas que eu acho que ainda assim é importante e capacitar para fazer isso que eu comentei um pouco antes que é esse tripé não dá para a gente achar que se não tiver esse conhecimento essa preparação de fato a sociedade contribui menos com o processo a gente tem que ajudar e do ponto de vista e mais institucional é um pouco essa questão da cultura então é um assunto ainda novo nesse formato de agência como a gente falou no começo não que regulação em si seja novo mas nesse formato que a gente tem é eu acho que a sociedade tem que pressionar as agências para a gente ter decisões cada vez mais técnicas mais fundamentadas sempre que possível acompanhada aí dos custos dos impactos então acho que com essas cobranças a gente tende a ter decisões e normas técnicas melhores a questão da transparência é importante é a justificativa na tomada de decisões como eu comentei com vocês a regulação e esses processos que às vezes são muito chatos muito burocráticos eles são relevantes na medida em que eles visam impedir que uma pessoa às vezes muito bem intencionada ela acorde com uma ideia no dia seguinte essa ideia está no papel no outro dia você tem que respeitar mas essa ideia não faz sentido é muito cara ou gera um efeito negativo pior então as pessoas a gente tem gente muito bem intencionada mas hoje em dia o ambiente é um pouco mais complexo não pode permitir só isso quer dizer tem que ter a boa intenção mas precisa botar ela à prova então essa questão da motivação na tomada de decisões de exigir que o regulador estude que analise o impacto que analise os custos e aí o concessionário tem que prestar as informações porque os custos em geral o concessionário tem mais detalhado não pode pisar na bola não mostrar os custos direito porque aí se o regulador percebe que tem alguma coisa errada ali aí não vai confiar não vai conseguir caminhar com a decisão então tem essas dificuldades aí no relacionamento mas que são relevantes e que ajudam quer dizer porque eu acho que para o concessionário seja a Sabesp seja um concessionário privado é fundamental que todas as decisões sejam motivadas explicadas esclarecidas ponderadas então quanto mais informação vocês puderem prover ao regulador a chance de ter decisões melhores aumenta tem uma discussão aí sobre os limites de atuação das agências que foi um pouco que a gente comentou antes então essa confusão qual é o papel de cada um até onde vai o papel por exemplo da Arcesp o papel da Ana o próprio da E quer dizer para falar no setor de vocês então tem um pouco essa discussão que eu acho que vale a pena a gente acompanhar e a ideia que muitas vezes o regulador por ter mandato tem muito regulador que acaba depois que senta na cadeira acha que não deve satisfação para ninguém então essa questão da prestação de contas a regulação custa e é um custo que está embutido na tarifa de serviços públicos que são essenciais então esse custo que a gente precisa prestar contas e aí identificar e mostrar para as pessoas que a regulação serve para alguma coisa e aí assim porque no caso do setor de saneamento é fogo porque ainda que não servisse é obrigatório ter regulação porque agora está na lei no setor de transportes por exemplo isso fica mais evidente não tem nenhuma lei que obrigue a existir a agência reguladora de transportes do estado então mais uma vez você tem que se existe não por uma razão legal se existe porque você alguém achou que isso fazia sentido então você tem que mostrar olha aqui eu atuei de tal forma isso permitiu uma redução de x ponto percentual na tarifa ou aqui a gente conseguiu uma melhoria uma modernização do serviço quer dizer com um custo baixo para o usuário então o regulador tem que ter essa preocupação recentemente a gente teve um caso lá na Artesp que a gente tem tarifas de pedágio caríssimas em São Paulo estava até comentando isso um pouco antes especialmente em razão de três fatores quer dizer a gente teve concessões que foram firmadas na década de 90 logo que veio o advento da lei de concessões então as primeiras eram muito arriscadas e a Selic estava em 26% quer dizer é um mundo que a gente quase não lembra mais de como que era e aí o privado para poder botar o dinheiro ele queria um rendimento além daquele então você tem taxas de retorno altíssimas e num contrato que não previu rever essas taxas de retorno ao longo do contrato além disso você tinha uma outorga o estado na época quebrado então você tem aí um dinheiro que dentro da tarifa embute um dinheiro que ia para o estado para ajudar a cobrir as contas e um índice de reajuste que foi super sacrificado na época da eleição do presidente Lula quando você teve o IGPM saltando aí para 30% e esses 30% foram dados de reajuste tarifário no ano de 2003 para 2004 isso fez com que a gente tenha tarifas altíssimas e além disso tem 3% da agência reguladora minha agência reguladora quando foi criada ela tinha ali 8, 10 concessões e hoje ela tem 19 então a gente teve condição de fazer bom investimos em algumas coisas temos uma massa maior e aí numa das ocasiões que a gente estava discutindo reajuste tarifário para não dar o reajuste ou dar um impacto menor a gente abriu mão de metade dessa outorga dessa taxa de regulação é dizer você tinha 3% hoje não precisa mais de 3% um e-mail é suficiente e aí esse um e-mail você abate do por exemplo reajuste tarifário devido num dado ano então a gente colocou isso porque também é descomportável para a agência você vai ficar um serviço caro e você ali com uma tarifa vai ficar vivendo que nem viúva vai ficar vivendo de renda ali não é essa a intenção não foi essa a motivação mas é uma questão que a gente tem que cobrar porque se as agências reguladoras não executam o orçamento por N razões então tá bom então faz alguma coisa com esse dinheiro enfim mas é só para colocar que a gente tem que cobrar dos reguladores sim eles tem que prestar contas e tem que mostrar para que serve a regulação porque se não a exceção de saneamento onde a regulação hoje é obrigatória nos outros setores não é não precisaria existir então em transporte por exemplo não precisaria em gás não precisaria enfim e no limite o que eu acho que a gente vai ter é um pouco as novas fronteiras então daqui a pouco assentando melhor a questão da crise do saneamento cada vez mais aparece a discussão de regulação de serviços de resíduos e de drenagem é um outro mundo um outro universo que eu acho que aí fica para uma próxima etapa gente obrigada da atenção a Maria estava me colocando para a gente abrir para a discussão já vou fazer o mesmo meio de campo aqui então por favor gente aberta aí para as questões que vocês quiserem colocar por favor doutora Carla parabéns pela sua eloquência e pela sua garganta já estava agora assoprendo fantástica eu sou eu me chamo Mário sou da área financeira com muito pouco contato com o Arcesp com as questões de fiscalização e os desdobramentos porém numa reunião técnica com a engenharia representantes da Arcesp no meio da crise hídrica surgiu a questão de uma cobrança da pintura e corte do mato do reservatório e eu como sou aluno posso né enquanto aluno faço minha manifestação pensei está vazio o reservatório pois bem a intenção da lei quando criada era uma outra realidade um outro cenário e tal evidentemente esse cenário hoje não se faz presente noto aqui uma certa como é que chama autoafirmação até da agência em buscar se ver refém tem que se autoafirmar tem que mostrar para que serve e tal não era o momento da agência ou o órgão pertinente revisitar a lei para identificar naquela lei a sua intenção porque hoje a Sabesp não é mais aquele ente tão forte em relação ao coitado do lado consumidor o forte e o fraco e tal alguém para arbitrar essas forças como elas deixaram de estarem tão equilibradas assim não é hora de revisitar a lei para que a SES pudesse buscar novas respostas nessa regulação obrigado Mário acho que faz todo sentido eu acho que a lei em si a lei federal 1445 não é o problema como eu falei essa lei da forma como ela foi aprovada ela acabou ficando mais no âmbito das diretrizes ela não tem assim você vai checar se o reservatório está pintado e se tem mato ou se não tem ela não chega assim ela tem diretrizes que podem passar por momentos de crise e por momentos vamos dizer assim de uma condição melhor ela se aplica a todos os estados quer dizer é uma lei federal então é um trabalho mais difícil sempre é possível rever sempre é possível propor mas o que eu acho que cabe hoje já é uma revisão das normas mais detalhadas da própria agência e tem muito isso você tem toda a razão é um órgão novo como eu falei é sempre difícil você cria você vai comprar mesa cadeira, caneta ter funcionário e além disso você ainda tem um gigante que a Sabesp é uma situação diferente de segregação de competências mas a Sabesp ainda é a empresa e tem que ser mesmo acho ótimo então é natural que no primeiro momento a agência comece a pegar naquilo que ela visualiza que é mais simples que é mais fácil para ficar apertando e pegando no pé e você tem condição hoje de ter uma discussão já mais madura e eu acho de novo mais colaborativo por isso que eu fiz questão de pontuar a gente tem a crise quais são os impactos da crise e aí é interessante porque se de um lado eu acho que a Compete sem dúvida a Arcesp ter essa postura do outro lado foi interessante eu tive a oportunidade de conversar com os colegas da Sabesp e eles estiveram conosco outro dia e estavam comentando não, nós vamos fazer assim nós vamos fazer assim a tarifa, a estrutura aí eu falei você já conversou com a Arcesp? não, não, não ainda não eu falei não você tem que ir lá conversar também porque o que acontece o que não pode acontecer pensa, se coloca no lugar do regulador que hoje tem a competência de aprovar não dá para você mandar coisa por e-mail para ele 24 horas antes da data limite para entrar em vigor e aí achar que o cara só vai chancelar ali a proposta feita pela empresa então é interessante isso porque eu acho que assim tem essa disposição da Sabesp tem a disposição da Arcesp mas ainda precisa achar um um modo desoperante um pouco mais ameno porque foi interessante a gente teve discussões ótimas outro dia com a turma da Sabesp e aí na hora eu falei vocês já falaram isso com a Arcesp não, não ainda não fomos lá não, mas tem que ir porque se você deixa para a última hora aí o cara se sente desprestigiado mas peraí quem aprova hoje sou eu então não adianta vir aqui 3 dias antes e cobrar olha eu preciso desse reajuste para a semana que vem senão a Sabesp não vai ter como pagar a conta de energia não dá para fazer isso então eu acho que a gente está nessa fase de ajuste o espírito de colaboração acho que existe das duas partes acho que essa sugestão como você deu de se dedicar ainda mais no momento de crise para questões que são mais importantes e que estão aí para ser resolvidas que afetam mais a vida das pessoas então eles estão inconscientes mas o modo operante eu percebo que ainda é um pouco frágil fica aquela discussão não, mas isso eu mando para quem? mas é um ofício para o presidente? é de presidente para presidente? é do diretor? mas não é possível quer dizer, senta lá conversa então tem ainda um pouco eu acho que de sei lá, quebrar o gelo conseguir aí melhorar essa essa relação e porque você ainda tem toda a dúvida essa postura a gente já visualizou também da Arcesp querendo fazer prevalecer às vezes põe uma coisa que não é tão relevante mas briga por aquele ponto para mostrar que ela tem alguma autoridade acho isso meio natural dos órgãos novos e a gente acompanha muito isso você vê hoje a discussão da Petrobras muita gente cobrando e a ANP não viu nada disso esses anos todos o regulador não participou e aí coloca a conclusão mas não dá para regular a Petrobras mesmo é um pouco o que as pessoas falam não dá para regular a Sabesp enfim acho que assim dá, lógico você também não vai achar que você vai deter o conhecimento no mínimo detalhe mas é um processo ainda não está maduro o suficiente Carlos da Sabesp aproveitar que tem duas ex-diretoras da Arcesp mas são três assuntos dois um sobre a agência local a questão do prefeito que deseja ter sua agência local mais para efeito de provimento de cargos para os provimento de cargos e coisas do gênero do que para efeito de melhoria do serviço um outro assunto correlacionado ao caso de mais de uma agência no caso da da área de influência da empresa no caso da Sabesp ela tem a Arcesp como grande agência mas há municípios que estão desejando formar já formaram já delegaram o serviço para uma agência digamos na área do PCJ como o caso da Ares e as questões de uniformidade das normas regulatórias ou seja no caso de ter mais de uma agência seria necessário que essas agências conversassem porque a empresa no caso do prestador ele não tem condição de prestar informações diferentes para áreas contíguas digamos um prefeito deseja receber porque ele trabalhou na área de refrigerantes e bebidas quer receber em hectolitro e o outro quer receber a informação em metro cúbico ou em litro ou em coisas que o valha a empresa não tem condição de fazer prestar essas informações adaptar seus sistemas computacionais para fazer essas informações não a um custo razoável e uma terceira um terceiro assunto né respeito a taxa de regulação muitas muitas das das dos prefeitos desejam criar suas agências regulatórias e tipo estabelecer suas suas taxas de regulação um determinado percentual fixado quando na verdade a lei a lei diz que a taxa de regulação ela deve ser proporcional ao serviço que vai ser prestado então primeiro ele ele primeiro tem que montar a agência tem que gastar tem que contratar a gente depois ele faz o plano de dizer o que ele vai fazer a orça aquele custo e depois aí estabelecendo esse custo para ser repassado total ou em parte para a empresa seriam essas as questões mais que eu tenho visto e gostaria de dividir ou de ver você se manifestar desculpa você pode só retomar a primeira que eu peguei a segunda a terceira agência local agência local quando o prefeito ele tem um desejo de ter sua agência muito menos por uma questão de melhoria do serviço mas mais para ele ter aí uma quantidade de cargos para ele dar provimento isso é complicado o poder para fazer isso ele tem deixa eu só aproveitar então doutora Fernanda por favor ela já foi descoberta então aqui a Fernanda Meirelles também trabalhou conosco na Arcesp na secretaria e está aqui conosco vai seguir com a gente agora no período da tarde mas o Carlos eu acho assim a dificuldade é que o prefeito tem de fato a medida que foi reconhecido que ele é o titular do serviço e ele foi eleito pela população então supostamente aí as pessoas estão pactuando com aquilo que tem isso quer dizer a gente não concorda muitas vezes você acha um absurdo essa questão de arranjar cargos para colocar aí pessoas vamos dizer não qualificadas para aquela função é uma questão que a gente vê com certa dificuldade mas acontece mesmo então é difícil da gente conseguir controlar isso o que eu acho que tem no limite é que a agência é um órgão técnico e quando você vai aprovar uma lei se ele for fazer agência municipal por exemplo ele vai ter que aprovar uma lei vai ter que explicar quantos cargos ele vai ter então ele vai ter uma área econômica financeira uma área técnica uma área de ouvidoria então você tem e muitas dessas áreas elas exigem um conhecimento técnico específico senão não serve para nada quer dizer ele vai botar ali por exemplo na área de tarifa uma pessoa sem nenhum conhecimento mais detalhado mas que pode fazer pode deturpar o instituto pode e ele tem o poder legal é o poder concedente ele que faz o convênio então ele pode tanto formar a agência dele local por isso que a gente brincava na época eu estava conversando conversava com a Fernanda eu falei eu acho que para a Sabesp interessa muito fortalecer a Arcesp a Arcesp é o melhor problema dela entendeu então assim é muito mais difícil porque a sua segunda questão de fornecer em ectolitros é isso? e é dificílimo agora o problema é esse ele põe lá como condição lógico você pode arguir de repente até judicializar que aquilo não faz sentido principalmente que aquela informação vai gerar um custo para ser implantado que não é uma informação relevante que faça sentido você pagar para ter isso mas é de novo quer dizer se ele justifica que aquilo é importante para ele ele vai lá ficar pegando no seu pé e aí não me preocupa tanto a questão ele vai te obrigar você pode recorrer pode discutir isso mas o problema é que ele pode prescindir de você então ele pode do regulador ele fala não quero mais a Arcesp crê a minha e a minha presta todos os serviços e explica em ectolitros e aí você está complicado entendeu porque aí se você quer continuar prestando o serviço lá você vai ter que conversar não estou dizendo que vai ter que aderir mas você vai ter que negociar isso com ele explicar então tem uma dose aí de negociação de paciência muito grande por isso de novo quanto mais forte a gente conseguir fazer na agência estadual e a ideia do estado na época de criar Arcesp foi isso pelo amor de Deus eu ficar com 365 normas diferentes eu não tenho como dar conta disso então vamos ficar com uma só duas, três você ainda consegue mas sem vamos supor não sem normas diferentes a gente não tem condição de colocar e a taxa de novo é a mesma questão você tem toda razão ele tem que montar um plano de ação explicando eu vou ter dois diretores três superintendentes cinco técnicos salários até porque como ela é uma autarquia os salários vão estar disciplinados em lei e aí ele vai ter que fazer a sua projeção isso vai gerar tanto então a taxa de regulação é tanto o que a gente vê no geral não é tanto isso o que ele faz ele pega como referência outras taxas de regulação faz um pouco de trás para frente até porque é difícil fechar a conta mesmo num município pequeno isso fica bem difícil então muitas vezes ele fala olha aqui a Ares cobra tanto a Arcesp cobra tanto a agência de Guaratinguetá cobra tanto a de Mauá cobra tanto e aí ele faz meio que uma pesquisa de preços para colocar os seus valores e não tem uma fiscalização maior em cima disso eu pelo menos não conheço não sei se você quer complementar alguma coisa acho que é mais isso Oi Carlão tudo bem? não eu só queria lembrar que acho que tem uma coisa que é difícil para a empresa se adaptar e o que der para uniformizar é bem-vindo mas acho que assim como a Carla eu acredito muito no diálogo e na tecnicidade dessas discussões tem coisas que dá para convencer racionalmente tem outras que não dá e aí eu lembro um pouco o exemplo das prestadoras privadas a Odebrecht Ambiental hoje ela tem quantas concessões no país? não sei mas imagino que tem umas 15, 20 que são municipais fora algumas parcerias ela teve que se adaptar um a um às vezes ela deve ter alguns relatórios que é só o município de Blumenau que faz e ela tem uma pessoa ali alocada para isso e ela deve ter tentado dialogar para uniformizar aquilo em parâmetros mais razoáveis um tantão ela conseguiu um tantão ela não conseguiu então também é o ônus que a BESP carrega por ser do tamanho que ela é ela tem bônus nisso mas ela vai ter que engolir alguns sapos e respeitar o poder legítimo do prefeito de fazer algumas exigências algumas com sentido outro a ser sentido o mercado privado se adapta a isso e acho que a SABESP também consegue Dário engenheiro da TA existe alguma vedação legal para que o Estado edite leis que façam a uniformização das diretrizes dessas agências no Estado de São Paulo por exemplo eu contei oito um pouco da dúvida do colega o Estado não poderia fazer essa uniformização então eu acho que a priori a priori grosso modo não se ela entrar no detalhe da forma porque vamos lá cada ente da federação tem competência para legislar sobre os serviços públicos prestados dentro da sua então assim nem rodovia a gente teve recentemente essa discussão até hoje nos jornais a questão da cobrança do eixo suspenso dos caminhões então a presidente da república sancionou uma lei que permite não cobrar por eixo suspenso uma determinada condição e também só para dar um exemplo para a gente depois trazer para saneamento mas também permite um sobrepeso eu que não sou da área de engenharia eu fico enlouquecida com essas coisas mas eu acho tão absurdo permite que você tenha um sobrepeso de 10% em cada eixo eu fico pensando alguém ligou para a Volvo para a Scania para perguntar se podia porque o cara fez o alemão fez um manual de instruções não é possível que por uma lei do Congresso Nacional Brasileiro você possa ter 5% e agora 10% de sobrepeso e ok mas enfim ela fez essa lei e a gente está nessa discussão se se aplica a São Paulo ou não então qual que é a discussão quando você está falando dessa questão do sobrepeso como isso é uma norma de trafegabilidade é competência da União então vai se aplicar a priori a gente por mais absurdo que isso pareça se ninguém questionar judicialmente a gente vai ter que permitir aqui em São Paulo também um sobrepeso de 10% em cada eixo em compensação a questão do eixo suspenso ela entrou bem na esfera da forma de prestação do serviço público e aí a Constituição também permite olha cada ente vai regular a forma de prestação do serviço público no seu território na sua competência e aí que é o problema que você tem esse nível de detalhe como o exemplo que o Carlos deu é muito específico do município ele é o titular em tese ele pode legislar sobre isso e eu não então se a gente conseguir falar talvez de normas mais genéricas não sei o que a Fernanda acha diretrizes você talvez até consiga uma saída para o Estado editar alguma coisa mas dizer que você homogeneizou vamos dizer assim vale essa certamente não porque se ele é o titular ele tem competência para editar o máximo que você pode fazer é isso não então vamos delegar para o Estado a gente cria uma agência estadual e essa agência estadual edita normas então a gente contou com isso mas aí no espírito de colaboração e não de obrigação então é certamente isso olha as normas tem que ser homogêneas isso eu entendo que não é possível mas às vezes algum aspecto você possa dizer que isso está ligado a uma política estadual de saneamento linkar com algum dispositivo talvez você consiga mas essas especificidades que nem aquele comentou certamente não dá o difícil é que o prefeito em geral ele não vai discordar das diretrizes certo até porque diretrizes em geral são coisas que ainda mais hoje já está meio que comumente aceito o problema é que ele vai pegar no seu pé que ele vai dizer o seguinte olha não aqui no meu município essa béssima demora muito para reparar o pavimento então aqui eu exijo a gente teve essa discussão que se repare o pavimento sempre em 24 horas não pode ser mais que 24 horas e olha tem que me avisar antes porque eu lembro que teve um caso específico também azar a gente às vezes tem o município tinha acabado de fazer a pavimentação da avenida principal e essa béssima avisadamente foi lá e aí moveu de um lado para o outro fez um pano esquisito aqui ficou um horror ele tinha razão na reclamação demorou ele recebeu um monte de críticas dos munícipes então o ponto dele era esse e esse é super específico não dá para baixar uma diretriz olha as empresas prestadoras não precisa ser essa béssima empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento no estado de São Paulo tem um prazo de até sei lá quatro dias para solucionar vazamentos ou para repor pavimento e tal isso não dá para encaixar em diretriz então essas questões que são críticas para o prefeito elas são mais específicas e aí ele tem autoridade o que você tem é como contrapor como a Fê falou é falar prefeito mas isso não faz sentido isso vai custar mais caro eu vou ter que subir a tarifa para o seu município em transportes a gente faz muito isso os prefeitos vêm pedir olha eu quero um acesso aqui eu quero um viaduto lá eu preciso de um retorno aqui aí você fala lógico não tem problema nenhum vai custar mais tanto eu vou dizer para os munícipes que a tarifa que já é alta subiu mais 10% por conta dessas obras ok ah não aí não ok então é tentar pegar um pouco por aí falar olha isso vai sair mais caro no fim do dia é a única forma que eu vejo sou aaron do departamento financeiro dentre as exigências da união através do ministério das cidades eles pedem que seja instituído um controle social e não entra em maiores detalhes a Sabesp por meio do contrato de concessão e prestação de serviço delega essa responsabilidade ela como prestadora de serviço tem a responsabilidade e delega a Arcesp tudo bem escrito bem redigido mas a dúvida vem no seguinte aspecto todo recurso que é oriundo do PAC tem nos agentes financeiros uma obrigação de auditar se a Sabesp está em cumprimento com todas essas exigências da união dentre elas esta do controle social eu queria saber como que a gente pode evidenciar que o controle social está sendo feito porque tem alguns municípios que tem a audiência pública para alguns aspectos algumas definições específicas mas tem municípios que nem existe eu queria saber o que é o controle social como é que se dá isso como é que vocês estão fazendo isso obrigado olha eu desconheço um conceito uniforme ou legalmente estabelecido de controle social e de certa forma eu dou graças a Deus por isso porque é muito difícil quando se pensou no controle social a gente lembra de ter visto os primeiros esboços daquele projeto de lei o primeiro que eu mostrei que tinha lá mais de 90 artigos ele falava bastante do controle social e aí ele descia nos mínimos detalhes que a gente até achou que isso extrapolava a competência da união quer dizer isso era uma diretriz é controle social tem que ter a participação popular como vai ser isso vai ser no âmbito dos estados e municípios e aí você tem uma divergência que aparece aí vez ou outra por exemplo ao meu modo de ver você fazer audiências e consultas públicas você respalda que de fato a sociedade está participando está dando suas opiniões você está atendendo esse dispositivo aí do seu contato de financiamento tem gente que fala não olha além disso tem que ter um conselho a turma adora conselho não tem que ter o conselho municipal do controle social do saneamento no bairro de Itaperinha e aí assim se for entrar nesse nível de detalhes a gente não vai cumprir nunca não tem como então felizmente como não tem um conceito tão estabelecido na medida em que você tenha por exemplo consultas agências públicas executadas pelo regulador ou se for alguma política pública do município também por ele no caso acho que a gente não precisa fazer do município acho que basta fazer pelo órgão regulador que está responsável por isso eu acho que é suficiente mas o que você percebe lembra que no começo da aula a gente começou a falar do Planasa a gente lembrou que o Planasa existiu o Planasa também tinha questões desse tipo porque vamos ver eu tenho um recurso um determinado recurso eu tentei aprovar uma lei detalhando como eu queria que fosse o serviço de saneamento no Brasil a União tentou aí todo mundo falou não olha aí você está exagerando você está extrapolando a competência de estados e municípios é ilegal esses dispositivos não tem respaldo aí você fala ok então tá bom então faço uma lei só de diretrizes mas aí eu uso o que eu tenho de mais valioso eu tenho dinheiro então para acessar os meus recursos aí não está na lei mas aí eu quero isso, isso, isso porque está dentro da minha política pública de saneamento então a União não foi feliz em inserir uma série de dispositivos na lei mas a gente vê que algumas questões permaneceram para você poder acessar os recursos federais e essa fórmula não é nova não é recente essa fórmula vem lá desde o Planasa o Planasa também você tinha que constituir uma companhia estadual quer dizer você não tinha como acessar recursos se você não respeitasse aquele script e eles estão colocando aí então assim eu acho que a gente não tem problemas na medida em que a gente consiga demonstrar e tem de fato um número grande nas questões relevantes você tem audiência pública e consulta pública mesmo essas normas por exemplo essa norma da tarifa de contingência recente teve audiência pública discussões importantes com associações PROCON tudo mais então acho que a gente está me sinto confortável de a gente estar respeitando mas de fato eu acho que essa sua uma certa angústia alguém pode dizer que eu não estou respeitando porque como não tem um conceito tão claro alguém pode arguir que não o controle social é ter um conselho dos habitantes do bairro ou de não sei o que eu acho pouco efetivo o problema é esse do conselho mas alguns municípios tem mesmo a Sabesp tem que repassar quando firmou o contrato de programa em alguns casos foram constituídos conselhos municipais de saneamento para quem foi repassado algum tipo de recurso em São Paulo propriamente tem enfim você pode até alegar olha já tem um conselho e esse conselho é que acompanha tem o controle das atividades da Sabesp até porque muitas vezes esses conselhos tem além da prefeitura participação mais ampla de alguma forma da sociedade então aí eu acho que você fica bem respaldado mas para mim audiência de consulta pública é suficiente não vejo a necessidade mesmo dessa questão do conselho mas do que eu me recordo a turma queria insistir muito nisso todo lugar tem que ter conselho todas as decisões tem que passar por conselho então mas aí fica muito burocrático fica difícil eu sou a Camila eu trabalho com processos comerciais e eu queria saber o seguinte está estabelecido com o que que a o regulador a Arcesp no caso o que que ela deve fazer com recursos provenientes de multa e como que presta contas disso e eu também uma segunda questão eu não vejo muito a gente usar os termos de ajustamento de condutas até em algumas discussões a gente já levantou essa questão isso é possível não é internamente na Sabesp a gente pouco levanta e também nunca ouviu uma proposta do outro lado e talvez seja a pouca maturidade nossa na relação mas ainda não vi isso é possível usar o ataque se usa muito o ataque pela Arcesp nos outros setores regulados o de energia elétrica é um pouco mais difícil porque ele sobe para anel mas em gás isso é uma uma prática tem uma dificuldade no caso da Sabesp que são os valores das multas que são muito baixas porque os contratos que foram feitos da Sabesp o município estabeleceu um limite de multa muito inferior ao que se tem nos outros setores e aí como você acaba discutindo os processos caso a caso processo a processo 400 reais aqui 39 ali 5 mil reais ali você não consegue fazer nenhum ataque que seja justificável no sentido de isso vai reverter no investimento novo de melhoria de qualidade que é quando você tem um ataque de 10 milhões por exemplo na área de de gás você consegue reforçar o encanamento que estava com problema você consegue chegar até um bairro que uma cidade não enfim chegar quando os valores são muito pequenos é difícil talvez isso exigiria acumular um um débito acumular uma inadimplência e para a partir disso fazer alguma coisa mais mais relevante a sua primeira pergunta foi sobre o valor de multa a multa do ponto de vista legal ela é receita da Arcesp ponto não tem maior regulamentação sobre isso então o valor da multa ele entra no caixa da Arcesp e ele é disciplinado como qualquer outro recurso da Arcesp inclusive a taxa de fiscalização o orçamento da Arcesp porque tem uma outra ferramenta de controle social que são os conselhos de orientação de energia e gás e conselho de orientação de saneamento básico que esses são compostos por representantes dos sindicatos de trabalhadores das prestadoras das prefeituras de PROCON é um conselho bem multifacetado todo o orçamento da Arcesp seja o orçamento previsto seja a prestação de contas do ano anterior é levado para discussão nos conselhos de orientação então tem um grau maior ou pelo menos tem espaço para ter uma discussão orçamentária além disso o balanço de receita execução todas as contas são publicadas anualmente na Arcesp então acho que teve um esforço nesses primeiros anos de transparência que vale a pena dar uma fuçada no site porque tem os relatórios de execução orçamentária mas não tem nenhum tratamento o que a Arcesp começou a promover foi sugerir aos prefeitos que ao delegar os serviços de saneamento para a Sabesp e de regulação para a Arcesp eles criassem um fundo municipal e previssem que os valores da multa seriam revertidos para esse fundo municipal então acho que isso pode ser uma coisa muito bacana alguns municípios já tem porque gera um caixa para o município fazer alguns serviços relacionados ao serviço de saneamento mas que não sejam serviços de saneamento então facilita um pouco a vida de todo mundo gera um conforto para a Arcesp dela não ser acusada de que está aplicando multa desnecessária para reforçar a caixa porque aí o dinheiro não vem para ela enfim você afasta qualquer tipo de sensação de conflito de interesse sabe então isso é uma coisa que a gente propôs a gente fez um um regulamento eu estou falando a gente mas eu saí da Arcesp há um ano e meio dois de sugestões para as prefeituras de postura nessa negociação com a Sabesp e esse era um ponto central cria um fundo municipal prevê que a gente repasse os recursos da multa para vocês e nos livre desse abacaxi porque o valor da multa para a gente é mais abacaxi do que reforço de caixa Oi meu nome é Caroline sou do departamento de controle e acompanhamento ambiental e o que eu queria colocar é uma dificuldade que a gente encontra a Sabesp ela é regulada e fiscalizada por diversos entes então temos a CETESB tem o DAE tem o Ministério Público tem a Arcesp etc e o que a gente percebe em algumas situações as exigências que são solicitadas ou são feitas pela Arcesp elas acabam sendo mais restritivas do que a dos próprios órgãos fiscalizadores no meu caso seria a CETESB e aí o que acontece ao invés de melhorar a qualidade de serviço acaba sendo mais um dificultador eu queria que você comentasse um pouco como resolver ou minimizar esse conflito obrigada quer fazer outra pergunta? já está aí? pode passar então primeiro primeiro depois a pergunta Caroline a gente comentou isso um pouco antes e regulação o assunto regulação existe independente da agência reguladora então tem diversos entes que tratam dos assuntos dentro da sua esfera de competência então a regulação ambiental é um deles e a CETESB desempenha aqui em São Paulo esse papel o que me parece é que assim quando o assunto for estritamente ambiental a questão aí o dispositivo seja principalmente se for não sei se você está falando de algum exemplo que tem uma resolução da CETESB tem alguma coisa mais específica mas até me parece que prevalece dentro de uma esfera de um assunto seja extremamente ambiental até prevalece a norma da CETESB até em detrimento até de algo que a Arcesp tenha dito então precisaria ver só a correlação de um com o outro e aí até me parece que é uma das oportunidades como a gente estava comentando antes levar isso para o regulador então assim olha aqui não faz sentido então estou imaginando o órgão que é incumbido legalmente de tratar da questão do meio ambiente me deu sei lá um prazo mais longo para cumprir ou me colocou que o meu parâmetro é X e vocês estão querendo um parâmetro mais restritivo de colocar isso para eles até porque para a própria Arcesp não interessa porque num confronto desses entre duas normas e aí uma mais específica da sua esfera de atuação é que nem se fosse uma questão por exemplo financeira não adianta a Arcesp pedir para a Sabesp um detalhamento financeiro que de repente distoie de algo que a CVM impõe eu quero que você publique o seu balanço tal tempo aí a Sabesp vai dizer não mas a regulação financeira então a CVM me impõe uma determinada condição e ela vai respeitar a CVM então aí eu acho que é oportunidade temos um passarinho na sala temos uma oportunidade aí de levar isso para a agência e tentar arredondar acho que isso faz todo sentido por favor Oi bom dia nossa está ruim aqui Adalberto engenheiro civil patrimônio uma pergunta sempre sempre foi uma grande dúvida nossa principalmente na parte de controle patrimonial justamente nos contratos de programa a parte dos ativos que compõem ou não os bens do poder concedente então começam-se as regras as grandes regras tínhamos primeiro que só faz parte do município os ativos voltados para o serviço final água e esgoto e que fossem adquiridos após a assinatura do contrato então isso era uma regra que nós tínhamos de início lá no início só que nós começamos a perceber que não era só essa regra eu poderia ter várias situações eu poderia ter os bens anteriores também podem fazer parte caso entre no fluxo de caixa os ativos administrativos caso combinado o contrato também fazem parte ou seja você percebeu que o nível de controle interno acaba aumentando significativamente e a gente fica sem uma definição ah legal mas agora vamos fazer o seguinte vamos assinar um novo contrato ah então vamos fazer o seguinte vai ser só os ativos agora e cria uma nova regra vai ser só os ativos que entraram depois e os antes até tal ou seja a gente fica meio à mercê de qual que é a regra para a elaboração de um contrato de programa e outra coisa também que foi muito tempo dúvida é a movimentação desses ativos entre municípios porque uma coisa que é comum na empresa nós temos uma premissa nós temos que coletar esgoto distribuir a água lá no município não podemos parar a operação só que muitas vezes eu tenho um bem em estoque no município e ele quebra no outro que eu não tenho uma reserva então por muito tempo vendeu-se a ideia de que eu não posso transferir porque esse bem é do município agora já veio uma outra teoria aqui desde que esse ativo seja rastreável e que eu não influencie na operação do outro município eu posso levar esse equipamento vocês entenderam a quantidade de regras que entraram e ainda assim são dúvidas até hoje na operação a Arcesp o que ela pode agora nesse quesito assim nem sei se seria o caso mediar a redação do contrato a definição de regras para tentar deixar mais fácil o controle senão a gente acaba tendo mais controle interno do que fazer na própria operação de sistema Adalberto vamos comentar e a Fê estava lembrando aqui tem uma norma de contabilidade regulatória que a gente pode levar em conta o que você está colocando faz muito sentido você vê como uma coisa é o âmbito das ideias da norma outra coisa é o mundo real por isso que a gente tem que ir conversando a lei de concessões ela sempre falou os bens aqueles necessários ao serviço eles tem que retornar ao poder concedente então assim a diretriz era essa tá bom aí você entra no mérito mas o que é necessário ao serviço então assim não é necessário o prédio da sede então a sede estou imaginando da Sabesp em Lins não vai retornar mas a ETA a tubulação a ETA a elevatória vão todas retornar quando você está falando de bens imóveis eu acho um pouco mais fácil os imóveis acho mais tranquilo aí você vai para os móveis então assim aquele ativo o veículo que você usa para a inspeção da sua rede e aí certamente você não usa ele só num município e a hora que você for calcular o custo dele em tese ele vai estar rateado entre vários municípios então por conta disso que se começa a trabalhar e aí com um agravante que é o que eu comentei um pouco mais cedo hoje a lei 11.445 determinou até por ser a turma muito crítica ao modelo de subsídio cruzado que a gente tinha que fazer um custo específico por serviço em cada município é uma tarefa eu acho a grande dificuldade você chegar nesse nível de detalhamento e aí vem as normas de contabilidade para você tentar se aproximar ao máximo possível sem a pretensão eu não acredito que a gente vai conseguir esgotar tudo mas para você estabelecer critérios de rateio quer comentar? eu acho que isso é enfim é um rescaldo que a gente vai ter convido durante muito tempo de ter passado por uma administração de um sistema de administração conjunta a Sabesp é uma empresona que atua nessa região inteira por uma visão que a discussão de municipalismo de retomar a titularidade municipal impôs de que cada relação em cada município é um contrato e essa é uma dificuldade que passa por N partes da regulação porque a prioridade número 1 para uma boa regulação é você ter boa informação você ter dados acumulados no tempo auditados corretos para você tomar decisões de uma forma informada quer dizer vou impor 10 metros de coluna de pressão o que isso significa? a gente já está assim não está assim precisa de mais investimento precisa de menos investimento e a gente entra num setor em que essas informações ou não existiam ou não existiam numa qualidade ou não existiam de uma maneira uniforme que te permita comparar um prestador com outro aquele mapa que a Carla colocou da quantidade de prestadores a quantidade de agências reguladoras toda vez que você tenta fazer algum tipo de regulação comparativa quais são os parâmetros de eficiência se cada um trata a informação de uma forma você não consegue lidar com aquilo e na parte quando você falou sobre patrimônio eu falei pobre moço nessa parte de ativo o fato é que ninguém sabe muito vou dar uma péssima notícia para você que agora em janeiro ou fevereiro foi aprovado o estatuto da metrópole que é um negócio que a Sabesp todo mundo trabalha vai ter que parar para pensar também o que eu faço com esse negócio que agora cria uma instância que não é nem estadual nem municipal é o estatuto da metrópole muita gente muito boa e competente parou para pensar sobre esse assunto acho que um bom exemplo é o contrato da Sabesp com o município de São Paulo que foi super pensado super discutido e um grande avanço para o setor conseguir ter esse acordo e se você for olhar a parte de reversão de ativos não foi bem disciplinada tipo vamos empurrar esse assunto com a barriga e uma hora a gente vai ter que decidir isso para frente acho que o manual de contabilidade regulatória que a Arcesp aprovou em 2013 pretende ajudar um pouco nisso e estabelece critérios de como é que você rateia o custo entre municípios de infraestruturas que são ainda que imóveis mas que sejam usadas por mais de um mais enfim teremos uns anos pela frente com questões não resolvidas ok gente então acho que é isso liberado para o almoço tá bom obrigada